Inscreva-se no canal para apoiar esse projeto. Leitura ao alcance de todos, independente das limitações físicas. Audiolivro, O Enigma de Andrômeda. Autor, Mikael Christon. Agradecimentos. Este livro descreve os cinco dias da mais grave crise da história científica americana. Tal como sucede na maioria das crises, os acontecimentos que envolveram a espécie Andrômeda constituíram um complexo de precaução e insensatez, inocência e ignorância. Quase todos os que estiveram envolvidos nesses acontecimentos tiveram os seus instantes de grande brilho, bem como momentos de inacreditável estupidez. Tornar-se, portanto, impossível narrar os fatos sem ofender alguns de seus participantes. Entretanto, creio ser importante o relato dos fatos. Este país possui a maior organização científica de toda a história da humanidade. Continuamente fazem-se novas descobertas, muitas delas com importantes implicações políticas ou sociais. No futuro próximo poderão surgir novas crises do tipo de Andrômeda. Acredito, portanto, ser útil colocarmos o público a par da maneira como surgem as crises e como elas são enfrentadas. Ao pesquisar e relatar a história da espécie Andrômeda, contei com o auxílio generoso de inúmeras pessoas que compartilhavam o meu ponto de vista e que me encorajaram a narrar os fatos com exatidão e detalhes. Quero apresentar meus agradecimentos aos participantes do projeto Wildfire e da investigação da assim chamada espécie Andrômeda. Todos eles concordaram em me receber e com muitos deles as minhas entrevistas prolongaram-se por dias. Além disso, tive a oportunidade de consultar as transcrições de seus depoimentos arquivados em Arlington Hall, subestação número 7, somando mais de 15 mil páginas datilografadas. Esse material, reunido em 20 volumes, constitui a história completa dos acontecimentos que se desenrolaram em Fletrack, Nevada, conforme o relato de cada um dos participantes. Dessa forma, tive a oportunidade de utilizar os seus pontos de vista individuais ao elaborar um relato conjunto. Tratar-se de uma narrativa um tanto técnica, detendo-se nos problemas complexos da ciência. Sempre que possível, procurei explicar os aspectos científicos, os problemas e as técnicas. Evitei a tentação de simplificar demasiado tanto as indagações quanto as soluções, e assim, caso o leitor seja por vezes obrigado a lutar com uma passagem contendo detalhes técnicos, peço desculpas. Tentei, igualmente, captar e transmitir a tensão e agitação dos acontecimentos que se desenrolaram naqueles cinco dias, pois há um drama inerente na história de Andrômeda e se esta é uma crônica de erros estúpidos e letais, é também uma crônica de heroísmo e inteligência. MC Cambridge, Massachusetts Janeiro de 1969 Dia 1 Contato 1 A região das fronteiras perdidas Um homem com binóculo Foi assim que começou, com um homem parado junto à estrada, numa elevação de onde se descortinava a vista sobre uma pequena povoação do Arizona, numa noite de inverno. O tenente Roger Chan deve ter encontrado dificuldade em manipular o binóculo. O metal estaria frio, e ele se sentiria desajeitado em seu casaco de pele e suas grossas luvas. Sua respiração, em contato com a atmosfera iluminada pelo luar, embaçaria as lentes. Seria forçado a interromper-se para limpá-las frequentemente, usando um dedo enluvado e rígido. Não poderia avaliar a inutilidade desse ato. O binóculo era inútil na tentativa de examinar aquela cidade e desvendar seus segredos. Ficaria espantado se soubesse que os homens que finalmente conseguiram fazê-lo usaram, para tal, instrumentos um milhão de vezes mais possantes do que um simples binóculo. Há algo de triste, tolo e humano na figura de Chan, recostado numa pedra, sobre a qual apoiava os braços, segurando o binóculo junto aos olhos. Apesar de desajeitado, o binóculo ao menos seria reconfortante e familiar em suas mãos. Aquela seria uma das últimas sensações familiares antes da sua morte. Podemos imaginar e tentar reconstituir o que aconteceu desse momento em diante. O tenente examinou a cidadezinha lenta e metodicamente. Pôde ver que ela não era grande, com apenas uma meia dúzia de construções de madeira distribuídas ao longo de uma única rua principal. Estava envolta na quietude, sem luz, sem atividade, sem qualquer som que fosse trazido pelo vento suave. Desviou sua atenção do povoado para os morros circundantes, os quais eram baixos, poeirentos e áridos, com vegetação raquítica, percebendo-se aqui e ali uma iuca murcha em meio à neve. Além daqueles morros, ao longe, estendia-se a vastidão plana do deserto de Mojave, enorme e desprovido de trilhas. Os índios o denominavam de região das fronteiras perdidas. O tenente Chan verificou que tremia com o vento. Era fevereiro, o mais frio dos meses, e já passava das 22 horas. Voltou pela estrada acima em direção ao furgão Ford Econovan, com sua grande antena rotativa ao alto. O motor trabalhava suavemente, e era esse o único som audível. Abriu a porta traseira e subiu fechando-a atrás de si. Foi envolvido por uma luz vermelha, destinada a evitar o ofuscamento ao sair do veículo. Sub aquela luz vermelha, os instrumentos e o equipamento eletrônico tinham um brilho esverdeado. O soldado Lewis Krenn, técnico em eletrônica, encontrava-se dentro do furgão, usando também um pesado agasalho. Debruçava-se sobre um mapa, fazendo cálculos e consultando de quando em quando os instrumentos que tinha diante de si. Chan perguntou a Krenn se ele estava certo de terem chegado ao ponto, Krenn confirmou. Os dois homens estavam cansados, haviam dirigido o dia inteiro, provenientes de Vandenberg, em busca do último satélite scope. Nenhum dos dois sabia grande coisa a respeito dos scoops, além do fato de que se tratava de uma série de cápsulas secretas, com a finalidade de analisar as camadas superiores da atmosfera, regressando em seguida. Chan e Krenn eram encarregados da recuperação das cápsulas depois da sua aterrissagem. Para facilitar sua recuperação, os satélites eram equipados com dispositivos eletrônicos que começavam a emitir sinais sonoros ao baixarem a uma altitude de oito quilômetros. Esta a razão para a grande quantidade de equipamento rádio-direcional no interior do furgão. Basicamente, ele efetuava sua própria triangulação. Em linguagem militar, aquilo era conhecido como triangulação unitária que, apesar de lenta, mostrava-se muito eficiente. O sistema era bem simples, o furgão detinha-se e determinava sua posição, registrando a potência e a direção da onda de rádio proveniente do satélite. Isso feito, dirigia-se no rumo mais provável, percorrendo uma distância de 30 quilômetros. Então, detinha-se novamente, estabelecendo novas coordenadas. Dessa forma, era marcada uma série de pontos da triangulação, e o furgão prosseguia em direção ao satélite através de uma trajetória em zigue-zague, detendo-se a cada 30 quilômetros, a fim de corrigir os possíveis erros. O método era mais lento do que poderia obter com a utilização de dois veículos. Entretanto, era bem mais seguro. O exército era de opinião de que dois furgões numa área serviriam para despertar suspeitas. Durante seis horas, o furgão viera aproximando-se do satélite Scope. E agora já haviam quase chegado. Crane bateu nervosamente com um lápis no mapa e anunciou o nome daquela cidadezinha ao pé da montanha, Piedmont, Arizona. População, 48 habitantes. Os dois homens riram diante dessa informação, se bem que intimamente estivessem preocupados. O ponto previsto para a chegada, determinado por Vendomberg, situava-se a 18 quilômetros ao norte de Piedmont. Vendomberg estabelecerá esse ponto com base em observações do radar e trajetória fornecida pelo computador 1410. As estimativas geralmente não apresentavam erros superiores a algumas centenas de metros. Não havia como descrer das informações do equipamento radiodirecional, que indicava o dispositivo sonoro do satélite estar bem no centro do povoado. Chane sugeriu que talvez algum habitante do lugar o tivesse visto descer, ele estaria brilhando com o sol, e talvez o apanhasse, levando-o para Piedmont. Chane desceu novamente do carro, seguido por Crane, tremendo ao ser atingido pelo argélido. Os dois homens juntos contemplaram o povoado. O lugarejo estava calmo, completamente às escuras. Chane observou que tanto o posto de gasolina quanto o motel estavam com as suas luzes apagadas. E no entanto tratava-se do único posto de gasolina e do único motel numa grande extensão. Foi então que Chane notou os pássaros. A luz da lua cheia, ele podia vê-los. Eram pássaros enormes, descrevendo círculos lentos acima das casas, passando com alçambras negras pela lua. Ficou imaginando porque não os notara antes e indagou o que Crane pensava daquilo. Crane respondeu que não sabia. Talvez sejam abutris, acrescentou a guisa de piada. E é isso mesmo o que parecem, disse Chane. Crane riu nervosamente. Sua respiração chiava em contato com o ar da noite. Mas por que haveria abutris por aqui? Eles só aparecem quando há alguma coisa morta. Chane acendeu um cigarro, formando uma concha com as mãos, a fim de proteger a chama do vento. Não disse nada, mas olhou para baixo, em direção às casas. Em seguida, voltou a examinar o povoado através do binóculo, mas não percebeu qualquer sinal de vida ou de movimento. Ato contínuo, abaixou o binóculo e jogou o cigarro na neve fresca, onde a pequena chama se apagou com um chiado. Acho melhor de sermos para dar uma olhada, disse Chane, voltando-se para Crane. 2 Vanderberg A 480 quilômetros de distância, na grande sala quadrada desprovida de janelas que servia como controle de missão para o projeto Scoop, o tenente Edgar Conroy estava sentado com os pés sobre a mesa e uma pilha de artigos de publicações científicas à sua frente. Naquela noite, Conroy se encontrava de serviço como oficial de controle. Ele cumpria essa tarefa uma vez por mês, dirigindo as operações noturnas da turma de elite composta de 12 elementos. Naquela noite, a turma acompanhava os progressos e as informações fornecidas pelo furgão codificado como Keperun, o qual se deslocava através do deserto do Arizona. Conroy não gostava daquele trabalho. A sala era cinzenta, iluminada por lâmpadas florescentes, o ambiente era apenas funcional, o que o desagradava. Não costumava vir ao controle de missão, exceto por ocasião dos lançamentos, quando então o ambiente era bem diferente. Nessas ocasiões, a sala enchia-se de técnicos atarefados, cada qual encarregado de um serviço específico e complexo, todos tensos naquela expectativa fria e característica que precisa de qualquer lançamento de nave espacial. As noites, porém, eram monótonas. Jamais acontecia algo durante a noite. Conroy aproveitava o tempo para pôr a leitura em dia. Sua especialidade era a fisiologia cardiovascular, com especial interesse pelas tensões provocadas por acelerações muitas vezes superiores à da gravidade. Naquela noite, Conroy estava revendo um artigo intitulado Estoiquiometria da capacidade de transportar oxigênio e gradients de difusão com tensões gasosas arteriais aumentadas. Achou-o de leitura lenta e apenas vagamente interessante. Assim, de certa forma, estava desejoso de ser interrompido quando percebeu o clique do alto-falante que trazia as transmissões vocais do furgão de Shan e Crane. Ouviu-se a voz de Shan. Aqui é Keper 1 para Vandaldeca. Keper 1 para Vandaldeca. Está me ouvindo. Câmbio. Conroy confirmou. Estamos a ponto de penetrar em Piedmont e recuperar o satélite. Muito bem, Keper 1. Deixe o rádio ligado. Entendido. Esta era uma das regras da técnica de recuperação, segundo determinava o Manual de Regras e Sistemas do Projeto Scope. Esse manual era uma broxura grossa de cor cinza que se encontrava numa ponta da mesa de Conroy para facilitar a consulta. Conroy sabia que a conversa entre a base e o furgão seria gravada e que mais tarde passaria a fazer parte do arquivo permanente do projeto. Entretanto, jamais descobrirá uma boa razão para esse procedimento. Na realidade, aos seus olhos, a coisa sempre se afigurara como sendo da maior simplicidade, o furgão partia, apanhava a cápsula e retomava. Deu de ombros, voltando ao seu artigo sobre as tensões gasosas, ouvindo apenas vagamente a voz de Chan que informava. Estamos agora dentro do povoado. Acabamos de ultrapassar uma bomba de gasolina e um motel. Tudo está quieto por aqui. Não há sinal de vida. Os sinais do satélite estão ficando mais fortes. Há uma igreja distante meio quarteirão daqui. Não há luzes ou qualquer espécie de atividade. Conroy largou sua leitura. A tensão na voz de Chan era inconfundível. Normalmente, Conroy acharia engraçada a ideia de dois homens adultos que ficavam nervosos ao penetrar num pequeno povoado desértico adormecido. Entretanto, conhecia Chan pessoalmente e sabia que ele, independentemente de quaisquer outras virtudes, era um sujeito literalmente desprovido de imaginação. Era uma dessas pessoas capazes de dormir durante um filme de terror. Assim era Chan. Conroy começou a prestar atenção. Acima da estática podia ouvir o ruído do motor do furgão. E também ouvia a conversa dos dois homens que estavam em seu interior. Chan? Tudo muito quieto por aqui. Crane? Está mesmo. Depois uma pausa, e então... Crane? Tenente? Chan? Sim? Crane? O senhor viu aquilo ali. Chan? Aquilo o quê? Crane? Ali atrás, na calçada. Parecia um corpo. Chan? Você está imaginando coisas. Outra pausa e então Conroy ouviu o furgão parar com um ranger de freios. Chan? Jesus? Crane? É outro, tenente. Chan? Parece morto. Crane? Será que eu... Chan? Não? Fique dentro do furgão. A voz de Chan tornou-se mais alta e mais formal enquanto fazia o chamado. Aqui é Keperun chamando Vandaldeca. Câmbio. Conroy pegou o microfone. Estou ouvindo. O que aconteceu? A voz de Chan estava tensa. Senhor, estamos vendo corpos. Muitos corpos. Parecem mortos? Tem certeza, Keperun? Por Deus! Protestou Chan. É claro que temos certeza. Conroy falou com tom suave. Prossiga em direção à cápsula, Keperun. Enquanto dava essa ordem, correu os olhos pela sala. Os demais doze homens da turma olhavam-no, com um olhar distante, parecendo não vê-lo. Estavam atentos à transmissão. O furgão pôs-se novamente em movimento. Conroy tirou os pés da mesa e apertou o botão vermelho situado no painel. Tratava-se de um dispositivo de segurança que isolava automaticamente a sala do controle de missão. Ninguém, daí em diante, poderia entrar ou sair sem a sua permissão. Em seguida, pegou o telefone, ordenando. Chame o Major Manchek. M-A-N-C-H-E-K. É um chamado oficial. Eu espero. Manchek era o oficial de serviço naquele mês. Era o homem diretamente responsável por todas as atividades do Projeto Scoop no mês de fevereiro. Enquanto esperava, Conroy acomodou o fone no ombro e acendeu um cigarro. Através do alto-falante vinha a voz de Chan que dizia. Não lhe parecem mortos, Crane? Crane? Sim, senhor. Muito colmos, mas mortos? Chan? De certa forma não parecem realmente mortos. É como se estivesse faltando alguma coisa. É estranho. Mas estão por toda a parte. Deve haver dezenas deles. Crane? Como se estivessem indo para algum lugar e caíssem. Tropeçassem e caíssem mortos. Chan? Estão por toda a parte, pelas ruas, pelas calçadas. Outro silêncio, e então o grito de Crane. Senhor? Chan? Deus do céu! Crane? Está vendo? O homem de manto branco, atravessando a rua. Chan? Estou vendo, sim. Crane? Ele está pisando por cima deles como se... Chan? Ele vem em nossa direção. Crane? Tenente, escute, acho melhor dar o fora daqui, se é que permite a minha. O som seguinte foi um grito agudo e um ruído de trituramento. A transmissão foi interrompida nesse ponto e o controle da missão Scoop não foi mais capaz de entrar em contato com os dois homens. 3. Crise? Dizem que Gladstone, ao ser informado da morte de Gordon, o chinês, no Egito, teria resmungado e irritado que o seu general poderia ter escolhido um momento mais propício para morrer. A morte de Gordon lançaria o governo de Gladstone em caos e crise. Um auxiliar teria explicado que as circunstâncias haviam sido especiais e imprevisíveis, ao que Gladstone teria respondido mal-humorado, todas as crises são iguais. Evidentemente referia-se a crises políticas. Em 1885, não havia crises científicas, e na realidade não ocorreriam quaisquer crises dessa categoria nos 40 anos seguintes. Desde então, ocorreram oito de maior importância, duas das quais receberam ampla publicidade. E interessante notar que as duas crises divulgadas publicamente, energia atômica e capacidade espacial, referiam-se à química e física e não à biologia. Isso era previsível. A física foi a primeira das ciências naturais a modernizar-se e a tornar-se altamente matemática. A química seguiu os passos da física, mas a biologia, a criança atrasada, viria bem atrás. Mesmo nos tempos de Newton e Galileu, os homens tinham mais conhecimento sobre a Lua e outros corpos celestes do que a respeito de si mesmos. Somente nos fins da década de 40, as coisas mudariam de figura. O período pós-guerra deu margem a uma nova era de pesquisa biológica, estimulada pela descoberta dos antibióticos. Repentinamente surgiu o entusiasmo pela biologia, atraindo fundos para pesquisas, havendo, em consequência, uma verdadeira torrente de descobertas, tranquilizantes, hormônios esteroides, imunoquímica, o código genético. Em 1953, foi efetuado o primeiro transplante de Rini, em 1958, foram testadas as primeiras pílulas anticoncepcionais. Seus conhecimentos eram duplicados a cada dez anos. Pesquisadores previdentes falavam seriamente em mudanças de genes, controle da evolução, ordenação da mente, ideias essas que dez anos antes não passavam de especulação inconsequente. E no entanto nunca, até então, houverá uma crise biológica. A espécie Andrômeda se encarregaria da primeira delas. De acordo com Lewis Bornheim, uma crise é uma situação em que um conjunto de circunstâncias, anteriormente tolerável, subitamente, por adição de um novo fator, transformasse em algo totalmente intolerável. Se o fator adicional é político, econômico ou científico, pouco importa, a morte de um herói nacional, a instabilidade dos preços, ou uma descoberta tecnológica podem igualmente desencadear os acontecimentos. Nesse sentido, Gladstone estava com a razão, todas as crises são iguais. Alfred Pockham, conhecido e estudioso, fez, em sua análise das crises, Culture, Crisis and Change, diversas observações interessantes. Em primeiro lugar observa ele que toda crise tem os seus primórdios em fase bem anterior à situação atual. Dessa forma, Einstein publicou suas teorias da relatividade em de 1905 a 1915, 40 anos antes do seu trabalho culminar na conclusão de uma guerra, no início de uma nova era e no começo de uma crise. Paralelamente, no início do século XX, os cientistas alemães, russos e americanos interessavam-se pelo problema das viagens espaciais, entretanto, apenas os alemães reconheceram o potencial militar dos foguetes. É, fim da guerra, quando a instalação de foguetes alemães em Peenemundi foi desmantelada pelos soviéticos e americanos, somente os russos deram passos imediatos e decisivos no sentido do desenvolvimento das capacidades espaciais. Os americanos contentaram-se em brincar galhofeiramente com foguetes, coisa que, mais tarde, redundaria na crise científica americana, envolvendo o Sputnik, problemas de educação, míssil balística intercontinental e a lacuna nos mísseis. Puckham observa ainda que uma crise é composta de indivíduos e personalidades específicas. E tão difícil imaginar Alexandre no Rubicão e Eisenhower em Waterloo quanto é difícil imaginar Darwin escrevendo para Roosevelt narrando o potencial de uma bomba atômica. Uma crise é feita por homens que entram nela com os seus próprios preconceitos, propensões e predisposições. Uma crise é o somatório de intuição e pontos cegos, uma mistura de fatos notórios e fatos ignorados. Entretanto, subjacente à singularidade de cada crise, está uma perturbadora semelhança. Uma característica de todas as crises é a sua previsibilidade em retrospecto. Parece haver uma certa inevitabilidade, como se fossem predestinadas. Isto não é verdadeiro em todas as crises, mas ocorre em tantas delas que se torna o suficiente para transformar o mais empedernido historiador em cínico e misantropo. À luz dos argumentos de Puckham, torna-se interessante analisarmos os antecedentes bem como as pessoas que tomaram parte no caso da espécie Andrômeda. Até então, jamais ocorrerá uma crise de ciência biológica, e os primeiros americanos que se defrontaram com os fatos não estavam em condições de pensar em termos de crise. Chan e Kren eram homens hábeis, não sendo, contudo, previdentes. E Edgar Conroy, o oficial noturno em Vendomberg, apesar de cientista, não estava preparado para maiores considerações além da irritação imediata diante do problema inexplicável que perturbará uma noite calma. De acordo com o protocolo, Conroy chamou o seu superior, Major Arthur Manchek, e nesse ponto os acontecimentos tomam um rumo diverso. Pois Manchek estava preparado e em condições de enfrentar uma crise de graves proporções. Mas não estava preparado para reconhecê-la. O Major Manchek, com o rosto ainda enrugado pelo sono, sentou-se na extremidade da mesa de Conroy e ouviu a fita gravada da transmissão do furgão. É a coisa mais estranha que jamais ouvi, disse ele quando a fita terminou. Em seguida, tocou-a mais uma vez. Enquanto o ouvia, enchia cuidadosamente seu cachimbo com fumo, acendendo-o e socando-o. Arthur Manchek era engenheiro, um homem pesadão e quieto, sofrendo de hipertensão oscilante que ameaçava as suas futuras promoções como oficial do exército. Por diversas vezes, fora aconselhado a perder peso, mas não conseguirá fazê-lo. Estava, portanto, levando em consideração a possibilidade de abandonar o exército em troca de carreira científica em alguma indústria particular, onde ninguém se incomodaria com o seu peso ou a sua pressão arterial. Manchek chegará a Vandenberg, vindo da Wright-Patterson, em Ohio, onde fora o responsável pelas experiências em métodos de aterrissagem de naves espaciais. Sua incumbência fora a de desenvolver um desenho de cápsula que possibilitasse sua descida igualmente segura em terra ou no mar. Manchek conseguirá desenvolver três novos modelos promissores. Seu sucesso redundará em promoção e em sua transferência para Vandenberg. O seu trabalho era administrativo e ele o detestava. As pessoas o aborreciam e ele não sentia qualquer fascínio pelas tarefas sob a sua responsabilidade. Frequentemente desejava poder estar de volta aos túneis aerodinâmicos da Wright-Patterson, sobretudo nas noites em que era tirado da cama por algum problema estúpido. Nessas ocasiões, sentia-se irritado e tenso. Sua reação natural era tornar-se lento. Movia-se com lentidão, pensava devagar, avançava com uma deliberação laboriosa e lerda. Esse era o segredo do seu sucesso. Toda a vez que as pessoas ao seu redor se tornavam agitadas, Manchek parecia mergulhar em crescente desinteresse, até chegar a dar a impressão de que estava prestes a adormecer. Aquilo era um truque para conseguir manter-se totalmente objetivo e de mente clara. Agora, enquanto a fita girava pela segunda vez, Manchek suspirava, tirando baforadas de seu cachimbo. Segundo compreendi, não houve avaria no sistema de comunicação, não é? Verificamos todos os sistemas, anuiu com Rui. Aliás ainda continuamos em sintonia com a frequência. Dizendo isso, ligou o rádio, e o ruído da estática invadiu a sala. Conhece o sistema da tela de áudio? Perguntou. Vagamente, respondeu Manchek, reprimindo um bocejo. Na realidade, tratava-se de matéria que ele desenvolvera três anos antes. Em resumo, podia-se dizer que era a maneira de se encontrar uma agulha num pareiro com o auxílio de um computador. Tratava-se de um programa capaz de detectar irregularidades num som aparentemente qualquer, escolhido ao acaso. Por exemplo, poder-se-ia gravar o burburinho das conversas num coquetel de embaixada, fornecendo, em seguida, a gravação ao computador, o qual selecionaria uma das vozes, separando-a das demais. Pois bem, continuou com Rui. Depois de encerrada a transmissão não pudemos ouvir nada além da mesma estática que está ouvindo agora. Recorremos, então, à tela de áudio para ver se o computador seria capaz de selecionar alguma coisa. Utilizamos igualmente o osciloscópio ali do canto. Do outro lado da sala, a superfície verde da tela exibia uma linha recortada, branca e oscilante, o som resumido da estática. Então, prosseguiu com Rui, entramos com o computador. Assim. Apertou um botão no seu painel de mesa. A linha visível no osciloscópio mudou abruptamente de aspecto. Tornou-se subitamente mais suave, mais regular, como que representando batidas, pulsações. Compreendo, disse Manchek. Ele realmente já o identificara, entendendo o seu significado. Sua mente estava vagando em outras paragens, examinando outras possibilidades, com ramificações mais amplas. Aqui está o áudio, anunciou com Rui. Dizendo isso, apertou outro botão e a versão de áudio do sinal veio encher a sala. Tratava-se de um ranger regular mecânico, contendo um estalido metálico repetido. Manchek meneou a cabeça. Um motor? Com uma batida irregular, comentou. Sim, senhor. Acreditamos que o rádio do furgão continue emitindo e que o motor ainda esteja funcionando. É isso o que estamos ouvindo agora, com a estática filtrada. Muito bem, disse Manchek. Seu cachimbo se apagara. Ele o sugou por um instante, depois reacendeu-o, retirou-o da boca e arrancou um fiapo de fumo que estava preso à sua língua. Precisamos de prova, falou Manchek, como que para si mesmo. Pensava nas variedades de provas, bem como nas possíveis descobertas e eventualidades. Prova de quê? Perguntou com Rui. Manchek não prestou atenção à sua pergunta. Temos alguns Kevin Jar na base. Não estou certo. Se não tivermos, poderemos conseguir um em Edwards. Então faça isso. Dada a ordem, Manchek pôs-se de pé. Tomada a sua decisão, voltava a sentir-se cansado. Tinha diante de si uma noite de telefonemas, com telefonistas irritadas, ligações mal feitas e vozes surpresas na outra extremidade. Vai ser preciso sobrevoar aquele povoado, disse ele. E também fazer um levantamento fotográfico detalhado. Todas as latas de filmes deverão vir diretamente para cá. Previna os laboratórios. Deu também ordens a Conroy para que convocasse os técnicos, especialmente Jaggers. Manchek não gostava de Jaggers, que era um sujeito delicado e minucioso. Sabia, porém, que Jaggers era bom, e naquela noite ele precisava de gente boa. Às 23H07, Samuel Wilson, o artilheiro, sobrevoava o deserto de Mojave a mil quilômetros por hora. Acima dele, à luz do luar, podia ver os dois jatos líderes, com os seus queimadores de saída brilhando ferozmente contra o céu noturno. Os aviões tinham um aspecto pesado, grávido, havia bombas de fósforo sob suas asas e fuselagem. O avião de Wilson era diferente, lustroso, comprido e negro. Era um Scavenger, um dos sete existentes em todo o mundo. O Scavenger era a versão operacional do X-18. Tratava-se de um jato de reconhecimento, com raio de ação médio, totalmente equipado para missões secretas diurnas ou noturnas. Dispunha de duas máquinas de filmar, de 16 milímetros, colocadas lateralmente, uma delas para o espectro visível e a outra para radiação de baixa frequência. Além disso, dispunha de uma máquina central Romance, de multispex infravermelho, bem como equipamento eletrônico convencional e de radiodetecção. Evidentemente, todos os filmes e chapos eram processados automaticamente, em pleno voo, podendo ser examinados imediatamente após a chegada do avião à base. Toda essa tecnologia transformava o Scavenger em um aparelho inacreditavelmente sensível. Ele era capaz de delinear os contornos de uma cidade em meio a um blackout, podendo acompanhar o deslocamento de caminhões e carros de uma altura de 2.500 metros. Era capaz de detectar um submarino até a profundidade de 60 metros. Localizava minas em portos, através das deformações nos movimentos das ondas, sendo igualmente capaz de obter uma fotografia precisa de uma fábrica por intermédio do calor residual do edifício, 4 horas depois do seu fechamento. Assim sendo, o Scavenger era o aparelho ideal para sobrevoar Piedmont, na calada da noite. Wilson examinou cuidadosamente o seu equipamento, com suas mãos percorrendo os controles, tocando cada um dos botões e alavancas, examinando as luzes verdes que piscavam indicando o bom funcionamento de todos os sistemas. Ouviu um estalido em seus fones. Era o avião líder. A voz soou preguiçosa. Estamos nos aproximando de Piedmont, artilheiro. Pode vê-la. Wilson inclinou-se para frente em sua cabina apertada. Voava baixo, apenas a uns 150 metros acima do solo, e por um instante não viu nada além de uma mancha de areia, neve e ilcas. E então, mais adiante, avistou Casas ao luar. Confirmado? Estou vendo. Certo, artilheiro. Abra espaço para nós. Ele se deixou ficar para trás, mantendo a distância de aproximadamente 800 metros entre o seu avião e os outros dois, que estavam se colocando em formação quadrado para visualização direta do alvo com iluminação fosfórica. A visualização direta na realidade não era necessária, uma vez que os Kevindar podia funcionar sem ela. Entretanto, Vandenberg insistira na necessidade de obter toda a informação possível a respeito do povoado. Os dois aviões afastaram-se, tomando posição paralela à rua principal do lugarejo. Tudo pronto, artilheiro. Wilson colocou os seus dedos delicadamente sobre os botões da câmara de filmar. Quatro dedos, como se fosse tocar piano. Pronto. Lá vamos nós. Os dois aviões mergulharam graciosamente em direção ao povoado. Estavam agora bem afastados e pareciam distantes apenas centímetros do solo ao começarem a soltar as bombas. Ao atingir o solo, elas produziam uma esfera luminosa de um branco incandescente que se elevava, banhando a cidadezinha de uma luz espectral e brilhante, refletindo os ventres metálicos dos aviões. Concluída sua tarefa, os jatos ganharam altitude, mas agora o artilheiro não mais os via. Toda a sua atenção, seu corpo e sua mente estavam concentrados na cidade. Ela é toda sua, artilheiro. Wilson não respondeu. Baixou o nariz, abriu os flaps, sentindo um tranco, enquanto o avião mergulhava, qual uma pedra, em direção ao solo. Abaixo dele, toda a área ao redor do povoado estava iluminada, por centenas de metros, em todas as direções. Ele apertou os botões, sentindo, mais que ouvindo, o zunido vibrante das câmaras. Por um longo momento, continuou a cair e então empurrou o Mante com força. O avião pareceu agarrar o ar, para alçar voo e ganhar altitude. Wilson teve um rápido vislumbre da rua principal. Viu corpos, corpos por toda parte, estendidos, caídos na rua, por cima dos carros. Meu Deus! Murmurou. Agora voltava a subir, fazendo com que o avião descrevesse uma curva suave preparando-se para nova descida e mais uma passagem. Esforçava-se por não pensar no que vira. Uma das primeiras regras do reconhecimento aéreo é não dar atenção ao cenário. A análise e a avaliação não são assuntos da alçada do piloto. Essa tarefa deveria ser deixada para os especialistas. Os pilotos que esqueciam essa regra, interessando-se demasiado pelo objeto de suas fotografias, geralmente acabavam mal e até estatelados. Enquanto o avião sobrevoava o alvo pela segunda vez, Wilson tentou não olhar para o solo. Mas o fez e voltou a ver os corpos. O brilho do fósforo era agora menos intenso, a iluminação mais fraca e mais sinistra. Mas os corpos continuavam no lugar, não tinham sido fruto de sua imaginação. — Meu Deus! — murmurou novamente. — Meu Deus do céu! Na porta, havia uma placa com os deezers, data pro sexepsilon, e abaixo, em letras vermelhas, entrada somente com cartão de autorização. O interior parecia o de uma confortável sala de aula, tela numa das paredes, uma dúzia de cadeiras de aço e couro diante dela e um projetor no fundo. Quando Manchek e Conroy entraram na sala, Jaggers já os estava aguardando, em pé, junto à tela. Jaggers era um homem baixo, com passo elástico e um rosto com expressão ansiosa. Apesar de não gozar de grande popularidade na base, era reconhecidamente um perito na interpretação de levantamentos. Sua mente era do tipo que se deliciava com ínfimos e misteriosos detalhes, coisa bastante apropriada ao seu ramo de trabalho. Jaggers esfregava as mãos, enquanto Manchek e Conroy se acomodavam. — Muito bem, senhores — disse ele. — Acho que podemos começar. — Parece que esta noite temos algo que lhes interessará. Fez um sinal ao operador da máquina de projeção. Primeira foto. As luzes da sala foram apagadas. Ouviu-se um estalo e a tela iluminou-se mostrando a vista aérea de um pequena cidade do deserto. — Aqui tem uma chapa fora do comum, informou Jaggers. — É foto tirada dos nossos arquivos. — Foi feita há dois meses pelo nosso satélite de reconhecimento YANOS-12. — Esse satélite, conforme sabem, encontrava-se em órbita a uma distância de 300 quilômetros. — A qualidade técnica é bastante boa. — Ainda não é possível ler os números das placas dos automóveis, mas já estamos providenciando. — No ano que vem, quem sabe. — Manchek mexeu-se em sua cadeira, mas não disse nada. — Aqui está a cidade, continuou Jaggers. — Piedmont, Arizona. — 48 habitantes e pouca coisa para ver, mesmo a 300 quilômetros de distância. — Aqui o armazém geral, o posto de gasolina, reparem como se lê nitidamente Golf, o correio, o motel. — As demais são casas particulares. — Aqui está a igreja. — Foto seguinte, por favor. — Mais um estalo. — A chapa agora era escura, com um tom avermelhado, tratando-se evidentemente de uma vista aérea do povoado em branco e vermelho escuro. — Os contornos das casas eram escuros. — Agora estamos começando com as chapos infravermelhas tiradas pelos Kevenger. — Conforme sabem, estes são filmes infravermelhos que produzem fotos com base em calor em vez de luz. — O que quer que esteja quente aparecerá em branco na chapa, as coisas frias aparecem escuras. — Agora. — Estão vendo que as casas são escuras, são mais frias do que o solo. — Com o cair da noite as casas perdem o calor mais rapidamente. — E o que são esses pontos brancos? — Perguntou com Rui. — Havia umas quarenta ou cinquenta dessas pequenas áreas brancas no filme. — Aquilo ali são corpos, informou Jaggers. — Alguns no interior das casas, outros na rua. — São cinquenta ao todo. — No caso de alguns deles, como por exemplo este aqui, é possível distinguir nitidamente a cabeça e os quatro membros. — Este corpo está estendido na rua. — Jaggers acendeu um cigarro e apontou para um retângulo branco. — Ao que tudo indica, podemos afirmar que isto aqui é um carro. — Reparem que há um ponto branco e brilhante numa das extremidades. — Isto quer dizer que o motor ainda continua funcionando, gerando calor. — O furgão, disse com Rui, e manchecanuiu. — Agora impõe-se a pergunta, continuou Jaggers, estarão mortas todas essas pessoas. — Quanto a isso não podemos ter certeza. — Os corpos parecem ter temperaturas variadas. — Quarenta e sete estão bastante frios, indicando que a morte ocorreu há algum tempo. — Três estão mais quentes. — Dois deles se encontram aqui neste carro. — Os nossos homens, disse com Rui. — E o terceiro? — O terceiro parece um tanto misterioso. — Aqui está ele, aparentemente em pé ou encolhido na rua. — Observem que está bem branco e portanto bastante quente. — Os testes que fizemos indicam que sua temperatura deverá estar oscilando em torno dos 34 graus Celsius, o que é um tanto baixa, mas que pode ser provavelmente atribuído a vasoconstrição periférica em contato com o ar frio da noite. — Isso faz com que caia bastante a temperatura da pele. — Outra foto. — A terceira foto foi projetada na tela. — Manchek reagiu imediatamente. — O ponto se moveu. — Exatamente. — Esta foto foi tomada por ocasião da segunda passagem. — O ponto se deslocou aproximadamente 20 metros. — Outra foto. — Mais outra imagem. — Se mexeu novamente. — Correto? — Mais uns 5 ou 10 metros. — Isso quer dizer que há uma pessoa viva lá embaixo. — Parece-me ser esta a conclusão lógica, disse Jaggers. — Manchek pigarreou. — Quer dizer que esta é a sua opinião? — Sim, senhor. — Esta é a nossa opinião. — Que há uma pessoa lá embaixo, caminhando por entre os cadáveres. — Jaggers deu de ombros, enquanto dedilhava a tela. — Parece-me difícil imaginar qualquer outra coisa é. — Nesse instante, um soldado entrou na sala, trazendo três latas cerquelas debaixo do braço. — Aqui estão os filmes de visualização direta através do P quadrado. — Exiba-os, pediu Manchek. — O filme foi colocado no projetor. — Em seguida, o tenente Wilson foi introduzido na sala. — Eu ainda não revi estes filmes, informou Jaggers. — Talvez seja melhor que o piloto os narre para nós. Manchek concordou e olhou para Wilson que se levantou dirigindo-se para a extremidade da sala, esfregando nervosamente as mãos nas calças. — Postou-se do lado da tela e encarou a audiência, começando a falar num tom monocórdio. — Sobrevoei a região entre 23h08 e 23h13 desta noite. — Fiz duas passagens, de leste para oeste e de oeste para leste, a velocidade de 350 km por hora, numa altitude média com altímetro corrigido de 240 mz. — Um instante, meu filho, interrompeu Manchek, levantando a mão. — Isto aqui não é um interrogatório. — Basta contar as coisas naturalmente como se passaram. — Wilson anuiu e engoliu em seco. — As luzes foram apagadas e o projetor começou a funcionar. — A tela mostrava a cidadezinha banhada por luz brilhante, enquanto o avião descia sobre ela. — Esta é a minha primeira passagem, informou Wilson. — De leste para oeste, às 23h08. — São tomadas feitas pela câmara da asa esquerda, funcionando a 96 quadros por segundo. — Conforme podem ver, a minha altitude está caindo rapidamente. — Bem em frente está a rua principal do alvo. — Ele se deteve. — Os corpos eram nitidamente visíveis. — Bem como o furgão, parado no meio da rua, com a sua antena do teto ainda girando lentamente. — Enquanto o avião prosseguia em sua trajetória, passando mais próximo ao veículo, puderam avistar o motorista tombado sobre o volante. — Excelente exposição, comentou Jaggers. — Este filme de grão fino é realmente eficiente. — Manchick interrompeu-o. — Wilson nos falava sobre a sua passagem. — Sim, senhor, continuou Wilson pigarreando e olhando para a tela. — Aqui estou bem em cima do alvo quando então pude observar os mortos que os senhores estão vendo aqui. — Nessa ocasião, eu calculei uns setenta e cinco. — Sua voz era baixa e tensa. — Houve uma interrupção das imagens, surgindo uma série de números, mas logo a imagem retornou. — Agora estou voltando para fazer a minha segunda passagem, informou Wilson. — Conforme podem ver, as luzes estão mais fracas mas ainda assim se pode. — Pare o filme, ordenou Manchick. — O operador imobilizou o filme num dos quadros. — Via-se a rua principal, longa e reta, bem como os corpos. — Volte atrás. — O filme foi rodado ao contrário, dando a impressão de que o jato se afastava da rua. — Aí! — Pare agora! — O quadro foi imobilizado. — Manchick levantou-se e dirigiu-se para a tela, colocando-se num dos lados. — Olhem para isto aqui, disse ele apontando para uma figura. — Era um homem com um manto branco até os joelhos, em pé, olhando para cima em direção ao avião. — Tratava-se de um velho, com o rosto seco e os olhos muito arregalados. — O que é que acha disso? — Perguntou Manchick, dirigindo-se a Jaggers. — Jaggers aproximou-se, o sobrou-lho franzido. — Rodem o filme um pouco. — O filme foi posto em movimento. Puderam ver nitidamente que o homem virava a cabeça, deslocando os olhos e seguindo o avião, enquanto este o sobrevoava. — Agora para trás, pediu Jaggers. Seu pedido foi atendido. Jaggers sorriu ligeiramente. — Na minha opinião, o homem está vivo, senhor. — Isso mesmo, concordou Manchick em tom decidido. — Não há dúvida que sim. — E dizendo isso deixou a sala. Na saída, deteve-se por um instante para anunciar que estava declarando estado de emergência, que todos os presentes na base não poderiam deixar o local até ordem em contrário, que não haveria comunicações com o exterior e que tudo aquilo que haviam visto naquela sala era confidencial. Uma vez no corredor, tomou o rumo do controle da missão, seguido por Conroy. — Quero que chame o general Willard, disse Manchick. — Diga a ele que eu declarei o estado de emergência sem a devida autorização e peça a ele que venha para cá imediatamente. Tecnicamente apenas o comandante e ninguém mais tinha o direito de declarar um estado de emergência. Não gostaria de deselou o senhor mesmo. — Tenho outras coisas para fazer. — 4 — Alerta — Quando Arthur Manchick entrou na pequena cabina à prova de som e sentou-se diante do telefone, sabia exatamente o que iria fazer, sem contudo estar bem certo por que o faria. — Na qualidade de um dos oficiais graduados do projeto Scoop, recebera, aproximadamente um ano antes, instruções referentes ao projeto Wildfire. — Tais instruções — recordava Manchick — haviam sido transmitidas por um sujeito baixinho, que se expressava de maneira seca e precisa. Era um professor universitário que explicara o projeto em linhas gerais. Manchick esquecera os detalhes, exceto o fato de que havia um laboratório montado num certo ponto do país e uma equipe de cinco cientistas que, mediante aviso de alerta, assumiriam suas funções nesse laboratório. A função dessa equipe seria a investigação de possíveis formas de vida extraterrestre que fossem trazidas por uma nave espacial americana de retorno à Terra. Manchick não sabia quem eram esses cinco homens, pois não fora informado das suas identidades. Sabia, porém, que havia uma linha especial do departamento de defesa que serviria para convocá-las. Para poder entrar nessa linha, teria que discar o binário de um determinado número. Meteu a mão no bolso e retirou sua carteira. Procurou por alguns instantes até encontrar o cartão que lhe fora entregue pelo professor. Fitou longamente o cartão, imaginando o que exatamente aconteceria se descasse o binário de 222. Tentou visualizar o encadeamento dos acontecimentos, quem o atenderia? Alguém voltaria a chamá-lo? Haveria alguma investigação, ou informação junto à autoridade superior? Esfregou os olhos e voltou a olhar o cartão. Por fim deu de ombros. Acabaria descobrindo de uma forma ou de outra. Arrancou uma folha de papel do bloco que tinha diante de si, junto ao telefone e escreveu. Esta era a base do sistema binário, base 2 elevada a alguma potência. 2 elevado a 0 era 1, 2 a 1 era 2, 2 ao quadrado era 4, e assim por diante. Manchick escreveu rapidamente outra linha abaixo da primeira. Então começou a somar os números com a finalidade de obter um total de 222. Marcou um traço embaixo desses números. Em seguida, introduziu o código binário. Os números binários eram previstos para os computadores que utilizam o tipo de linguagem ligado-desligado, sim e não. Certa vez, um matemático gracejara dizendo que os números binários eram o processo utilizado pelas pessoas que só tinham dois dedos para contar. Basicamente os números binários exprimiam os números normais, que necessitam de nove algarismos e decimais, por intermédio de um sistema que depende somente de dois algarismos, um e zero. Manchick olhou para o número que acabara de escrever e introduziu os travessões. 110110. Um número de telefone perfeitamente razoável. Manchick pegou o fone e discou. Era meia-noite em ponto. Dia 2 barra piedmon. 5 As primeiras horas. A maquinaria estava lá. Os cabos, os códigos, os teletipos haviam esperado inativos por dois anos. Bastava o chamado de Manchick para pôr o mecanismo em movimento. Ao terminar a discagem, ouviu uma série de estalidos mecânicos, seguidos por um zumbido abafado, o que, segundo ele sabia, significava que a sua ligação estava sendo feita através de um dos tracos especiais. Decorrido um instante, o zumbido cessou e ouviu-se uma voz que dizia Isto é uma gravação. Declaro seu nome e transmita a sua mensagem, desligando em seguida. Major Arthur Manchick Base Vendombarg da Força Aérea, controle da missão Scoop Creio ser necessária a convocação de alerta Wildfire Tenho em meu poder dados para confirmação visual, os quais se encontram neste local, que acabou de ser isolado por medida de segurança. Enquanto falava, teve a súbita impressão de que tudo aquilo era um tanto irreal. Até mesmo o gravador não acreditaria nele. Continuou com o fone na mão, como que de certa forma aguardando uma resposta. Entretanto, não houve qualquer resposta, apenas um estalo quando a ligação foi automaticamente cortada. O telefone estava mudo. Manchick desligou, suspirando. Aquilo tudo era altamente frustrante. Decorridos dez minutos do chamado de Manchick, a seguinte mensagem era recebida pelas unidades de teletipo nos setores de segurança da nação. Unidade Altamente secreto Segue código De acordo com CBW 9 barra 9 barra 2 3 4 barra 4 3 5 barra 6 7 7 8 barra 90 Pug coordena delta 8.997 Segue mensagem Conforme abaixo Alerta Vildfiri convocado Repetimos Alerta Vildfiri foi Convocado Leitura de coordenadas NASA barra AMC barra NSC COMBDEC Leitura da hora de comando LL 59 D7 na data Anotações adicionais Conforme abaixo Silêncio para imprensa Esquema 7-4-2 Potencial Estado de alerta até novo aviso Fim da mensagem Desligar Tratava-se de mensagem automática Todo o seu conteúdo, inclusive o referente à imprensa e a possibilidade de utilização do esquema 7-12, era automático, decorrente do chamado de Manchick. Cinco minutos depois, foi transmitida uma segunda mensagem, contendo os nomes dos integrantes da equipe Wildfire Unidade Altamente secreto Segue código De acordo com CBW 9 barra 9 barra 2 3 4 barra 4 3 5 barra 6 7 7 8 barra 900 Segue mensagem Conforme abaixo Os seguintes cidadãos americanos Do sexo masculino são enquadrados Na condição ZEDK Anterior Liberação altamente secreta foi Confirmada Os nomes são Stony, Jireme 81 Leavitt, Peter 04 Barton, Charles L 51 Christlans in Crick Cancelar esta linha Cancelar esta linha Cancelar Leia-se conforme abaixo Kirk Christian 142 Hall, Mark L 77 Conceder a estes homens Condição ZEDK Até novo aviso Fim da mensagem Fim da mensagem Teoricamente também Essa mensagem era Simples rotina Seu propósito era O de enumerar Os cinco membros Enquadrados na condição ZK Ou seja O código para a condição OK Infelizmente Porém A máquina soletrou errado Um dos nomes E deixou de reler A mensagem completa Normalmente Quando uma das unidades Do tronco secreto Transmitia um erro Em algum ponto De uma mensagem Toda essa mensagem Era reescrita Ou melhor Relida pelo computador Afim de assegurar A sua forma correta Consequentemente A mensagem Deixava margem A dúvidas Em Washington E outros lugares Foi convocado Um especialista Em computadores Com a finalidade De averiguar A exatidão Da mensagem Através do chamado Traçado reverso O perito De Washington Expressou Sua grande Preocupação Quanto à validade Da mensagem Uma vez que a máquina Estava cometendo Além daqueles Outros erros De menor vulto Tais como Imprimindo L Em lugar de I Em consequência Os dois primeiros Nomes da lista Foram considerados Qualificados Enquanto os demais Ficaram em suspenso Aguardando Confirmação Alison Stoney Estava cansada Em sua casa Em sua casa Localizada Nas montanhas Com vista Sobre a Universidade De Stanford Ela e Seu marido Presidente Do departamento De bacteriologia Da universidade Haviam organizado Uma festa Para 15 casais Sendo que Todos se demoraram Até tarde A senhora Stoney Estava Aborrecida Fora Educada Em meio A formalidade De Washington Onde Uma segunda Xícara De café Oferecida Ostensivamente Sem conhaque Era recebida Como um aviso De que Chegará a hora De ir para Casa Infelizmente Pensava Ela Os acadêmicos Não se sujeitavam A tais Regras Haviam Decorrido Horas Desde que Servira o Segundo Café E todos Ainda Se deixavam Ficar Faltava Pouco Para uma Hora da Manhã Quando A campainha Da porta De entrada Tocou Ao abrir Deparou Surpresa Com dois Militares Lado A lado Eles Pareciam Embaraçados E nervosos E ela Imaginou Que estivessem Perdidos Era bastante Comum As pessoas Se perderem Durante a Noite Ao enveredarem Pelas áreas Residenciais Em que Posso Servi-los Sentimos Muito Incomodar Minha Senhora Disse Um dos Militares Amavelmente Mas esta Não é A residência Do doutor Direm Stoney Sim Respondeu Ela Franzindo O sobrolho É aqui Mesmo Dizendo Isso Olhou Para além Dos dois Homens Em direção A entrada De automóveis Avistou Um sedã Militar De cor Azul E junto A ele Um homem Em pé Parecendo Segurar Algo Nas mãos Aquele Homem Está Armado Perguntou Ela Senhora Insistiu O homem Temos Que ver O doutor Stoney Imediatamente Por favor Aquilo Tudo Lhe Pareceu Muito Estranho E ela Sentiu Medo Correu Os olhos Pelo Gramado E percebeu A presença De um Quarto Homem Que se Aproximava Da casa E olhava Através Da janela Em meio A luz Pálida Que banhava O gramado Ela Pode Perceber Nitidamente O rifle Em suas Mãos Que é Que está Acontecendo Escute Minha Senhora Não Queremos Estragar A sua Festa Por favor Peça Ao doutor Stoney Que venha Até A porta Não Sei Se Caso Contrário Seremos Obrigados A ir Buscá-lo Avisou O Homem Ela Hesitou Por um Breve Instante Dizendo Em seguida Esperem Aqui Deu Um Passo Para Trás Fazendo Menção De Fechar A Porta Mas Um Dos Homens Já Deslizará Para O Corredor Foi Postar-se Junto A Porta Muito Ereto E Cortês Com O Cap Na Mão Vou Aguardar Aqui Minha Senhora Informou Ele Sorrindo Lhe A Senhora Stoney Retornou A Sua Festa Esforçando-se Por Não Permitir Que Os Convidados Percebessem O Que Se Passava Todos Continuavam Conversando E Rindo Havia Muito Barulho E Fumaça Na Sala Encontrou Jirem Em um Dos Cantos Mergulhado Numa Discussão A Respeito De Arruaças Tocou Tocou Seu Ombro E Ele Afastou Se Do Grupo Sei Que Parece Estranho Mas Acontece Que Há Um Militar Lá No Corredor Outro Do Lado De Fora E Mais Dois Com Armas No Gramado Eles Dizem Que Querem Vê-lo Por Um Instante Stoney Pareceu Surpreso Mas Logo Em Seguida Acenou Com A Cabeça Pode Deixar Que Eu Vou De Quase Estar Esperando Pela Coisa Bem Se Você Sabia Poderia Ter Me Avisado Eu Não Sabia Protestou Ele Depois Explico Dirigiu-se Para o Corredor Onde O Militar Continuava Esperando Ela Seguiu O Marido Sou O Doutor Stoney Capitão Morton Senhor Apresentou-se O 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 Estendeu A Mão Para Um A Fogo Senhor Muito Bem Disse Stoney Olhando Para O Seu Traje A Rigor Há Tempo Para Trocar De Roupa Infelizmente Não Para Sua Surpresa Alison Viu O Marido Concordar Calmamente Está Bem Stoney Voltou-se Para Ela Tenho Que Sair Seu Rosto Estava Pálido E Inexpressivo E Ela Teve A Impressão De Estar Vivendo Um Pesadelo Sentia-se Confusa E Assustada Quando Vai Voltar Não Sei Bem Uma Semana Ou Duas Talvez Mais Ela Tentou Conservar A Voz Calma Mas Não Conseguiu Estava Por Demais Perturbada O Que É Isto Você Está Sendo Levado Preso Nada Disto Protestou Stoney Com Um Ligeiro Sorriso Não É Nada Disso Apresente Minhas Desculpas A Todos Está Bem Mas E As Armas Senhora Stoney Interferiu O Oficial É Nossa Tarefa Proteger O Seu Marido Nada Deverá Lhe Acontecer Daqui Por Diante E Isso Mesmo Confirmou Stoney Procure Compreender Repentinamente Eis que Me Transformo Numa Pessoa Muito Importante Dizendo Isso Voltou A Sorrir Um Sorriso Estranho E Forçado E Deu-lhe Um Beijo E Então Antes Mesmo Que Ela Percebesse O Que Se Passava Saiu De Casa Ladeado Pelo Capitão Morton E Pelo Outro Militar O Homem Do Rifle Postou Se Atrás Deles Sem Uma Palavra O Outro Que Se Encontrava Junto Ao Carro Fez Uma Continência E Abriu A Porta Os Faróis Foram Acesos As Portas Bateram E O Carro Pôs Se Em Movimento Afastando Se E Desaparecendo Dentro Da Noite Ela Ainda Continuava Em Pé Junto A Porta Quando Um Dos Convidados Lição Ao Voltar Ela Percebeu Que Era Capaz De Sorrir E Dizer Está Tudo Bem Não Foi Nada Apenas Direme Foi Obrigado A Sair Foi Chamado Ao Laboratório Mais Uma Das Suas Experiências Noturnas Que Não Está Dando Certo O Convidado Meneou A Cabeça Que Pena A Festa Está Adorável No Carro Stoney Militares Mais Tarde Lembraria Que Seus Rostos Eram Inexpressivos O Que É Que Vocês Têm Para Mim Perguntou O Que Temos Claro Maldição O Que Foi Que Mandaram Para Mim Devem Ter Lhes Dado Alguma Coisa Para Mim Ah Sim Senhor Passaram Lhe Uma Pasta Fina Sobre A Capa De Papelão Marrom Estava Escrito Resumo De Projeto Scoop Nada Mais Não Senhor Stoney Suspirou Jamais Ouvirá Falar Em Projeto Scoop A Pasta Deveria Ser Lida Cuidadosamente Entretanto Interior Do Carro Era Escuro Demais Para Ler Teria Tempo Para Fazê-lo Mais Tarde No Avião Passou A Rememorar Aqueles Últimos Cinco Anos Relembrou Aquele Simpósio Um Tanto Estranho Realizado Em Long Island Bem Como Aquele Orador Britânico Também Um Tanto Estranho E Que De Certa Forma Desencadeara Tudo Aquilo No Verão De 1962 J.J. Merrick Biofísico Britânico Apresentou Um Trabalho Ao Décimo Simpósio Biológico Em Cold Spring Harbor Long Island O Título Do Seu Trabalho Era Frequência De Contato Biológico De Acordo Com As Probabilidades De Diferenciação Das Espécies Merrick Era um Cientista Rebelde Muito Pouco Ortodoxo Cuja Reputação Em Nada Se Beneficiara Do Seu Recente Divórcio Ou Da Presença De Sua Bonita Secretária Loura Que Ele Levava Consigo Ao Simpósio Seguindo-se A Apresentação Da Sua Tese Houve Bem Poucas Discussões Sérias Quanto A Natureza De Suas Ideias Que Estavam Resumidas Na Parte Final Do Trabalho Sou Levado A Concluir Que O Primeiro Contato Com Vida Extraterrestre Será Determinado Pelas Probabilidades Conhecidas Da Diferenciação Das Espécies É Um Fato Indiscutível Que Os Organismos Complexos São Raros Sobre A Terra Enquanto Organismos Simples Florescem Abundantemente Há Milhões De Bactérias E Milhares De Espécies De Insetos Há Poucas Espécies De Primatas E Somente Quatro De Macacos De Grande Porte Existe Exclusivamente Uma Espécie Humana Essa Frequência De Diferenciação Das Espécies É Acompanhada Por Uma Frequência Correspondente Em Números As Criaturas Simples São Muito Mais Comuns Do Que Os Organismos Complexos Há Três Bilhões De Homens Sobre A Terra E Isso Pode Parecer Muito Até Que Nos Lembremos De Que Dez Ou Até Mesmo Cem Vezes Esse Número De Bactérias Poderá Ser Contido Num Só Frasco Grande Todas As Provas Disponíveis Quanto A Origem Da Vida Levam Nos A Uma Evolução Progressiva Das Formas De Vida Das Mais Simples As Mais Complexas É O Que Acontece Na Terra Provavelmente O Mesmo Se Aplica A Todo O Universo Scheppler Merhove Outros Calcularam O Número De Possíveis Sistemas Planetários No Universo Próximo Os Meus Próprios Cálculos Divulgados Mais Acima Neste Trabalho Tratam Da Relativa Abundância De Diferentes Organismos Através Do Universo O Meu Propósito Foi o De Determinar A Probabilidade De Contato Entre O Homem E Outra Forma De Vida Esta Probabilidade É A Seguinte Essas Considerações Me Levam A Acreditar Que A Primeira Interação Com Vida Extraterrestre Consistirá Em Contato Com Organismos Semelhantes Se Não Idênticos A Bactérias Ou Vírus Terrestres Contato Parecem Nos Perturbadoras Quando Lembramos Que 3% De Todas As Bactérias Terrestres São Capazes De Exercer Algum Efeito Danoso Sobre O Homem Mais Tarde O Próprio Mérica Aventará A Possibilidade De Que O Primeiro Contato Consistiria Numa Praga Trazida Da Lua Pelo Primeiro Homem Que Lá Chegasse Essa Ideia Foi Acolhida Com Fora Jeremy Stoney Com 36 Anos Stoney Seria Talvez A Personalidade Mais Destacada A Comparecer Ao Simpósio Daquele Ano Era Professor De Bacteriologia Em Stanford Posto Que Ocupava Desde Os Trinta Anos E Acabara De Receber O Prêmio Nobel A Relação Dos Feitos De Stoney Isso Sem Levar Em Consideração A Série De Experiências Que Culminaram No Prêmio Nobel É Realmente Espantosa Em 1955 Ele Foi O Primeiro A Utilizar A Técnica Da Contagem Multiplicativa De Colônias De Bactérias Em 1957 Aperfeiçoou Um Método Para A Suspensão Puro Líquida Em 1960 Stoney Apresentou Uma Nova Teoria Radical Da Atividade Operon De Substâncias Indutivas E Repressivas O Seu Trabalho A Respeito Das Transformações Viróticas Línears Apresentado Em 1958 Abriu Novas Frentes Para Pesquisa Científica Sobretudo Junto A Equipe Do Instituto Pasteur De Paris Que Subsequentemente Recebeu O Prêmio Nobel De 1966 Em 1961 O Próprio Stoney Recebeu O Prêmio Nobel Esse Laurel Lhe foi Concedido Por Seu Trabalho Sobre A Reversão Bacteriana Que Ele Tinha Elaborado Nas Horas Vagas Em Seus Tempos De Estudante De Direito Em Michigan Quando Contava 26 Anos Talvez O Fato Mais Significativo Sobre A Pessoa De Stoney Fosse O De Ter Elaborado O Seu Trabalho Digno De Um Prêmio Dessa Categoria Quando Estudante De Direito Uma Vez Que Isso Demonstra A Profundidade E A Variedade Dos Seus Interesses A Seu Respeito Disse Uma Vez Um Amigo Direme Sabe Tudo E Tem Fascinação Pelo Resto Lá Estava Sendo Comparado A Einstein E Bohr Como Um Cientista Possuidor De Consciência Visão Global E Justa Valorização Da Importância Dos Acontecimentos Fisicamente Stoney Era Um Homem Magro Ligeiramente Careca Possuidor De Memória Prodigiosa Capaz De Catalogar Fatos Científicos E Anedotas Infames Com Igual Facilidade Entretanto A Sua Característica Mais Marcante Era Uma Espécie De Impaciência Fazendo Com Que Todos Ao Seu Redor Se Sentissem Como Se Estivessem Desperdiçando O Seu Tempo Tinha O Péssimo Hábito De Interromper Oradores E Encerrar Conversas Hábito Esse Que Tentava Controlar Sem Grande Sucesso Suas Maneiras Imperiosas Acrescidas Ao Fato De Ter Sido Agraciado Com O Prêmio Nobel Muito Jovem Ainda Bem Como Os Escândalos Da Sua Vida Particular Casar A-se Quatro Vezes Duas Das Quais Com Esposas De Seus Colegas Não Entretanto Forastone Quem No Início Da Década De Sessenta Representará A Nova Classe Científica Junto Aos Círculos Governamentais Ele Próprio Encarava Esse Papel Com Uma Tolerância Divertida Seu Comentário Era De Que Se Tratava De Um Vácuo Impaciente Por Ser Enchido Com Gás Quente Na Realidade Porém Sua Influência Era Bastante Considerável No Início Da Década De Sessenta A América Compreenderá Com Certa Relutância Que Possuía Na Qualidade De Nação O Mais Poderoso Complexo Científico De Toda A História Do Mundo 80% Das Descobertas Científicas Feitas Nas Últimas Três Décadas Eram Dévidas Aos Americanos Os Estados Unidos Possuíam 75% De Os Estados Unidos Possuíam Três Vezes E Meia Mais Cientistas Do Que A União Soviética E Os Gastos Em Pesquisas Obedeciam A Essa Mesma Proporção Possuíam Ainda Quatro Vezes Mais Cientistas Do Que A Comunidade Econômica Europeia Gastando Em Pesquisas Sete Vezes Mais Do Que Esta A Maior Parte Desse Dinheiro Provinha Direta Ou Indiretamente Do Congresso E Este Tinha Grande Necessidade De Homens Para Aconselharem No Quanto A Sua Aplicação Durante A Década De Cinquenta Todos Os Grandes Conselheiros Tinham Sido Físicos Teller Oppenheimer Brookman E Weidner Entretanto Decorredos Dez Anos Com Mais Verbas Para Biologia E Maior Interesse Pelo Assunto Surgiu Um Novo Grupo Liderado Por Dibakey Em Houston Farmer Em Boston Eggerman Em Nova York Estone Na Califórnia A Notoriedade De Estone Devia-se A Muitos Fatores O Prestígio Decorrente Do Prêmio Nobel Seus Contatos Políticos Sua Nova Mulher Filha De Thomas Wayne Senador Pelo Estado Da Indiana Sua Experiência Jurídica Conceitos Ele Os Expuseram Num Trabalho Curto Intitulado Esterilização De Espaçonaves Publicado Na Revista Science E Mais Tarde Reproduzido Na Revista Britânica Nature Defendia Defendia O Ponto De Vista De Que A Contaminação Bacteriana Era Uma Faca De Dois Gumes E Que O Homem Deveria Proteger-se Contra Ambos Os Gumes Antes Do Aparecimento Do Trabalho De Stone A Maior Parte Das Discussões Referentes A Contaminação Restringia-se A Os Riscos Que Correriam Os Outros Planetas No Caso De Satélites E Sondas Que Levassem Inadvertidamente Organismos Terrestres Em Seu Bojo Esse Problema Fora Aventado Bem No Início Do Programa Espacial Americano Em Consequência Por Volta De 1959 A NASA Estabelecera Normas Severas Quanto A Esterilização De Sondas De Origem Terrestre Tais Normas Tinham Por Finalidade Prevenir A Contaminação De Outros Mundos Evidentemente Uma Sonda Que Fosse Enviada Para Marte Ou Vênus Em Busca De Novas Formas De Vida Teria Anulada A Finalidade De Sua Missão Caso Levasse Em Seu Bojo Bactérias Terrestres Jastone Se Preocupava Com A Situação Inversa Alegava Que Seria Igualmente Possível Que Organismos Extraterrestres Contaminassem A Terra Através Das Sondas Espaciais Fazia Ver Que As Espaçonaves Que Se Incendiavam Por Ocasião Da Reentrada Na Atmosfera Não Apresentavam Qualquer Problema Entretanto Os Retornos Vivos Os Vos Dripulados E Sondas Do Tipo Em Que Se Enquadrava O Satélite Scope Apresentavam Aspecto Totalmente Diverso Nesses Casos Afirmava Ele O Problema Da Possibilidade De Contaminação Era Muito Sério Seu Trabalho Provocou Um Interesse Sem Ser Conforme Ele Mesmo Declararia Mais Tarde Nada De Espetacular Portanto Em 1963 Stoney Deu Início A Um Seminário Coletivo Informal Com O Grupo Reunindo-se Duas Vezes Por Mês Na Sala 410 No Último Andar Da Sessão De Bioquímica Da Escola De Medicina De Stanford Nessas Ocasiões Almoçavam E Discutiam Os Problemas De Contaminação Foi Esse Grupo De Cinco Homens Stoney e Drone Black De Stanford Samuel Hordon E Terence Lisset Da Calmed E Andrew Weiss Da Biofísica De Berkeley Ele Que Que Acabaram Constituindo O Núcleo Primitivo Do Projeto Wild Fire Em 1965 Apresentaram Uma Petição Ao Presidente Conscienciosamente Calcada Na Carta Escrita Em 1940 Por Einstein A Roosevelt Com Referência A Bomba Atômica Universidade De Stanford Pelo Alto Califórnia 10 De Junho De 1965 Ao Presidente Dos Estados Unidos Da América Casa Branca 1600 Pennsylvania Evanil Washington DC Caro Senhor Presidente Recentes Exames Teóricos Levam A Crer Que Os Processos De Esterilização Das Sondas Espaciais Que São Recuperadas Talvez Sejam Inadequados Para Garantir A Reentrada Estéreo Na Atmosfera Deste Planeta A Consequência Disso É a Introdução Potencial De Organismos Virulentos Na Presente Estrutura Ecológica Terrestre É Nossa Opinião Que A Esterilização De Sondas Recuperáveis E Cápsulas Tripuladas Jamais Poderá Ser Totalmente Satisfatória Nossos Cálculos Indicam Que Mesmo No Caso De Ser Processada Uma Esterilização Das Cápsulas No Espaço Ainda Assim A Probabilidade De Contaminação Seria De Uma Em Dez Mil Ou Talvez Muito Mais Tais Estimativas São Baseadas Nos Nossos Conhecimentos Sobre A Vida Organizada Poderão Existir Outras Formas De Vida Inteiramente Resistentes Aos Nossos Métodos De Esterilização Assim Sendo Solicitamos Insistentemente Que Sejam Criadas Condições Visando A Possibilidade De Enfrentar Uma Forma De Vida Extraterrestre No Caso De Sua Introdução Inadvertida Em Nosso Planeta O Propósito De Tal Instalação Seria Duplo Limitar A Disseminação Dessa Forma De Vida E Dispor De Laboratórios Para Seu Estudo E Análise Visando A Proteger As Formas De Vida Terrestre De Sua Influência Recomendamos Que Tal Estabelecimento Fique Localizado Em Região Desabitada Do Território Americano Que Seja Construído Subterraneamente Que Seja Dotado De Todos Os Dispositivos Técnicos De Isolamento Conhecidos E Que Seja Equipado Com Um Dispositivo Nuclear Para Sua Autodestruição No Caso De Emergência Ao Que Nos É Dado Saber Não Há Forma De Vida Capaz De Sobreviver A Dois Milhões De Graus De Calor Que Sucedem Uma Detonação Nuclear Cordialmente Subscrevemos Nus Jirem Stoney John Black Samuel Hordon Terence Lisset Andrew Weiss A Reação A Essa Carta Foi Agrade Avelmente Rápida 24 Horas Depois Stoney Recebia Um Chamado De Um Dos Conselheiros Do Presidente E No Dia Seguinte Voava Para Washington A Fim De Conferenciar Com O Presidente E Com Os Membros Do Conselho De Segurança Nacional Duas Semanas Depois Voava Para Houston A Fim De Discutir Novos Planos Com O Pessoal Da NASA Se Ben que Stoney Recorde Uma Ou Duas Confusões A Respeito Da Desgraçada Penitenciária Para Micróbios A Maioria Dos Cientistas Com Quem Discutiu O Assunto Mostrou-se Favorável Ao Projeto Decorrido Um Mês A Equipe Informal Constituída Por Stoney Foi Reforçada E Transformada Em Comitê Oficial Que Deveria Estudar Os Problemas Da Contaminação Apresentando Recomendações Nesse Sentido O Comitê Foi Incluído Na Relação Dos Projetos De Pesquisa Avançada Do Departamento De Defesa E Subvencionado Por Este Último Nessa Ocasião Estavam Sendo Feitos Investimentos Substanciais Nos Campos De Química E Da Física Pulverização Iônica Duplicação Reversa Substratos Pimeson Mas Havia Também Um Interesse Crescente Pelos Problemas Biológicos Dessa Forma Havia Um Grupo Das Pesquisas Avançadas Estudando O Ritmo Eletrônico Das Funções Cerebrais Um Eufemismo Para Designar Controle Da Mente Um Outro Preparar Um Estudo Sobre A Bios Sinergia Ou Seja As Possíveis Combinações Futuras De Homem E Máquina Implantada No Corpo Um Terceiro Grupo Ocupava-se Do Projeto Osma Levado A Efeito No Período 196164 Em Busca De Vida Extraterrestre Havia Ainda Um Quarto Grupo Tratando Dos Estudos Preliminares De Uma Máquina Capaz De Desempenhar Todas As Funções Humanas Todos Esses Projetos Eram Essencialmente Teóricos Sendo Dirigidos E Constituídos Por Cientistas De Prestígio A Admissão Às Pesquisas Avançadas Era Sinônimo De Boa Situação E De Garantia De Subvenções Futuras Para O Seu Desenvolvimento E Incremento Portanto Quando O Comitê Chefiado Por Stone Apresentou Um Plano Primário Para O Protocolo De Análise Da Vida Plano Esse Que Detalhava A Maneira Pela Qual Deveria Ser Estudada Qualquer Forma De Vida O Departamento De Defesa Reagiu Fornecendo Uma Verba Direta De 22 Milhões De Dólares Para A Construção De Um Laboratório Especial E Isolado Essa Importância Tão Elevada Justificava Se Uma Vez Que O Projeto Teria Aplicação Em Outros Estudos Já Então Em Cursos Em 1965 Todo Esse Setor Referente A Esterilidade E Contaminação Tinha Grande Importância E Destaque A NASA Por Exemplo Estava Construindo O Laboratório De Recepção Lunar Instalação De Segurança Destinada Aos Astronautas Do Projeto Apolo Quando De Volta Da Lua Pois Seriam Possivelmente Portadores De Bactérias Ou Vírus Ao Homem Cada Astronauta De Retorno Da Lua Seria Encerrado Nesse Laboratório Permanecendo Em Quarentena Por Três Semanas Até Que Fosse Completada A Descontaminação Havia Além Disso Os Problemas Das Salas Limpas Na Indústria Onde O Nível De Poeira E Bactérias Deveria Ser O Mínimo Possível E Também As Câmaras Estéreis Em Estudo Em Bafesda Igualmente Da Maior Importância Coisas Como Ambientes Assépticos Ilhas De Vida E Sistemas Estéreis De Manutenção Pareciam Ter Grande Significado Para O Futuro E Consequentemente A Verba Posta A Disposição De Stone Era Considerada Um Bom Investimento Em Todos Esses Setores Uma Vez Havendo Numerário Disponível A Construção Prosseguiu Rapidamente Surgindo Assim Em 1966 O Laboratório Wildfire Construído Em Flat Track Nevada O Projeto Foi Entregue Aos Arquitetos Navais Da Electric Boot Da Vision Da General Dynamics Uma Vez Que Essa Organização Possuía Considerável Experiência Em Projetar Alojamentos Em Submarinos Atômicos Onde Homens Precisavam Sobreviver E Trabalhar Por Longos Períodos O Plano Consistia De Uma Estrutura Subterrânea Cônica Com Cinco Pavimentos Cada Um Desses Pavimentos Possuía Planta Circular Com Um Núcleo Central Abrigando Os Cabos As Instalações Em Geral E Os Elevadores Cada Pavimento Era Mais Estéreo Do Que Aquele Que Lhe Era Superior Assim O Primeiro Andar Não Era Estéreo O Segundo Moderadamente Estéreo O Terceiro Estritamente Estéreo E Assim Por Diante Não Havia Liberdade De Circulação Entre Os Andares Os Funcionários Eram Submetidos A Descontaminação E Quarentena Ao subir Ou Descer Uma Vez Concluída A Construção Do Laboratório Restava Apenas Selecionar A Equipe Do Alerta Wildfire O Grupo De Cientistas Que Deveria Estudar Qualquer Novo Organismo Após Demorados Estudos Para A Composição De Uma Equipe Foram Selecionados Cinco Homens Incluindo O Próprio Direm Stoney Os Cinco Foram Preparados Para Uma Mobilização Imediata No Caso De Ocorrer Uma Emergência Biológica Decorridos Apenas Dois Anos Da Sua Carta Dirigida Ao Presidente Stoney Tinha A Satisfação De Verificar Que Este País Está Em Condições De Lidar Com Qualquer Agente Biológico Estranho Declarou-se Feliz Com A Reação De Washington E A Rapidez Com Que As Suas Ideias Haviam Sido Postas Em Prática Entretanto Muito Particularmente Ele Confessava Aos Amigos Que Tudo Havia Sido Quase Que Demasiado Fácil Que Washington Concordara Com Seus Planos De Maneira Excessivamente Rápida Stoney Não Poderia Adivinhar Então Por Trás Da Ansiedade De Washington Ou Avaliar A Grande E Genuína Preocupação De Muitos Membros Do Governo Com Esse Problema Pois Stoney Ignorava Totalmente A Existência Do Projeto Scoop Até A Noite Em Que Deixou A Festa E Entrou Naquele Sedã Militar De Cor Azul Foi A Coisa Mais Veloz Que Conseguimos Arranjar Informou O Militar Stoney Entrou No Um Boeing 727 Inteiramente Vazio Com Os Assentos Arrumados Em Filas Pode Acomodar-se Na Primeira Classe Se Quiser Gracejou O Oficial Não Faz Diferença Em Seguida Saiu Em Seu Lugar Não Surgiu Uma Aeromoça E Sim Um Austero Membro Da Polícia Militar Com Uma Pistola Na Cintura Postando-se Junto A Porta Enquanto Os Motores Eram Ligados E Começavam A Zunir Suavemente Em Meio Ao Silêncio Noturno Stoney Acomodou-se Em Seu Assento Com A Pasta Scoop Diante De Si Começou A Ler Percebendo Imediatamente Que O Seu Conteúdo Era Fascinante Terminou Tão Rapidamente Que O Policial Deve Ter Pensado Que O Passageiro Estava Apenas Folhando A Pasta E Passando Os Olhos Ligeiramente Stoney Entretanto Estava Lendo Palavra Por Palavra O Projeto Scoop Fora Idealizado Pelo General De Divisão Thomas Sparks Chefe Do Corpo Médico Do Exército Divisão Militar De Química E Biologia Sparks Era o Responsável Pela Pesquisa Das Instalações CBW Em Fort Detrick Maryland Arley Indiana E Dago Hay Utah Stoney Tivera A Oportunidade De Encontrá-lo Uma Ou Duas Vezes E Se Recordava Dele Como Sendo Um Sujeito Afável Que Usava Óculos Não Era O Tipo Do Homem Que Se Imaginaria Para O Posto Que O 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 Stoney Ficou Sabendo Que O Projeto Scoop Fora Contratado Ao Laboratório De Propulsão A Jato Do Instituto De Tecnologia Da Califórnia Em Pasadena No Ano De 1963 Seu Propósito Declarado Era O De Coletar Quaisquer Organismos Que Pudessem Ser Encontrados No Espaço Próximo Ou Seja A Camada Superior Da Atmosfera Terrestre Em Termos Claros Tratava-se De Um Projeto Do Exército Porém Custeado Através Da NASA Supostamente Uma Organização Civil Na Realidade A NASA Era Um Órgão Do Governo Com Grandes Conotações Militares 43% Do Seu Trabalho Contratual Em 1963 Eram De Caráter Secreto Teoricamente O Objetivo Do LPJ Era Projetar Um Satélite Que Penetrasse Nos Limites Do Espaço Com A Finalidade De Coletar Organismos E Poeira Para Exame O Projeto Era Considerado Puramente Científico Quase Como Simples Curiosidade Sendo Aceito Como Tal Por Todos Os Cientistas Envolvidos Em Seu Estudo Na Realidade Porém Os Verdadeiros Propósitos Eram Bem Diversos As Reais Finalidades Dos Cooper Eram As De Encontrar Novas Formas De Vida Visando A Incrementar O Programa De Fort Detrick Em Essência Tratava-se De Pesquisa Destinada A Descobrir Novas Armas Biológicas Para A Guerra Detrick Era Uma Estrutura Desconexa Situada Em Maryland Dedicada A Descoberta De Armas Químicas E Biológicas Ocupando Uma Área De 5,2 Km2 Com Instalações Avaliadas Em 100 Milhões De Dólares Era Considerada Como Um Dos Maiores Estabelecimentos De Pesquisa De Todos Os Gêneros Dentro Dos Estados Unidos Somente 15% De Quais O Público Tinha Acesso O Restante Era Secreto O Mesmo Acontecendo Com Relatórios Apresentados Por Arley E Dago Hay Arley Era Um Estabelecimento De Máxima Segurança Ocupando Se De Um Modo Geral Com Pesquisas De Vírus Nos Dez Anos Anteriores Haviam Sido Desenvolvidos Nesse Local Inúmeros Novos Vírus Desde A Variedade Codificada Como Care Coronation Que Provocava Diarreia Até A Denominada Arnold Que Ocasiona Espasmos Clônicos E Morte O Campo De Provas De Dagway Era Maior Do Que O Estado De Rhode Island Sendo Utilizado Principalmente Para Testar Gases Venenosos Tais Como Tabum Sudarico 11 Stone Sabia Que Bem Poucos Americanos Conheciam A Extensão Das Pesquisas Feitas Nos Estados Unidos No Campo Das Armas Químicas E Biológicas O Total Da Verba Governamental Para Tais Atividades Era Superior A Meio Bilhão De Dólares Anuais Boa Parte Dessa Importância Era Distribuída Pelos Centros Acadêmicos Tais Como Johns Hopkins Pennsylvania E Universidade De Chicago Onde Pesquisas Referentes A Armas Eram Contratadas Sob Condições Nebulosas Por Vezes É Claro Essas Condições Não Eram Tão Vagas Assim O Programa De Johns Hopkins Visava Estudos De Danos E Molestias Reais Ou Potenciais Estudos Referentes A Molestias Potencialmente Significativas Como Armas Biológicas E Avaliação De Certas Reações Químicas E Imunológicas A Determinados Toxoides E Vacinas Nos Nos Últimos Oito Anos Nenhuma Das Conclusões Obtidas Em Johns Hopkins Fora Divulgada Publicamente Os Estudos De Outras Universidades Como Chicago E UCLA Eram Publicados Ocasionalmente Sendo Porém Considerados Nos Círculos Militares Como Balões De Ensaio Vissando A Divulgar Itens Das Pesquisas Em Curso Com A Finalidade De Intimidar Os Observadores Estrangeiros Um Exemplo Clássico Era O Trabalho Elaborado Por Tendron E Outros Cinco Intitulado Pesquisas Referentes A Uma Toxina Que Desacopla Rapidamente A Fosforilação Oxidativa Através Da Absorção Cutânea O Trabalho Descrevia Mas Não Identificava Um Veneno Capaz De Matar Uma Pessoa Em Menos De Um Minuto Sendo Absorvido Através Da Pele Dizia-se Que Descoberta Era Relativamente Sem Importância Se Comparada A Outras Toxinas Isoladas Em Anos Recentes Com Tanto Dinheiro E Empenho Aplicado No Programa Das Armas Químicas E Biológicas Seria De Esperar Que Novas Armas Cada Vez Mais Virulentas Fossem Continuamente Aperfeiçoadas Entretanto Isso Não Ocorreu De 1961 A 1965 A conclusão a que chegou em 1961 o subcomitê do Senado para o Estado de Prontidão foi de que a pesquisa convencional fora menos que satisfatória e que novos caminhos e processos de investigação deveriam ser adotados nesse campo. Era essa precisamente a intenção do general de divisão Thomas Sparks ao idealizar o projeto Scoop Em sua forma definitiva, o projeto visava a colocar 17 satélites em órbita, em torno da Terra, os quais coletariam organismos, trazendo-os de volta ao nosso planeta. Stony leu os relatórios referentes a cada um dos vus anteriores. O Scoop era um satélite revestido de ouro de formato cônico, pesando 17 quilos, incluindo-se o equipamento. Fora lançado da base aérea de Vandenberg, em Puríssima, Califórnia, no dia 12 de março de 1966. Vandenberg é a base de lançamento para órbita de trajetória oeste-leste, em oposição ao Cabo Kennedy, onde são feitos lançamentos leste-oeste. Vandenberg conta ainda com a vantagem adicional de melhores condições de sigilo do que em Cabo Kennedy. O Scoop permaneceu em órbita por seis dias antes de ser trazido de volta. Aterrissou com sucesso num pântano nas proximidades de Éfens, na Geórgia. Infelizmente chegou-se à conclusão de que continha tão somente organismos terrestres conhecidos. O Scoop segunda incendiou-se por ocasião da reentrada, em consequência de falha nos instrumentos. O Scoop terceira incendiou-se igualmente, apesar de contar com um novo tipo de blindagem antitérmica, sob forma de um laminado à base de plástico e tungstênio. Os Scoops Quarta e V foram recuperados em Tatos no Oceano Índico e junto aos Montes Épolétias, respectivamente, sem que contivessem quaisquer organismos radicalmente novos, os encontrados eram variantes inofensivas de S. Aibus, um contaminante comum da pele humana normal. Esses insucessos levaram à intensificação dos processos de esterilização que precediam aos lançamentos. O Scoop sexta foi lançado no dia do Ano Novo, em 1967. Estava equipado com os últimos aperfeiçoamentos decorrentes das mais recentes descobertas no ramo. Grandes esperanças acompanhavam a missão desse satélite, o qual retomaria depois de 11 dias, aterrissando nas proximidades de Bombaim, na Índia a 34ª unidade aerotransportada, baseada em Evreux, perto de Paris, na França, foi despachada em sigilo para recuperar a cápsula. Essa unidade ficava de prontidão todas as vezes que se iniciava uma viagem espacial. Tal procedimento obedecia ao disposto na Operação Scrum, um plano que inicialmente visará proteger as cápsulas Mercury e Zemini, caso fossem obrigados a descer na Rússia ou num dos países do Bloco Oriental. Scrum era, portanto, a razão básica para a manutenção de uma única divisão de paraquedistas na Europa Ocidental na primeira metade da década de 60. O scoop cesta foi recuperado sem grandes novidades. Contingham uma forma já conhecida de organismo unicelular, de formato cocobacilar, granegativo, coagulazia e triokinazipositivo. Esse organismo, entretanto, revelou-se inofensivo de um modo geral para com as coisas vivas, com exceção das galinhas domésticas, nas quais provocava uma ligeira moléstia com quatro dias de duração. Em meio ao pessoal de Detrick, diminuíam as esperanças de conseguir a recuperação de uma forma patogênica através do programa Scoop. Apesar disso, o Scoop sétima foi lançado logo após o Scoop sexta. A data exata é mantida em sigilo, entretanto acreditasse que tenha sido 5 de fevereiro de 1967. O Scoop sétima entrou imediatamente numa órbita estável, com um apogeu de 507 quilômetros e um perigeu de 360 quilômetros. Permaneceu em órbita por dois dias e meio. Nessa ocasião, o satélite abruptamente abandonou a órbita, por motivos desconhecidos, sendo tomada a decisão de fazê-lo retomar por intermédio de controle pelo rádio. O ponto previsto para a sua aterrissagem era uma área deserta na região nordeste do Arizona. Em meio ao voo, sua leitura foi interrompida por um oficial que lhe trouxe um telefone, afastando-se em seguida e mantendo-se a uma distância respeitosa, enquanto Stoney falava. Sim? Disse Stoney, com uma sensação estranha. Não estava habituado a conversas telefônicas em plena viagem aérea. Aqui fala o general Marcos, informou uma voz cansada. Stoney não conhecia o general Marcos. Desejo apenas informar-lhe que todos os membros da equipe foram convocados, exceto o professor Kirk. O que aconteceu? O professor Kirk está no hospital, informou o general Marcos. Receberá maiores detalhes quando aterrissar. A conversa terminou aí. Stoney devolveu o telefone ao oficial. Pensou por um instante nos demais membros da equipe, imaginando quais teriam sido as suas reações ao serem tirados da cama. Havia Leavitt. Este reagiria rapidamente. Leavitt era um microbiologista clínico, um homem altamente experimentado nos processos de tratamento de doenças infecciosas. Leavitt já tivera oportunidade de se defrontar com inúmeras pragas e epidemias, sabendo da importância de uma ação rápida. Além disso, havia o seu pessimismo inato que não o abandonava jamais, Leavitt dissera certa vez, no meu casamento, eu só conseguia pensar na pensão que minha mulher me custaria. Era um sujeito irritadiço, rabugento e pesadão, com expressão taciturna e olhos tristes que pareciam contemplar um futuro negro e miserável. Entretanto, era também um indivíduo cuidadoso, imaginativo e não temia pensar ousadamente. E havia também Burton, o patologista de Houston. Burton e Stoney jamais apreciaram Burton, sem deixar de reconhecer, contudo, seu talento científico. Burton e Stoney eram muito diferentes, enquanto Stoney era organizado, Burton era desplicente, enquanto Stoney era controlado, Burton era impulsivo, enquanto Stoney era confiante, Burton era nervoso, tenso e ranheta. Seus colegas referiam-se a ele como o tropeçador, em parte devido ao seu hábito de andar com os cordões dos sapatos desatados e as banhas das calças despregadas, e em parte devido à frequência com que esbarrava por acaso em descobertas importantes. E também Kirk, o antropologista de Eyal, que aparentemente estaria impedido de comparecer. Caso a informação fosse confirmada, Stoney sentiria sua falta. Kirk era um homem mal informado e também um tanto afetado, mas que possuía, como que por obra do acaso, um cérebro espantosamente lógico. Era capaz de destacar os detalhes essenciais de um determinado problema e manipulá-los de forma a obter o resultado necessário, se bem que fosse incapaz de contabilizar o seu próprio talão de cheques, era frequentemente procurado pelos matemáticos que buscavam sua ajuda para a solução de problemas altamente abstratos. Esse tipo de mente faria falta a Stoney. Certamente, o quinto homem não seria de grande valia. Stoney franziu o sobrolho ao pensar em Mark Hall. Seu ingresso na equipe era consequência de uma concessão. Stoney teria preferido um médico com experiência em distúrbios do metabolismo, e a escolha de um cirurgião foi acolhida com grande relutância. Tinha havido fortes pressões por parte da defesa do A.S. eviçando a aceitação de Hall, pois esses grupos acreditavam na hipótese do homem só. Por fim, Stoney e os demais acabaram cedendo. Stoney não conhecia Hall muito bem. Ficou imaginando o que ele teria dito ao ser informado do estado de alerta. Stoney não estava a par da demora à vida em notificar os demais membros da equipe. Não sabia, por exemplo, que Burton, o patologista, não fora convocado até às cinco da manhã e que Peter Levitt, o microbiologista, só fora chamado às sete horas e trinta, hora em que estava chegando ao hospital. E quanto ao Hall, este só foi chamado às sete H05. Segundo Mark Hall diria depois. Aquela foi uma experiência aterrorizante. Num instante, fui arrancado do mais familiar dos mundos e mergulhado no mais desconhecido deles. Às seis horas e quarenta e cinco, Hall encontrava-se no banheiro adjacente à sala de operação número sete, preparando-se para a primeira intervenção do dia. Estava em meio à rotina diária executada há anos a fio, sentia-se repousado e gracejava com o residente que também estava se lavando. Ao terminar, dirigiu-se para a sala de operação, com os braços estendidos diante de si, e a instrumentadora passou-lhe uma toalha para que enxugasse as mãos. Na sala havia ainda outro residente que estava preparando o paciente para a intervenção, bem como uma enfermeira. Houve uma troca geral de saudações. Dentro do hospital, Hall era considerado um cirurgião vivo, impaciente e imprevisível. Operava rapidamente, com quase o dobro da velocidade dos demais cirurgiões. Se as coisas corriam bem, ele ria e pilhariava com os assistentes, as enfermeiras e o anestesista, enquanto estava trabalhando. Entretanto, quando as coisas se desenrolavam com lentidão e dificuldade, Hall era capaz de tornar-se extraordinariamente irascível. Como acontece com a maioria dos cirurgiões, dava grande importância à obediência de uma rotina. Tudo deveria seguir uma certa ordem, uma determinada maneira. Caso contrário, Hall perdia a calma. Sabedores disso, os demais presentes na sala de operação olharam apreensivamente para Levitt, quando esse surgiu na galeria do anfiteatro. Levitt ligou o sistema de intercomunicação da galeria com a sala e cumprimentou. Olá, Mark. Hall estava recobrindo o paciente com panos verdes esterilizados, deixando apenas descoberto o abdome. Olhou surpreso para cima. Ah, olá, Peter. Sinto muito atrapalhá-lo, declarou Levitt. Mas acontece que se trata de uma emergência. Terá que esperar. Estou iniciando uma intervenção. Hall concluirá a arrumação do campo operatório e estava pedindo um dermótomo. Apalpou o abdome para localizar a área onde iniciaria a incisão. Não é possível esperar, insistiu Levitt. Hall deteve-se. Largou o escalpelo e olhou para cima. Seguiu-se um longo silêncio. Que história é essa de não poder esperar? Levitt conservou a calma. Você vai ter que interromper. Tratar-se de uma emergência. Escute, Peter. Estou com um paciente aqui na mesa. Anestesiado. Pronto para começar. Não posso sair como se nada houvesse. Kelly o substituirá. Kelly era um dos cirurgiões do hospital. Kelly? Isso mesmo. Ele já está se preparando. Está tudo arranjado. Vou esperá-lo na sala dos cirurgiões. Procure-me imediatamente. E dizendo isso, Levitt desapareceu. Hall correu o olhar pelos presentes na sala. Ninguém se moveu ou falou. Em seguida, retirou as luvas e deixou a sala praguejando bem alto. Hall encarava a sua ligação com o projeto Wildfire como coisa sem grande importância. Fora procurado por Levitt, chefe de bacteriologia do hospital em 1966. Este lhe explicará esquematicamente a finalidade do projeto. Hall achou tudo aquilo um tanto divertido e concordou em juntar-se à equipe, caso algum dia os seus préstimos se tornassem necessários. Sua opinião pessoal era de que aquela história jamais daria em coisa alguma. Levitt se oferecera para fornecer-lhe todas as informações, bem como para mantê-lo a par do desenvolvimento do projeto. Inicialmente, Hall aceitará as pastas amavelmente, mas logo tornou-se evidente que não se dava ao trabalho de lê-las, e assim Levitt desistiu de fornecer-lhes. Essa decisão agradou a Hall já que preferia não ver a sua mesa abarrotada de papéis. Um ano antes, Levitt perguntara-lhe se Hall não tinha qualquer curiosidade com relação a algo com que concordará associar-se e que, no futuro, poderia tornar-se perigoso. Não, responderá Hall. Agora, porém, na sala dos médicos, Hall lamentava essas palavras. O aposento era pequeno, com escaninhos nas quatro paredes e não tinha janelas. No centro, havia uma grande máquina de café tendo ao lado uma pilha de copos de papel. Levitt estava se servindo, com o seu rosto solene e aparentemente pesaroso. Aposto que esse café está horrível, comentou ele. Não se consegue uma xícara de café decente em todo o hospital. Ande logo e mude de roupa. Será que não se incomoda de me dizer primeiro porquê? Me incomodo sim. Vamos, troque de roupa. Há um carro esperando lá fora e já estamos atrasados. Talvez já seja até tarde demais. Levitt falava de modo melodramático e grosseiro, coisa que sempre aborrecerá a Hall. Ouviu-se um ruído característico, enquanto Levitt bebia o seu café. Exatamente como desconfiei, disse ele. Como é que vocês conseguem suportar esta porcaria? Vamos depressa, por favor. Hall destrancou o seu escaninho e chutou a porta para mantê-la aberta. Encostou-se a porta e arrancou a cobertura plástica dos sapatos. Essa proteção era usada na sala de operações com a finalidade de prevenir descargas de eletricidade estática. Imagino que a próxima coisa que me dirá é que isto tem alguma relação com aquele desgraçado projeto. Isso mesmo. Agora trate de andar depressa. O carro está esperando e o tráfego matinal é ruim. Hall trocou de roupa rapidamente, sem pensar, com a sua mente instantaneamente obnubilada. Na realidade, jamais imaginará que isso fosse possível. Uma vez pronto, seguiu Leavitt em direção à entrada do hospital. Do lado de fora, ao sol, avistou o sedã verde-oliva do exército, estacionado junto ao meio-fio, com as luzes piscando. De repente, compreendeu, um tanto horrorizado, que Leavitt não estivera brincando, que ninguém estava brincando e que uma espécie de pesadelo terrível estava se tomando realidade. Peter Leavitt, por sua vez, mostrava-se irritado com Hall. Leavitt, de modo geral, não tinha muita paciência com médicos praticantes. Apesar de ele próprio ter se formado em medicina, jamais a praticara, preferindo dedicar o seu tempo à pesquisa. Seu campo era o da microbiologia clínica e epidemiologia, sendo especializado em parasitologia. Fizera pesquisas parasitológicas em diversos países, o seu trabalho conduzirá à descoberta da Tênia brasileira, Tainia Renzi, que ele descreverá em 1953. Entretanto, sentindo-se envelhecer, Leavitt deixara de viajar. Gostava de dizer que os problemas da saúde pública eram brincadeiras para os jovens. Depois da quinta crise de amebíase intestinal, era chegado o momento de cair fora. Leavitt contrairá sua quinta amebíase na rodésia, em 1955. Ficará gravemente enfermo por três meses, perdendo 20 quilos. Depois disso, pedirá demissão do seu cargo no serviço de saúde pública. Tendo-lhe sido oferecido o cargo de chefe de microbiologia do hospital, ele o aceitou, ficando estabelecido que lhe seria permitido dedicar boa parte de seu tempo à pesquisa. Dentro do hospital, era considerado como um extraordinário bacteriologista clínico. Seu interesse verdadeiro, entretanto, eram parasitas. No período de 1955 a 1964, publicou uma série de bem elaborados estudos metabólicos sobre Ascaris e Necator, estudos esses que foram considerados por outros especialistas do ramo como sendo da melhor qualidade. A reputação de Leavitt transformará em escolha lógica para o projeto Wildfire, e o convite a rol fora feito por seu intermédio. Leavitt conhecia as razões existentes por trás da escolha de Hall, se bem que o próprio Hall as desconhecesse. Quando Leavitt lhe dissera para entrar na equipe, Hall indagara da razão para tal. Afinal sou apenas um cirurgião. E verdade, concordará Leavitt. Mas é entendido em eletrolitos. E daí? Isso pode ser importante. Química do sangue, pH, acidez e alcalinidade. Tudo isso? Talvez isso se torne vital quando chegar o momento. Mas há inúmeros outros especialistas em eletrolitos. Muitos deles mais capacitados do que eu. Sim, concordará Leavitt novamente. Mas são todos casados. E então? Nós precisamos de um solteiro. Por quê? É preciso que um dos membros da equipe seja solteiro. Isso é loucura. Talvez sim, talvez não. Deixaram o hospital, dirigindo-se para o sedã do exército. Um jovem oficial os esperava, muito ireto, e fez uma continência quando se aproximarão. Doutor Hall? Sim? Posso ver o seu cartão, por favor? Hall entregou-lhe o pequeno cartão plástico com o seu retrato. Por mais de um ano, vinha trazendo aquele cartão em sua carteira. Era um documento bastante estranho, apenas um nome, um retrato e a impressão do polegar, mas nada. Nada absolutamente que o identificasse como sendo um cartão oficial. O oficial olhou para o cartão, depois para Hall e novamente para o cartão, devolvendo-o em seguida. Muito bem, senhor. Abriu a porta traseira do veículo. Hall entrou, seguido por Leavitt que protegia os olhos contra a luz vermelha que piscava no teto do carro. Hall percebeu o seu gesto. Alguma coisa errada? Não? Apenas não gosto de luzes giratórias. Elas me recordam os tempos da guerra, quando era motorista de ambulância. Leavitt acomodou-se e o carro partiu. Voltando ao assunto, disse ele. Quando chegarmos ao aeroporto, você receberá uma pasta para ler durante a viagem. Que viagem? Você vai embarcar num F104, disse Leavitt. Para onde? Para Nevada. Trate de ler a pasta a caminho. Quando chegarmos, não vai haver tempo para mais nada. E os outros da equipe? Leavitt deu uma espiada no relógio. Kirk está com apendicite e foi hospitalizado. Os outros já começaram a trabalhar. Agora mesmo se encontram num helicóptero sobrevoando Piedmont, no Arizona. Nunca ouvi falar a respeito. Ninguém tinha ouvido falar, até agora. 6. Piedmont As 9 horas e 59 dessa mesma manhã, um helicóptero a jato, modelo K4, decolou do concreto do hangar de segurança máxima número 9, em Vendomberg, tomando a direção leste, rumo ao Arizona. A decisão de decolar de um HSM fora tomada pelo Major Manchek, preocupado em não chamar atenção para os trajes utilizados. E isso porque no interior do helicóptero encontravam-se três homens, um piloto e dois cientistas, todos envergando roupas plásticas em Flavês, que lhes conferiam o aspecto de Marciano aos obesos ou ainda, conforme o comentário de um dos funcionários da manutenção do hangar, de Balões num desfile do Macis. Enquanto o helicóptero alçava voo rumo ao claro céu matinal, os dois passageiros entreolharam-se. Um deles era Jerem Stoney, o outro, Charles Burton. Ambos haviam chegado a Vendomberg apenas algumas horas antes. Stoney viera de Stanford, e Burton, da Universidade de Baylor, em Houston. Burton, com 54 anos de idade, era patologista. Ocupava uma cadeira na Escola de Medicina de Baylor, sendo também consultor do Centro de Vos Tripulados da NASA, em Houston. Anteriormente, fizera pesquisas nos Institutos Nacionais de Bafesda. Sua especialidade tratava dos efeitos das bactérias sobre os tecidos humanos. Um fato curioso a respeito do desenvolvimento científico é que esse ramo vital estava praticamente virgem, antes dos estudos de Burton. Se bem que desde a hipótese de Enle, de 1840, os homens soubessem que os germes acarretavam doenças, ainda nos meados do século XX não se sabia nada a respeito de como as bactérias causavam os seus danos. Os mecanismos específicos eram ignorados. Burton, como tantos outros contemporâneos seus, começou pelo Diplococcus pneumoniae, o agente causador da pneumonia. Tinha havido grande interesse pelo pneumococco na década de 40, antes do advento da penicilina. Depois disso, tanto o interesse quanto as verbas para as pesquisas pareceram evaporar-se. Em seguida, Burton dedicou-se aos Tafilococcus aureus, um patógeno comum da pele, responsável por espinhas e furúnculos. Na ocasião em que se ocupava desse trabalho, os seus colegas o ridicularizaram, o estafilococco, como o pneumococco, era muito sensível à penicilina. Duvidaram que Burton jamais conseguisse o numerário suficiente para prosseguir com o seu trabalho. Durante cinco anos, essa sua opinião prevaleceu. O dinheiro era escasso e frequentemente Burton se via obrigado a suplicar junto a fundações e estabelecimentos filantrópicos. Entretanto, ele persistiu, elucidando pacientemente as camadas da parede da célula que causavam reação em tecido hospedeiro, ajudando a descobrir uma meia dúzia de toxinas segregadas pelas bactérias para fracionar o tecido, disseminar a infecção e destruir os glóbulos vermelhos. Subitamente, em 1950, surgiram as primeiras espécies de estafilococcos resistentes à penicilina. Essas novas espécies eram virulentas, produzindo mortes estranhas, frequentemente por abscesso cerebral. Praticamente da noite para o dia, Burton viu seu trabalho assumir a maior importância. Dezenas de laboratórios em todo o mundo voltavam a estudar os estafilococcos. Num só ano, Burton teve as suas verbas ampliadas de 6 mil para 300 mil dólares. Pouco tempo depois, era nomeado professor de patologia. Fazendo um retrospecto, Burton não se orgulhava muito de seu feito. Sabia que tinha sido questão de sorte, por estar ele no lugar certo fazendo a coisa apropriada no momento exato. Estava imaginando em que daria a sua presença naquele helicóptero, aquela hora. Sentado diante dele, Jirem Stoney procurava disfarçar o desprazer que lhe causava o aspecto de Burton. Por baixo do traje plástico, Burton vestia uma camisa esporte em padrão xadrez, suja, com uma mancha bem visível no bolso, por cima do peito esquerdo. Sua calça estava puída e amassada e, até mesmo, o seu cabelo parecia a Stoney desalinhado e pouco assiado. Stoney olhava pela janela, procurando desviar os seus pensamentos para outras coisas. 50 pessoas, disse, sacudindo a cabeça. 50 pessoas mortas 8 horas após a aterrissagem do Scoop 7. A dúvida é a forma de disseminação. Provavelmente pelo ar, atalhou Burton. Sim, provavelmente. Todos parecem ter morrido nas proximidades imediatas. Há notícias de mortes em locais mais afastados. Stoney meneou a cabeça. O pessoal do exército está verificando isso a meu pedido. Estão trabalhando com a colaboração da polícia rodoviária. Até o momento, não há notícias de mortes em outras áreas. E o vento? Foi um verdadeiro golpe de sorte. Na última noite, o vento era bastante forte, soprando a 14 km por hora, constante, e na direção sul. Entretanto, por volta da meia-noite, parou. Segundo fui informado, isso é pouco comum nesta época do ano. Mas foi bom para nós. Sim, concordou Stoney. Tivemos sorte em diversos outros sentidos. Não há nenhuma área habitada significativa num raio de 100 km. Mais adiante, é claro, estão Las Vegas, ao norte, San Bernardino, ao oeste, e Phoenix, a leste. Não vai ser nada engraçado, se o negócio chegar a qualquer um desses lugares. Mas enquanto o vento estiver calmo, temos tempo. Parece que sim. Durante a meia-hora seguinte, os dois homens discutiram o problema do vetor, consultando frequentemente um maço de mapas de saída produzidos durante a noite pela divisão de computadores de Vandenberg. Os mapas constituíam análises muito complexas dos problemas geográficos. No caso específico, eram levantamentos da região sudoeste dos Estados Unidos, com destaque dado aos problemas de direção dos ventos e distribuição demográfica. Em seguida, a discussão recaiu sobre o provável decurso da morte. Os dois homens tinham ouvido a gravação do furgão, concordavam que, aparentemente, todos os habitantes de Piedman tinham encontrado morte súbita. Nem mesmo cortando o pescoço de um homem com uma navalha se conseguiria uma morte tão rápida, comentou Burton. Mesmo sessionando-se carótida e jugular ainda há de 10 a 40 segundos precedendo a inconsciência, e quase um minuto até a morte. Em Piedman, a morte parece ter ocorrido em um ou dois segundos. Burton deu de ombros. Talvez trauma. Ou alguma espécie de ataque cerebral súbito. Sim. Ou gás nervoso. Também é possível. Será isso ou algo muito semelhante, disse Stoney. Se fosse o caso de alguma obstrução enzimática, como por exemplo arsênico ou estricnina, ainda teríamos 15 a 30 segundos, ou talvez até mais. Mas uma obstrução da transmissão nervosa ou um bloqueio da junção neuromuscular, ou envenenamento cortical, isso sim poderia ser muito rápido. Poderia ser instantâneo. Se se tratar de um gás de ação rápida, então deverá ter alto poder de dispersão através dos pulmões. Ou da pele, atalhou Stoney. Mucosas, também. Qualquer superfície porosa. Burton tocou o plástico do seu traje. Se o tal gás é tão dispersável assim. Stoney sorriu ligeiramente. Logo iremos descobrir. Através do sistema de intercomunicação, ouviu-se a voz do piloto. Estamos nos aproximando de Piedmont, senhores. Queiram fornecer instruções. Descreva um círculo e deixe-nos dar uma espiada, pediu Stoney. O helicóptero inclinou-se em ângulo agudo. Os dois homens olharam para fora e avistaram a cidadezinha abaixo deles. Os abutres haviam chegado durante a noite e se amontoavam ao redor dos corpos. Eu já temia isso, comentou Stoney. Eles poderão representar um vetor da disseminação infecciosa. Comendo a carne infectada e carregando consigo os organismos. Stoney anuiu, olhando pela janela. O que vamos fazer? Perguntou Burton. Vamos atacá-los com gás, dizendo isto. Stoney ligou o sistema de comunicação interna e perguntou ao piloto. As latas estão aí? Sim, senhor. Sobrivui a cidade mais uma vez e lance sobre toda a área. O helicóptero oscilou e voltou atrás. Ato contínuo, os dois homens ficaram impedidos de ver o solo que era encoberto pelas nuvens de um gás azul pálido. Que substância é essa? Perguntou Burton. Clorazina. Usada em baixa concentração é muito eficiente sobre o metabolismo das aves. Como se sabe, os pássaros têm um índice metabólico elevado. São criaturas com pouco além de penas e músculos, seus batimentos cardíacos oscilam geralmente em torno de 120 por minuto e várias das espécies ingerem diariamente mais do que o seu próprio peso. E esse gás é de efeito instantâneo? E sim. O helicóptero afastou-se e então flutuou no ar. O gás dispersou-se lentamente com o vento fraco afastando-se em direção ao sul. Logo voltaram a ver o solo. Havia ali centenas de pássaros caídos. Alguns deles ainda agitavam as asas em movimentos convulsos, mas a maioria já estava morta. Stoney franziu o sobrolho ao contemplar a cena. Lá em algum ponto no fundo de sua mente sabia ter esquecido algo, deixado passar alguma coisa. Seria algum fato, alguma pista vital fornecida pelas aves e que ele não deveria negligenciar. Voltaram a ouvir a voz do piloto. Às suas ordens, cavaleiros. Dirija-se para o centro da rua principal, ordenou Stoney. Então disse a escada de corda. Deve conservar-se a uns seis metros de altura. Não disse a mais do que isso. Está claro? Sim, senhor. Quando tivermos descido, deverá subir até uma altitude de cento e cinquenta metros. Sim, senhor. Volte quando lhe fizermos sinal. Sim, senhor. E se alguma coisa nos acontecer? Devo seguir direto para o controle Wildfire, concluiu o piloto, com um tom seco. Correto? O piloto sabia o que isto significava. Seu pagamento estava sendo feito de acordo com os níveis mais altos dentro da força aérea, recebia salário normal, acrescido de taxa de periculosidade, mais tarefas especiais em tempo de paz, mais missão sobre região hostil, mais bônus referente ao tempo de permanência no ar. Somente por aquele único dia de trabalho, ele receberia mil dólares, e sua família receberia dez mil dólares adicionais referentes à apólice de seguro por curto prazo, caso ele não retomasse. Havia uma razão para todo aquele dinheiro, se alguma coisa acontecesse a Burton Stoney em sua permanência no solo, o piloto tinha ordens de voar diretamente para as instalações do controle Wildfire, onde deveria ficar planando a nove metros do solo até o momento em que a equipe Wildfire decidisse sobre a melhor forma de incinerá-lo em pleno ar junto com o aparelho. Estava sendo pago para correr aquele risco. Apresentara-se voluntariamente para a missão. E também sabia que lá no alto, descrevendo círculos a seis mil metros de altura, encontrava-se um jato da força aérea equipado com mísseis. O jato tinha ordens de abater o helicóptero caso o piloto fosse acometido por um desequilíbrio nervoso de última hora e deixasse de rumar para o Wildfire. Cuidado para não escorregar, preveniu o piloto. O helicóptero manobrou acima da rua principal do povoado e deteve-se suspenso no ar. Ouviu-se um som chocalhante, era a escada de corda sendo atirada. Stoney ergueu-se e colocou o seu capacete. Fechou bem a vedação e inflou o traje, que pareceu inchar ao seu redor. Um pequeno depósito de oxigênio forneceria ar suficiente para duas horas de exploração. Esperou até que Burton concluísse a vedação do seu traje e então abriu a escotilha, olhando para baixo, em direção ao solo. O helicóptero levantava uma pesada nuvem de poeira. Stoney ligou o seu rádio. Tudo pronto? Tudo pronto? Stoney começou a descer a escada. Burton esperou um instante e então seguiu-o. Não conseguia ver nada em meio à poeira turbilhonante, mas por fim sentiu que seus sapatos tocavam o solo. Largou a escada e olhou ao seu redor. Quase não conseguia distinguir o traje de Stoney, que não passava de um contorno irregular em meio àquele mundo sombrio e obscuro. A escada afastou-se, enquanto o helicóptero alçava voa a poeira baixou. Já podiam ver? Vamos, disse Stoney. Desajeitados em seus trajes, os dois puseram-se em movimento através da rua principal de Piedmont. 7. Processo desconhecido. Decorridas apenas 12 horas do primeiro contato humano com a espécie Andrômeda, estabelecido em Piedmont, Burton e Stoney chegavam à cidade. Semanas depois, ao apresentarem os seus relatórios, os dois cientistas recordarão vivamente aquela cena, descrevendo-a em minúcias. O sol matinal estava ainda baixo no céu, fraco e melancólico, longas sambras projetavam-se sobre o solo recoberto por fina camada de neve. De onde estavam, podiam avistar as casas de madeira, cinzentas e gastas, dispostas ao longo da rua. Entretanto, a primeira coisa a chamar sua atenção foi o silêncio. Havia um silêncio mortal, interrompido tão somente pelo vento suave que zunia levemente por entre as casas vazias. Os corpos estavam espalhados por toda parte, empilhados e estirados no solo, regelados e em atitude de surpresa. Não se ouvia, porém, qualquer som. Nenhum ruído reconfortante do motor de algum carro, nenhum cão latindo, nenhuma criança gritando. Silêncio absoluto? Os dois homens entreolharam-se. Estavam dolorosamente conscios do muito que havia por descobrir e por fazer. Alguma catástrofe havia atingido aquele lugarejo, e eles teriam que descobrir tudo o que pudessem a esse respeito. Mas praticamente não dispunham de quaisquer pistas, nenhum ponto de partida. Na realidade, só tinham conhecimento de duas coisas. Em primeiro lugar, que, aparentemente, o problema começara com a descida do Scoop VII. É, em segundo lugar, que a morte atingira os habitantes da cidade com espantosa rapidez. Caso se tratasse de moléstia proveniente do satélite, então estariam diante de algo sem precedente na história da medicina. Por muito tempo, os dois homens ficaram em silêncio, permanecendo em pé na rua, olhando ao redor, sentindo o vento acariciar os seus trajes excessivamente amplos. Por fim, Stoney falou. Por que é que eles estão todos do lado de fora? Na rua? Se a moléstia tivesse chegado durante a noite, a maioria das pessoas estaria dentro das casas. E não é só isso, acrescentou Burton. A maioria está vestindo pirramas. É de se imaginar que eles deveriam vestir um casaco, ou uma capa. Qualquer coisa que os aquecesse. A noite passada foi fria. Talvez estivessem com pressa. Com pressa de quê? Talvez de ver alguma coisa, respondeu Stoney, erguendo os ombros num trejeito desanimado. Burton inclinou-se sobre o primeiro corpo que encontraram. É estranho. Veja só como este homem está apertando o peito. Há alguns deles fazendo a mesma coisa. Examinando os corpos, Stoney verificou que realmente as mãos de muitos deles estavam apertadas de encontro ao peito, algumas espalmadas, outras crispadas. E no entanto não parecem ter sentido dor, asseverou Stoney. Veja que suas fisionomias estão tranquilas. Parecem quase surpresos, para falar a verdade. Estas pessoas parecem ter sido surpreendidas, atingidas a caminho. Mas estão apertando o peito. Seriam as coronárias. Duvido. Fariam caretas. É doloroso. O mesmo se aplica à embolia pulmonar. Se fosse muito rápido, eles não teriam tempo. Talvez, mas por alguma razão acho que essas pessoas morreram sem dor. Portanto, isto quer dizer que estão apertando seus peitos por quê? Porque não conseguiam respirar, concluiu Stoney. Burton concordou. É possível que estejamos diante de asfixia. Uma asfixia rápida, indolor, quase instantânea. Mas ainda assim duvido. Uma pessoa que não consegue respirar, procura, em primeiro lugar, afrouxar as roupas, principalmente ao redor do pescoço e do peito. Olhe só para aquele homem ali. Está de gravata e não tocou nela. E também aquela mulher com a gola alta abotoada. Burton estava começando a recobrar a serenidade depois do choque inicial que se seguirá ao seu primeiro contato com a cidade. Começava a pensar com clareza. Dirigindo-se até o furgão que estava no meio da rua com seus faróis ainda brilhando enfraquecidos. Stoney estendeu o braço e apagou os faróis. Afastou do volante o corpo rígido do motorista e leu o nome no bolso de seu agasalho. Sean O homem que estava sentado rígido na parte traseira do furgão era um soldado de nome Crane. Os dois homens estavam paralisados pelo rigor mortes. Stoney fez um gesto em direção ao equipamento que se encontrava na parte de trás. Será que isso ainda funciona? Acho que sim, disse Burton. Bem, então vamos tratar de encontrar o satélite. Isto é a nossa primeira tarefa. Mais tarde, poderemos nos preocupar com... Ele deteve-se. Estava olhando para o rosto de Sean que evidentemente fora arremessado com violência de encontro ao volante no momento da morte. Havia um grande corte, em formato de arco, despedaçando o nariz e rasgando a pele. Não estou entendendo, disse Stoney. Não está entendendo o quê? Este ferimento, olhe só. Muito limpo. Na realidade, espantosamente limpo. Praticamente sem sangue. Foi então que Burton se deu conta. Fez menção de coçar a cabeça, mas o seu gesto foi impedido pelo capacete plástico. Um corte como este, no rosto. Capilares sessionados, um osso fraturado, veias da cabeça cortadas, isso deveria sangrar como o diabo. Pois é, acrescentou Stoney. Deveria mesmo. E olhe para os outros corpos, até mesmo nos lugares em que os abutres bicaram a carne, nenhum sangue. Burton olhava em meio a crescente espanto. Nenhum dos corpos havia perdido uma gota sequer de sangue. Imaginou por que não o teriam notado antes? Talvez o mecanismo desta doença. Sim, interrompeu Stoney. Creio que deve ter razão. Resmungando, arrastou Sean para fora do furgão, depois de ter arrancado o seu corpo rígido de trás do volante. Vamos ao maldito satélite. Estou começando a ficar realmente preocupado. Burton dirigiu-se à parte traseira e tirou Crane para fora, através de uma das portas, entrando em seguida, enquanto Stoney punha o motor em movimento. O arranque virou lentamente, mas o motor não pegou. Stoney tentou diversas vezes seguidas, sem conseguir pôr o veículo em funcionamento. Não compreendo, disse por fim, é verdade que a bateria está baixa, mas ainda assim deveria ser suficiente. E a gasolina? Houve uma pausa e em seguida Stoney praguejou em voz alta. Burton sorriu e saltou do carro. Caminharam juntos até o posto de gasolina onde encontraram um balde e o encheram na bomba, depois de terem perdido alguns instantes procurando desvendar o seu funcionamento. Uma vez de posse da gasolina, voltaram ao carro, encheram o tanque, Stoney tentou mais uma vez. O motor pegou e continuou funcionando. Stoney sorriu. Vamos embora. Burton subiu atrás, ligou o equipamento eletrônico e pôs a antena em funcionamento. Logo pôde ouvir o fraco BIP emitido pelo satélite. O sinal está fraco, mas ainda existe. Parece estar em algum ponto situado para a esquerda. Stoney engrenou o furgão. Puseram-se em movimento, desviando dos corpos espalhados pela rua. O BIP foi aumentando de intensidade. Continuaram descendo a rua principal, ultrapassaram o posto de gasolina e o armazém. Subitamente o sinal enfraqueceu. Fomos longe demais. Faça a volta. Stoney levou algum tempo para descobrir a marcha a ré e então voltaram atrás, guiando-se pela intensidade do sol. Passaram-se mais quinze minutos até que conseguissem localizar o ponto de origem do sinal, ao norte, nos limites da cidade. Finalmente detiveram-se diante de uma casa simples, de um só pavimento, feita de madeira. Uma placa arranjou ao vento, doutor. Alan Benedict Poderíamos ter adivinhado que eles o levariam ao médico, disse Stoney. Os dois cientistas saltaram do furgão e dirigiram-se para a casa. A porta da frente estava aberta e batia com o vento fraco. Entraram na sala e a encontraram vazia. Virando à direita, depararam com o consultório do médico. Benedict, um homem atarracado e grisalho, estava sentado à sua mesa, com diversos livros abertos. Numa das paredes, viam-se frascos, seringas, retratos de família e outros mostrando homens em uniformes de combate. Um deles mostrava um grupo de soldados sorridentes, com as seguintes palavras rabiscadas, para Benny, dos rapazes da Anzio. Benedict parecia fitar inexpressivamente um dos cantos do aposento, com os olhos arregalados, mas o rosto sereno. Bem, comentou Burton. É óbvio que Benedict não conseguiu chegar lá fora. Foi nesse momento que avistaram o satélite. Era um cone com aproximadamente 90 centímetros de altura, bem polido, com as arestas feridas e queimadas pelo calor da reentrada na atmosfera. Fora aberto brutalmente, aparentemente com o auxílio de um alicate e um cinzel que estavam caídos no chão, juntos à cápsula. O desgraçado abriu o satélite, disse Stoney. Um filho da puta estúpido. Como é que ele iria adivinhar? Poderia ter perguntado a alguém, protestou Stoney, suspirando. De qualquer modo, acabou sabendo. Ele e as outras 49 pessoas. Inclinou sobre o satélite, fechando a portinhola triangular que estava escancarada. O recipiente está aí. Burton apanhou um saco plástico dobrado e abriu-o. Os dois juntos envolveram o satélite com ele e em seguida o selarão. Espero que ainda tenha ficado alguma coisa, disse Burton. Já eu, de certa forma, espero que não tenha ficado. Em seguida, voltaram a sua atenção para Benedict. Stoney aproximou-se e sacudiu-o. O homem caiu rígido da cadeira para o chão. Burton reparou em seus cotovelos e subitamente ficou agitado. Debruçou-se sobre o corpo e chamou por Stoney. Venha cá, ajude-me. A fazer o quê? A despilou. Para quê? Eu quero examinar a lividez. Mas para quê? Espere um pouco. Dizendo isso, Burton começou a desbotuar a camisa de Benedict e a afrouxar suas calças. Os dois trabalharam por alguns instantes em silêncio até que o corpo do médico ficasse nu sobre o chão. Aí está, disse Burton, afastando-se um pouco. Macacos me mordam! Exclamou Stoney. Não havia liver de decúbito. Normalmente, quando uma pessoa morre, o sangue tende a acumular-se nos pontos mais baixos, levado pela gravidade. Uma pessoa que morre na cama, fica com as costas roxas em consequência do sangue aí acumulado. Benedict, porém, que morrera sentado, não tinha vestígio de sangue nos tecidos de suas nádegas ou coxas. E nem nos cotovelos que tinham ficado apoiados nos braços de sua cadeira. Tratasse de uma descoberta bem estranha, disse Burton. Correu o olhar pela sala e descobriu uma pequena autoclave para esterilização de instrumentos. Abrindo-a pegou um escalpelo e muniu-a com uma lâmina. Fez essa operação com grande cautela para não perfurar o seu traje inflado. Em seguida, voltou para junto do corpo. Vamos pegar a maior artéria e veia superficial. E qual é ela? A radial. No pulso. Empunhando o escalpelo com cuidado, Burton correu a lâmina ao longo da pele na parte interna do pulso, logo atrás do polegar. A pele afastou-se deixando aberto o corte em que não se via sinal de sangue. Cessionou o tecido subcutâneo e o adiposo. Nada de sangue. Extraordinário. Cortou mais profundamente. Ainda assim, a incisão não provocava sangramento. Súbita e abruptamente atingiu uma artéria. Um material vermelho escuro esfarelou-se. E foi cair em migalhas no chão. Macacos me mordam! Exclamou Stoney. Coágulo solidificado, declarou Burton. Não admira que essa gente não tenha sangrado. Ajude-me a virá-lo, pediu Burton. Os dois colocaram o corpo deitado de costas e Burton fez uma incisão profunda na coxa, atingindo a artéria e veia femoral. Mais uma vez, não houve sangramento e, ao atingirem a artéria, grossa como um dedo, verificaram que o seu conteúdo era uma massa consistente e avermelhada. É inacreditável! Burton procedeu a mais outra incisão, desta vez no peito. Cortou até expor as costelas, e então procurou ao redor por uma faca bem afiada. Queria um osteótomo, mas não encontrou nenhum. Decidiu-se finalmente pelo cinzel que fora utilizado para abrir a cápsula. Com ele partiu diversas costelas, a fim de ter acesso aos pulmões e ao coração. Novamente não houve sangramento. Burton respirou fundo e então abriu um corte no coração, através do ventrículo esquerdo. O interior estava cheio de um material vermelho e esponjoso. Não havia nem um pouco de sangue líquido. Coagulação completa. Não há sombra de dúvida. Tem alguma ideia sobre o que possa provocar esse tipo de coagulação? Perguntou Stoney. De todo o sistema vascular. De todo o sangue do corpo. Não? Burton sentou-se pesadamente na cadeira do médico, olhando para o corpo que acabara de retalhar. Nunca ouvi falar em nada desse gênero. Existe uma coisa denominada coagulação intravascular disseminada, mas é muito rara e é necessário que haja toda uma série de condições especiais para deflagrá-la. Uma simples toxina seria capaz de fazê-lo? Teoricamente, creio que sim. Entretanto, na realidade, não existe uma só toxina no mundo. Ele estacou. Sim, atalhou Stoney. Acho que é isso mesmo. Apanhou o satélite designado Scoop 7 e levou-o para fora até o furgão. Ao voltar, disse. Acho melhor examinarmos as casas. Começando por aqui? Pode ser. Foi Burton quem encontrou a senhora. Benedict. Era uma mulher de meia idade, de aspecto agradável, que estava sentada numa cadeira, com um livro aberto ao colo. Parecia prestes a virar a página. Burton examinou-a ligeiramente e então ouviu Stoney chamá-lo. Dirigiu-se ao seu encontro na outra extremidade da casa. Stoney estava num pequeno dormitório, debruçado sobre o corpo de um adolescente deitado numa cama. Sem dúvida, aquele era o seu quarto, cartazes psicodélicos pelas paredes, modelos de aviões numa prateleira ao lado. O rapaz estava deitado de costas, com os olhos abertos, fixos no teto. Sua boca estava aberta. Numa das mãos um tubo de cola para aeromodelos vazio e fortemente apertado, sobre a cama havia vidros vazios de verniz, água-rais, solvente. Stoney deu um passo atrás. Deu uma olhada. Burton olhou para dentro da boca do rapaz, colocou um dedo dentro dela e tocou a massa já agora endurecida. Meu Deus, murmurou por fim. Stoney franzia o sobrou-lho. Este aqui demorou. Independentemente do que tenha causado essa demora, o fato é que levou algum tempo. É evidente que nós estivemos assumindo uma atitude demasiado simplista. Vê-se que nem todos morreram instantaneamente. Alguns morreram em suas casas, outros sairão para a rua. E este garoto? E sacudindo a cabeça. Vamos verificar as outras casas. Antes de sair, Burton voltou ao consultório do médico, caminhando em torno do seu corpo. Era estranha, a visão do punho e da perna sessionados, do peito exposto e sem sangue. Havia algo de louco e desumano naquilo tudo. Como se o sangramento fosse um sinal de humanidade. Bem, pensou Burton, talvez seja mesmo. Talvez o fato de sangrarmos até morrer nos faça humanos. Para Stoney, Piedman era um quebra-cabeças cujo segredo ele estava desafiado a desvendar. Tinha plena convicção de que a cidade seria capaz de lhe fornecer todos os elementos com referências à natureza do mal, seu desenvolvimento e seus efeitos. Seria apenas uma questão de reunir e arrumar os dados corretamente. Entretanto, era obrigado a admitir, enquanto prosseguiam com o seu exame, que os dados eram desconcertantes. Em uma das casas havia um homem, sua mulher e sua filha moça, todos sentados em torno da mesa do jantar. Pareciam sareinos e felizes e nenhum deles tinha tido tempo sequer para afastar as cadeiras da mesa. Permaneciam paralisados em atitude de congenialidade, sorrindo por cima dos pratos de comida que já começava a apodrecer, e em meio às moscas. Stoney observou que as moscas uniam suavemente pelo aposento. Não deveria esquecer as moscas, pensou com seus botões. Encontraram uma velha, de cabelos brancos e rosto enrugado, sorrindo suavemente, pendendo de um laço preso a uma viga do teto. A corda gemia ao roçar de encontro a madeira da viga. Aos seus pés havia um envelope, no qual, com letra caprichada, as palavras aparentemente escritas sem pressa, estava escrito, a quem interessar possa. Stoney abriu a carta e leu. É chegado o dia do juízo final. A terra e as águas se abrirão e a humanidade será consumida. Que Deus tenha piedade de minha alma e também daqueles que mostraram piedade para comigo. Os demais que vão para o inferno. Amém. Burton escutava, enquanto Stoney lia a carta. Velha louca. Demência senil. Ficou biruta ao ver que todos ao seu redor estavam morrendo. E então se suicidou. Acho que sim. Não lhe parece uma forma bem esquisita de se matar. Aquele garoto também achou uma forma bem estranha, disse Burton. Stoney concordou. Roy O. Thompson, que vivia sozinho. A julgar pelos seus cobertores cheios de graxa, concluíram que seria o encarregado do posto de gasolina. Roy aparentemente teria enchido a banheira com água, ajoelhando-se então e metendo a cabeça dentro, deixando-a assim até morrer. Quando o encontraram, seu corpo estava rígido, mantendo-se por baixo da superfície da água, sem que por perto encontrassem alguém ou algum sinal de luta. Impossível, disse Stoney. Ninguém pode suicidar-se desta forma. Lydia Everett, costureira da localidade, dirigirá-se calmamente aos fundos do quintal, sentará-se numa cadeira, espalhando gasolina sobre o corpo e riscando um fósforo. Junto a seus restos carbonizados, encontraram uma lata de gasolina chamuscada. William Arnold, um homem de 80 anos, sentava-se ereto numa cadeira de sala, trajando o seu uniforme da E-Guerra Mundial. Nessa guerra tinha sido capitão e voltar a ocupar esse posto mais uma vez, se bem que por pouco tempo, antes de dar um tiro com um Colt-45 em sua têmpora direita. Não havia sangue no quarto, quando o encontraram. Era grotesco vê-lo sentado ali, com um buraco limpo e seco na cabeça. Ao seu lado, encontraram um gravador, e sua mão esquerda repousava sobre a caixa. Burton olhou para Stoney, como que o a consultando, e então ligou-o. Ouviu-se uma voz trêmula e irritada. Vocês não se apressaram nem um pouco, não é? Ainda assim estou satisfeito que tenham finalmente chegado. Estamos precisando de reforços. Posso lhes dizer que a batalha contra os alemães tem sido um inferno. Perdemos 40% na noite passada, ao ultrapassar o Come, e dois dos nossos oficiais estão fora de combate por doença. As coisas não vão bem, nada bem. Se ao menos Gary Cooper estivesse aqui. É de homens assim que precisamos, dos homens que tornaram a América forte. E difícil lhes dizer o que isso significa para mim, com aqueles gigantes lá fora nos discos voadores. Agora eles estão nos liquidando e o gás está chegando. Vamos morrer e não temos máscaras contra gases. Nenhuma. Mas eu não vou ficar esperando. Vou fazer o que é preciso agora mesmo. Só lamento ter uma única vida para dar pela minha pátria. A fita continuava, porém silenciosa. Burton desligou. Sujeito maluco. Inteiramente alucinado. Stoney anuiu. Alguns deles tiveram morte instantânea, e outros, outros ficaram birutas. Mas nós aparentemente retornamos à mesma indagação básica. Por quê? Qual seria a diferença? Talvez haja uma imunidade gradual ao tal micróbio, disse Burton. Algumas pessoas podem ser mais suscetíveis que outras. Algumas resistem, pelo menos por algum tempo. Escute, havia aquele relatório do avião que sobrevoou a cidade e os filmes que mostravam um homem vivo aqui embaixo. Um homem com um manto branco. Acredita que ele continue vivo? Não sei. Mas se algumas pessoas sobreviveram mais tempo do que outras, o suficiente por exemplo para gravar um discurso, ou para providenciar um enforcamento, então impõe-se a pergunta se não haveria a possibilidade de alguém sobreviver por muito tempo. E o caso de se imaginar se não haverá alguém nesta cidade que ainda continue vivo. Foi nesse exato instante que ouviram o choro. A princípio, parecia o som do vento, de tão alto, fino e agudo. Mas eles prestaram atenção, inicialmente intrigados e depois estupefatos. O choro persistia, interrompido apenas por breves acessos de tosse seca. Sairam correndo. O som era fraco e difícil de localizar. Correram pela rua afora, e o som parecia aumentar, isso os estimulava. E então, abruptamente, o som cessou. Os dois estacarão, respirando com dificuldade, ofegantes. Estavam parados no meio da rua deserta, entreolhando-se. Será que estamos ficando loucos? Perguntou Burton. Não, protestou Stoney. Nós ouvimos realmente. Esperarão. Tudo permaneceu quieto por alguns instantes. Burton olhava a rua, as casas, o furgão e estacionado na outra extremidade, em frente à casa do Dr. Benedict. O choro recomeçou então, muito alto, um uivo frustrado. Os dois homens correram. Não era muito longe, apenas duas casas adiante, do lado direito. Um homem e uma mulher estavam caídos do lado de fora, na calçada, apertando os seus peitos. Passaram por eles correndo e entraram na casa. O choro era mais alto ainda e enche os aposentos vazios. Subiram correndo as escadas, aos tropeções, e chegaram a um dormitório. Uma grande cama de casal, por fazer, uma penteadeira, um espelho, um armário. E um pequeno berço. Inclinaram-se sobre ele e afastaram os cobertores, descobrindo um bebezinho de rosto muito vermelho e aspecto extremamente infeliz. O bebê parou imediatamente de chorar, permanecendo quieto o tempo suficiente para examinar os seus rostos por baixo dos trajes plásticos. Em seguida, recomeçou a berrar. O coitadinho está assustado, disse Burton. Pegou o bebê com cuidado e começou a embalá-lo. A criança continuava a gritar. Sua boca desdentada estava muito aberta, suas bochechas vermelhas e as veias saltavam em sua testa. Deve estar com fome, disse Burton. Stoney estava preocupado. É muito pequeno ainda. Não deve ter mais que dois meses. E menino ou menina? Burton desenrolou os cobertores e foi verificar em meio às fraldas. É menino e está precisando trocar a fralda. E também ser alimentado. Olhou ao redor. Certamente deve haver uma mamadeira na cozinha. Nada disso, protestou Stoney. Nós não vamos alimentá-lo. Por que não? Não vamos fazer coisa alguma com esta criança antes de tirá-la desta cidade. Talvez a alimentação faça parte do processo da doença e as pessoas que não foram atingidas tão violentem e rapidamente sejam justamente as que não se haviam alimentado recentemente. Talvez haja algum elemento protetor contra a barra na dieta deste bebê. Talvez. Stoney deteve-se. Enfim, haja o que houver, o fato é que não podemos arriscar. Temos que esperar até que possamos colocá-lo num lugar seguro e sob controle. Burton suspirou. Sabia que Stoney estava com a razão, mas também sabia que o bebê não tinha sido alimentado pelo menos nas últimas doze horas. Não era de admirar que a criança estivesse berrando. Isto é um fato extremamente importante. É a nossa grande oportunidade, e por isso temos que protegê-la. Sou de opinião que devemos voltar imediatamente. Ainda não concluímos a contagem. Stoney meneou a cabeça. Não faz mal. Temos em nosso poder algo muito mais valioso do que qualquer outra coisa que possamos eventualmente encontrar. Temos um sobrevivente. Por um instante, o bebê parou de chorar, colocando um dedo na boca e olhando para Burton como que à espera de alguma coisa. Depois, convencido de que não receberia comida, recomeçou a berrar. E uma pena que ele não nos possa dizer o que aconteceu. Pois eu espero que possa, disse Stoney. Estacionaram o furgão no centro da rua principal, abaixo do helicóptero que planava e lhe fizeram sinal para o piloto baixar a escada. Burton segurava a criança, Stoney, o satélite Scoop. Estranhos troféus aqueles, pensou Stoney, provenientes de um lugar estranho. O bebê estava sossegado, finalmente se caçara de chorar e agora dormitava, acordando de quando em quando para choramingar e tornar a adormecer em seguida. O helicóptero baixou, levantando redemoinhos de poeira. Burton enrolou as cobertas em torno do rosto do bebê, a fim de protegê-lo. A escada foi descida e ele começou a subir com dificuldade. Stoney esperava embaixo, em pé, segurando a cápsula, envolto pelo vento, a poeira e o barulho do helicóptero. Então, subitamente, percebeu que não estava sozinho ali na rua. Virou-se e avistou um homem atrás de si. Era um velho, com cabelos grisalhos e finos, o rosto enrugado e gasto. Vestia uma longa camisola manchada de sujeira e amarelecida pela poeira. Seus pés estavam descalços. Cambaleava e tropeçava ao aproximar-se de Stoney. Seu peito arfava de exaustão por baixo da camisola. Quem é você? Perguntou Stoney. Entretanto, ele já sabia, era o homem das fotos. Aquele que fora fotografado pelo avião. Você? Balbuciou o homem. Quem é você? Foi você, você que fez isso. Como é o seu nome? Não me faça mal. Eu, eu não sou como os outros. O homem tremia de medo diante de Stoney em seu traje plástico. Stoney imaginou que, aos olhos do velho, o seu aspecto deveria ser muito estranho. Como um marciano, ou homem de outros mundos. Não me façam mal. Não vamos fazer-lhe mal, assegurou Stoney. Como é o seu nome? Jackson, Peter Jackson. Por favor, não me faça mal. Dizendo isso, fez um sinal em direção aos corpos espalhados pela rua. Eu não sou como os outros. Pode deixar, não lhe faremos nada de mal, voltou a dizer Stoney. Mas vocês fizeram mal aos outros. Não? Não fomos nós. Mas eles estão mortos? Nós não tivemos nada. Você está mentindo. Os olhos do velho estavam arregalados e ele gritava. Vocês estão mentindo. Vocês não são humanos, só estão fingindo. Sabem que eu sou um homem doente. Sabem que não podem fingir para mim. Eu estou doente, estou sangrando. Eu sei, eu já tive isto, isto. O velho cambaleou, dobrando-se em dois, segurando o estômago e contorcendo-se de dor. Está sentindo alguma coisa? O homem caiu por terra. Respirava com dificuldade e estava muito pálido. Apareceram gotas de suor em seu rosto. Meu estômago. Disse ele por fim, ofegante. É o meu estômago. E então vomitou. Seu vômito surgiu abundante, vermelho vivo, cheio de sangue. Senhor? Jackson? Mas o homem não ouvia. Estava desacordado. Seus olhos estavam fechados e ele jazia de costas. Por um momento, Stoney pensou que estivesse morto, mas logo percebeu que seu peito se movia, lenta, muito lentamente, mas se movia. Burton desceu novamente. Quem é ele? O nosso homem que vagava pela cidade. Ajude-me a levá-lo para cima. Ele está vivo? Por enquanto sim. Macacos me mordão. Usaram o guincho para içar o corpo inconsciente de Peter Jackson e depois o utilizaram mais uma vez, a fim de subir a cápsula. Em seguida, Burton e Stoney subiram lentamente a escada para o interior do helicóptero. Não retiraram suas roupas, mas instalaram uma segunda garrafa de oxigênio, a fim de possibilitar-lhes mais duas horas de respiração. Isso seria o suficiente para chegarem às instalações Wildfire. O piloto estabeleceu contato radiofônico com Werndenbarg para que Stoney pudesse falar com o Major Manchek. O que foi que descobriram? Perguntou Manchek. A cidade está morta. Temos boas provas de que se trata de um processo desconhecido. Cuidado, alertou Manchek. Estamos num circuito aberto. Compreendo. Ordenarão o esquema 712. Vou tentar. Deverá ser agora. Sim, agora. Piedmont. Sim. O satélite está em seu poder. Sim, está conosco. Muito bem. Vou providenciar a ordem. 8 Esquema 712 O esquema 712 fazia parte do estágio final do protocolo 77 Wildfire, dispondo sobre a atitude a ser tomada no caso de uma emergência biológica. Era previsto o lançamento de uma arma termonuclear de potência limitada no local onde houvesse ocorrido a exposição da vida terrestre aos organismos exógenos. O código designativo de tal esquema era o cautério, uma vez que o mecanismo da bomba visaria a cauterizar a infecção, queimando-a totalmente, evitando dessa forma a sua disseminação. Com a etapa isolada do protocolo Wildfire, a operação cautério fora decidida depois de prolongados debates entre as autoridades envolvidas no processo, ou sejam, o executivo, o Estado, a defesa e a comissão de energia atômica. A ceia, já desgostosa com a concessão de um dispositivo nuclear ao laboratório Wildfire, opunha-se a que o cautério fosse aceito como um programa. O Estado e a defesa alegavam que uma detonação termonuclear na superfície, qualquer que fosse o seu propósito, teria inevitáveis e sérias repercussões internacionais. O presidente, por fim, concordou com a criação do esquema 712, insistindo, porém, para que lhe fosse concedido o controle da decisão sobre a utilização de uma bomba para o cautério. Essa solução não agradou a Stony, mas ele se viu forçado a aceitá-la. O presidente sofrera fortes pressões para rejeitar a ideia em tótamo, e só tinha concordado com aquela solução depois de muita discussão. Além disso, havia ainda o estudo realizado pelo Instituto Hudson. O Instituto Hudson fora contratado para examinar as possíveis consequências do cautério. Em seu relatório, o Instituto indicava que o presidente poderia defrontar-se com quatro diferentes circunstâncias que talvez o obrigassem a emitir a ordem de cautério. De acordo com o grau de seriedade, tais circunstâncias seriam, a saber, um satélite ou cápsula tripulada aterrissa em área desabitada dos Estados Unidos. O presidente pode cauterizar a área sem causar grande rebuliço interno e com reduzidas perdas de vidas. Os russos podem ser informados confidencialmente das razões determinantes de quebra do Tratado de Moscou, de 1963, que proíbe experiências Nucleares de superfície. 2. Um satélite ou cápsula tripulada aterrissa numa importante cidade americana. O exemplo era Chicago. O cautério ocasionará a destruição de extensa área de Terreno e grande parcela da população, com graves consequências internas e consequências Internacionais secundárias. 3. Um satélite ou cápsula tripulada aterrissa num importante centro urbano neutro. O exemplo era Nova Delhi. O cautério determinará a intervenção americana. Com uso de armas nucleares, viçando-a deter a disseminação da moléstia em grande escala. De acordo com os estudos, havia 17 possíveis consequências da interação. americano-soviética devidas à destruição de Nova Delhi. Dentre essas, 12. Conduziriam diretamente à guerra termonuclear. 4. Um satélite ou cápsula tripulada aterrissa num importante centro urbano soviético. O exemplo era Stalingrado. O cautério determinará que os Estados Unidos informem a União Soviética do acontecido, aconselhando que os próprios russos procedam à destruição da cidade. De acordo com o Instituto Hudson, haveria seis consequências possíveis da interação americano-soviética devidas a tal acontecimento, todas elas conduzindo diretamente à deflagração da guerra. Aconselhava-se, portanto, que no caso da queda de um satélite dentro da União Soviética ou do Bloco Oriental, os Estados Unidos não informassem os russos do acontecido. A base para esta decisão consistia no cálculo de que a praga russa exterminaria de 2 a 5 milhões de pessoas, enquanto as perdas russo-americanas no caso de uma guerra termonuclear consideradas todas as possibilidades, chegariam a uma cifra superior a 250 milhões de pessoas. Como consequência do relatório apresentado pelo Instituto Hudson, o presidente e seus assessores concluíram que o controle e a responsabilidade envolvendo a operação cautério deveriam permanecer em mãos políticas e não científicas. Evidentemente, as consequências finais da decisão do presidente não poderiam ser previstas na época em que foram tomadas. Decorrida apenas uma hora da apresentação do relatório de Manchek, Washington tomou uma decisão. O raciocínio que levou o presidente a essa decisão nunca chegou a ser esclarecido, entretanto, o resultado final era bastante claro, o presidente decidiu adiar por 24 a 48 horas a convocação do esquema 7-12. Em vez disso, convocou a Guarda Nacional e isolou a área em torno de Piedmont num raio de 160 quilômetros. E ficou aguardando. 9. Flatruc. O Dr. Mark William Hall estava sentado no apertado assento traseiro do caça F-104, olhando por cima da máscara de oxigênio para a pasta que tinha no colo. Levitt lhe entregará aquela pasta antes da decolagem. Tratava-se de um pesado e grosso maço de folhas de papel, reunidas numa capa de papelão cinzento. Hall deveria ler o seu conteúdo durante o voo, mas evidentemente o F-104 não fora previsto para leitura e não havia espaço suficiente nem mesmo para manter as mãos postas, quanto mais para abrir uma pasta e ler. Mas apesar disso Hall lia. A capa da pasta exibia a palavra Wildfire em letra de forma, e, mais abaixo, a seguinte nota agourenta. O conteúdo desta pasta é absolutamente confidencial. Seu exame por pessoas não autorizadas a fazê-lo importa em crime sujeito a pena de prisão de 20 anos e multa de 20 mil dólares. Hall assobiu ao ler a nota, quando Levitt lhe entregou a pasta. Não acredite, disse Levitt. É só para intimidar. Só para intimidar uma ova. Se a pessoa errada ler esta pasta, ela simplesmente desaparecerá. Bonito? Leia e vai compreender porquê. A viagem levou uma hora e quarenta minutos, em meio a um silêncio total e sinistro, e a 1,8 vezes a velocidade do som. Hall conseguiu repassar grande parte da pasta, chegando à conclusão de que lê-la realmente seria impossível. A maioria de suas 274 páginas consistia em referências indiretas e anotações internas, totalmente incompreensíveis para ele. Mesmo a primeira página era tão ruim quanto qualquer outra. Esta é a página 1 de 274 páginas. Projeto Vildfiri Autoridade, NASA barra AMC Classificação, Altamente Secreta, Base NTK Prioridade, Nacional, DX Assunto, Implantação de um estabelecimento de alta segurança, visando a prevenir disseminação de agentes tóxicos de origem extraterrestre. Referências, Projeto CLIAM, Projeto Contaminantes 0, Projeto Cautério. Resumo do conteúdo da pasta. Por ordem executiva, iniciado o programa de construção das instalações em janeiro de 1965. Estágio de planejamento, março de 1965. Consultores, Fort Detrick e General Dynamics, EBD, julho de 1965. Recomendação no sentido de uma instalação em diversos pavimentos, situada em região isolada visando a investigação de possíveis ou prováveis agentes quentémanentes. Especificações revistas em agosto de 1965. Aprovação com revisão na mesma data. Planos finais delineados e designados AMC Subtítulo Vildfiri. Cópias Detrick, Hawkins. Escolha de local a nordeste de Montana, revista em agosto de 1965. Escolha de local a sudoeste do Arizona, revista em agosto de 1965. Escolha de local a noroeste de Nevada, revista em setembro de 1965. Local em Nevada aprovado em outubro de 1965. Construção concluída em julho de 1966. Financiamento, NASA, AMC, defesa, reservas não especificadas. Verba do Congresso para manutenção e pessoal, sob a mesma categoria. Alterações de vulto, filtros milipori, ver p. 74. Capacidade de autodestruição, nuclear, p. 88. Instrumentos de irradiação ultravioleta removidos, ver p. 81. Hipótese do homem solteiro, hipótese do homem só, p. 255. As relações de pessoal foram eliminadas desta pasta. Os nomes do pessoal poderão ser encontrados unicamente nos arquivos AMC, Wildfire. A segunda página enumerava os parâmetros básicos do sistema, conforme fora estabelecido pelo primeiro grupo de planejamento do programa Wildfire. Era uma especificação dos principais conceitos da instalação, que consistiriam de níveis basicamente similares, de sendons, todos subterrâneos. Cada um deles teria um nível de esterilidade mais elevada do que o do imediatamente superior. Esta é a página 2 de 274 páginas. Projeto, Wildfire. Parâmetros básicos. Um deverão existir cinco estágios. Primeiro estágio, não descontaminado, porém limpo. Esterilidade aproximada de uma sala de operações de um hospital ou uma sala limpa da NASA. Não haverá demora para o ingresso. Segundo estágio, processos mínimos de esterilização, banho com hexaclorofeno e metitol, sem a necessidade de imersão total. Demora de uma hora, incluindo o tempo para a troca de roupa. Terceiro estágio, processos moderados de esterilização, banho de imersão total, e radiação UV, seguida de uma demora de duas horas para execução de testes preliminares. Infecções sem febre dos tratos urinário e gastrointestinal permitem ultrapassagem. Sintomatologia virótica admitida. Quarto estágio, processo de esterilização máxima, imersão total em quatro banhos de biocaína, monoclorofina, xantolisina e profina, com irradiações intermediárias de UV e quarta com duração de 30 minutos. Toda espécie de infecção detida neste estágio, com base em sintomatologia ou sinais clínicos. Triagem rotineira de todo o pessoal. Demora de seis horas. Quinto estágio, processos de esterilização redundante, sem novas imersões ou testes, porém com destruição do vestuário duas vezes ao dia. Antibiótico gencaráter profilático por 48 horas. Triagem diária, com vistas à superinfecção, durante os oito primeiros dias. Dois cada um dos estágios inclui. Um local de repouso, individual. Dois locais de recreação, inclusive cinema e sala de jogos. Três bar automático. Quatro biblioteca, com os principais jornais transmitidos por Xerox ou TV e provenientes da biblioteca principal situada no nível I. Cinco abrigo, um complexo antimicrobiano de segurança para o caso de contaminação daquele nível. Seis laboratórios. A, bioquímica, com todo o equipamento necessário para análises de aminoácidos, determinação sequencial, potenciais o barra R, determinação de lipídios e carboidratos em seres humanos, animais e outros. B, patologia, com em, fase e LM, micrótomos e salas de secagem. Cinco técnicos em regime de tempo integral em cada nível Uma sala de autópsia Uma sala para animais experimentais C, microbiologia, com instalações completas para cultura, nutrição, estudos analíticos e imunológicos. Subseções, bacteriana, virótica, parasitológica e outras. D, farmacologia, com material para dosagem e local de recepção para estudos da especificidade de compostos conhecidos. A farmácia deverá conter as drogas relacionadas no apêndice. I, sala principal, animais para experiências. 75 espécies de camundongos geneticamente puros, 27 de ratos, 17 de gatos, 12 de cães e 8 de primatas. F, sala sem classificação específica para experiências não programadas. 7, cirurgia, para assistência e tratamento do pessoal, incluindo sala de operações para emergências agudas. 8, comunicações, para contato com os demais níveis, através de sistema audiovisuais e outros. Favor contar suas páginas Notifique imediatamente a falta de qualquer página. Favor contar suas páginas. Ao continuar a leitura, Paul descobriu que somente no nível I, o andar mais alto, haveria um grande complexo de computadores para análise de dados, mas que este computador serviria a todos os outros andares em base de tempo dividido. Tal expediente era exequível, uma vez que nos problemas biológicos o tempo real não tinha importância comparado ao tempo computado, havendo possibilidade de programação e análise simultânea de múltiplos problemas. Paul estava folheando o resto da pasta, à procura da parte que lhe interessava, a hipótese do homem só, quando deparou com uma página um tanto incomum. Esta é página 255 de 274 páginas. Por ordem do Departamento de Defesa, esta página de uma pasta altamente confidencial foi cancelada. A página é a de número, 255-255. A pasta tem o código, Wildfire. O assunto cancelado é, hipótese do homem só. Favor observar que o presente cancelamento é de caráter legal, não havendo, portanto, necessidade de notificação por parte do leitor registro dos pontos da máquina abaixo. 255 Wildfire e 255. Paul olhava para a página, com sobrou-lhe o franzido, imaginando o significado daquilo, quando ouviu o piloto falar-lhe. Doutor Hall? Sim? Acabamos de passar pelo último ponto de referência. Estaremos aterrissando dentro de quatro minutos? Muito bem, disse Hall. É, depois de uma pausa. E sabe me dizer onde exatamente estamos descendo? Creio que seja a Fletrack, Nevada. Compreendo. Decorridos alguns instantes, os flaps foram baixados e Hall percebeu uns unido, enquanto o avião diminuía a velocidade. Nevada era o local ideal para o projeto Wildfire. O chamado Silver Estate situa-se em sétimo lugar quanto à área, sendo o 49º em população, é, depois do Alasca, o estado menos denso da União. Principalmente se consideramos que 80% de sua população de 440 mil habitantes situam-se em Las Vegas, Rena ou Carson City, a densidade demográfica de 0,8 habitantes por quilômetro quadrado parece ideal para projeto da categoria do Wildfire. Na realidade, muitos desses projetos foram levados a cabo nesse estado. Além da famosa instalação atômica em Vinton Flats, existe a estação de testes de ultra-energia, em Martondale e a unidade medivator da Força Aérea, nas proximidades de Los Gados. A maioria dessas instalações está situada no Triângulo Sul do estado, tendo sido ali estabelecida em tempos que precederam o período da expansão de Las Vegas, que chega atualmente a receber 20 milhões de visitantes por ano. Mais recentemente, as áreas para experiências governamentais têm sido localizadas no canto noroeste de Nevada, região que ainda permanece relativamente isolada. As listas secretas do Pentágono incluem cinco novas instalações, de natureza desconhecida, situada nessa região. 10. Estágio 1 Paul aterrissou pouco depois do meio-dia, na hora do calor mais forte. O sol ardia num céu pálido e sem nuvens, e ele sentiu o asfalto macio sob os seus pés, enquanto caminhava do avião até o barracão situado na extremidade da pista. Ao sentir os pés afundarem naquela superfície, Paul imaginou que aquele campo teria sido concebido principalmente para utilização noturna durante a noite, com a temperatura fria, o asfalto estaria sólido. O barracão era refrigerado por dois aparelhos de ar condicionado grandes e barulhentos e estava precariamente imobiliado, uma mesa de jogo num dos cantos, a qual estavam sentados dois pilotos jogando pôquer e bebendo café. No outro canto, um guarda fazia uma ligação telefônica. De seu ombro pendia uma metralhadora. Não levantou os olhos quando Paul entrou. Havia uma máquina de café junto ao telefone. Paul caminhou até lá, acompanhado pelo seu piloto, e ambos serviram-se. Paul tomou um gole e perguntou. Onde fica a cidade, afinal? Não a vi quando nos aproximávamos. Não sei, senhor. Já esteve aqui antes? Não, senhor. Isto aqui não fica dentro das rotas habituais. Bem, então para que serve realmente este campo? Nesse exato momento, entrou Levitt, fazendo um sinal para Hall. O bacteriologista conduziu-o através dos fundos do barracão, de volta ao calor exterior, e em seguida felou entrar num Felken Sedan, azul claro ali estacionado. O veículo não apresentava qualquer marca de identificação externa e também não havia motorista. Levitt deslizou por trás do volante e fez sinal para que Hall entrasse. Quando Levitt engrenou o carro, Hall disse. Parece que por aqui não temos muito prestígio. Está enganado, temos sim. Acontece que por aqui não usamos motoristas. Na realidade, só empregamos o pessoal estritamente necessário. O número de possíveis línguas faladoras é reduzido a um mínimo. Partiram através de uma paisagem desolada e montanhosa. A distância, viam-se montanhas azuladas, fascando ao calor líquido do deserto. A estrada era esburacada e poerenta, parecia não ter sido utilizada havia anos. Hall comentou esse fato. É para disfarçar, informou Levitt. Na realidade, nos deu grande trabalho para conseguir esse aspecto. Gastamos quase 5 mil dólares nessa estrada. Por quê? Levitt deu de ombros. Para dar sumiço nas marcas deixadas pelos tratores. Uma grande quantidade de equipamento pesado passou por estas estradas e nós não queríamos que as pessoas começassem a dar tratos à bola. Por falar em cautela, disse Hall, depois de uma pausa. Estive lendo a pasta. Há algo referente a um dispositivo de autodestruição. E então? Ele existe mesmo? Existe, sim. A instalação desse dispositivo constituirá um dos maiores problemas nos estágios iniciais do planejamento do projeto Wildfire. Stony e os outros haviam insistido para que lhes fosse entregue o controle sobre a decisão de detonar ou não detonar. A Comissão de Energia Atômica e o Executivo resistirão. Nunca até então um dispositivo nuclear fora posto em mãos particulares. Stony argumentara que no caso de uma falha no laboratório Wildfire poderia não haver tempo suficiente para consultar Washington vissando a obter uma ordem presidencial para a detonação. O Presidente custará concordar com a viabilidade dessa hipótese. Eu estive lendo também, continuou Hall, que esse dispositivo está de alguma forma ligado à hipótese do homem só. Isso mesmo. Que espécie de ligação é essa? A página sobre esse assunto foi cancelada. Eu sei disso. Falaremos sobre o assunto depois. O Felken deixou a estrada esburacada, enveredando por caminho de terra macia. O carro levantou uma pesada nuvem de poeira e, apesar do calor, foram obrigados a subir os vidros. Hall acendeu um cigarro. Esse será o seu último cigarro. Sei disso. Por isso mesmo deixe-me aproveitar. Ultrapassaram uma placa à direita com os Deezers. Propriedade do governo. Entrada proibida. Entretanto não havia cerca, ou guardas, ou cachorros, apenas aquela placa, já desbotada e gasta. Belas medidas de segurança, comentou Hall. Fazemos o possível para não despertar suspeitas. O sistema de segurança é melhor do que parece. Continuaram por mais um quilômetro e meio, aos trecos, chegando então ao topo de uma colina. Subitamente Hall avistou uma grande área circular cercada, tendo uns 100 metros de diâmetro. observou que a cerca tinha aproximadamente 3 metros de altura e era consideravelmente resistente, de quando em quando, era guarnecida com arame farpado. Em seu interior, via-se uma construção de madeira, de aspecto funcional, e uma plantação de milho. Milho? Perguntou Hall. Bem achado, me parece. Aproximaram-se do portão de entrada. Surgiu um homem vestindo calças jeans e camisa de malha, vinha abrir o portão para que entrassem. Tinha nas mãos um sanduíche e mastigava vigorosamente, enquanto o destrancava. Acenou, sorriu e fez sinal para que passassem, continuando a mastigar. Junto ao portão, havia uma placa com os Deezers. Propriedade do governo. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Estação de testes para recuperação do deserto. Levitt atravessou o portão, indo estacionar junto à construção de madeira. Deixou as chaves no painel e saltou. Hall seguiu-o. E agora? Para dentro, disse Levitt. Entraram na casa, chegando diretamente a uma pequena sala. Junto a uma mesa frágil sentava-se um homem usando chapéu Stetson, camisa esporte xadrez e gravata fininha. Lia jornal e comia o seu almoço, tal qual o homem do portão. Olhou para eles e sorriu amavelmente. Olá, saudou. Olá, respondeu Levitt. Em que posso servi-los, camaradas? Estamos só de passagem. A caminho de Roma. O sujeito meneou a cabeça. Tem horas aí. O meu relógio parou ontem, disse Levitt. Que pena, comentou o homem. E por causa do calor. Uma vez concluído o ritual, o homem fez outro sinal com a cabeça e os dois passaram por ele, deixando a ante-sala e penetrando num corredor. As portas ostentavam tabuletas escritas à mão, incubação de mudas, controle de umidade, análise do solo. Havia uma meia dúzia de pessoas trabalhando na casa, todas elas parecendo muito ocupadas, se bem que trajadas informalmente. Isto aqui é realmente um posto de agricultura, comentou Levitt. Se necessário, aquele homem lá da mesa poderia conduzi-lo através da casa, explicando a finalidade do posto e das experiências que estão sendo feitas. Basicamente estão procurando desenvolver uma espécie de milho capaz de crescer em solo de baixo teor de umidade e elevada alcalinidade. E a instalação Wildfire? Aqui. Dizendo isso, Levitt abriu uma porta com os Deezars, depósito e os dois depararam com um cubículo estreito, cheio de ansinhos, inchadas e mangueiras para regar. Entre, ordenou Levitt. Paul obedeceu. Levitt seguiu-o, fechando a porta atrás de si. Paul percebeu que o piso afundava e que começavam a descer, junto com os ansinhos, mangueiras e tudo o mais. Um instante depois, viram-se numa sala moderna e vazia, iluminada por aparelhos de luz fluorescente presos ao teto. As paredes eram pintadas de vermelho. O único objeto existente na sala era uma caixa retangular, de cerca de 80 centímetros de altura, lembrando um podium. A face superior era um vidro verde brilhante. Aproxime-se do analisador, disse Levitt. Coloque as mãos espalmadas sobre o vidro. Paul obedeceu. Sentiu um ligeiro formigamento nos dedos, seguido por um zumbido emitido pela máquina. Muito bem, pode sair. Levitt colocou também as suas mãos sobre o vidro, esperou pelo zumbido, dizendo então. Agora vamos por aqui. Você se referiu às medidas de segurança. Vou mostrá-las a você antes de entrarmos em Wildfire. Fez um sinal em direção a uma porta do outro lado da sala. O que era aquilo? Analisador das impressões digitais e palmares. É totalmente automático. Faz a leitura de combinações de 10 mil linhas dermatográficas, de modo que não há possibilidade de engano. Suas memórias têm registradas as impressões de todos aqueles que têm permissão de acesso ao Wildfire. Levitt empurrou a porta. Viram-se diante de outra porta, com a inscrição, Segurança. A porta deslizou sem ruído. Entraram numa sala mergulhada em penumbra, onde havia um só homem sentado diante de painéis cheios de mostradores verdes. Olá, Drone, saudou Levitt. Como vai você? Bem, Dr. Levitt. Eu o vi chegar. Levitt apresentou-lhe ao homem da segurança. Este explicou-lhe o funcionamento do equipamento. Esclareceu que havia duas antenas de radar situadas nas colinas acima do estabelecimento. Essas antenas estavam escondidas, mas eram extremamente eficientes. Em local mais próximo, havia dispositivos de impedância enterrados no solo. Esses dispositivos assinalavam a aproximação de qualquer ser vivo pesando mais de 50 quilos, alertando então a base. Até agora nunca deixamos passar coisa alguma. E assim mesmo, se isso acontece. E então dirigindo-se a Levitt. Vamos mostrar-lhe os cães. Sim. Dirigiram-se para uma sala contígua. Havia ali nove enormes jaulas, e o aposento estava impregnado de forte odor denunciando a presença de animais. Paul viu-se diante dos nove maiores pastores alemães que já vira. Quando entrou na sala, os cães latiram para ele, sem que contudo se ouvesse qualquer som. Paul ficou espantado ao vê-los abrindo as bocas e atirando as cabeças para a frente em movimentos característicos de latido. Porém, não se ouvia qualquer som. São cães de guarda treinados pelo exército, explicou o encarregado da segurança. São preparados para a violência. Quando se anda com eles, é preciso usar roupas de couro e luvas grossas. Foram submetidos à laringotomia, por isso não pode ouvi-los. São silenciosos e ferozes. Já tiveram que usá-los alguma vez? Indagou Hall. Não? Felizmente não. Estava agora num reduzido aposento, com escaninhos. Paul encontrou um com o seu nome. Aqui mudamos de roupa, informou Levitt, mostrando-lhe uma pilha de uniformes cor-de-rosa num dos cantos. Coloque um daqueles, depois de tirar absolutamente tudo que tem sobre o corpo. Paul mudou de roupa rapidamente. Os uniformes eram folgados, de uma só peça e fechados com fecho. O eclair depois de prontos, prosseguiram através de um corredor. De repente, soou um alarma, e um portão deslizante fechou-se abruptamente diante deles. Acima de suas cabeças, uma luz branca começou a piscar. Paul sentia-se confuso e somente depois se lembraria ter visto Levitt desviar o olhar da luz que piscava. Alguma coisa está errada, disse Levitt. Você? Tirou tudo. Tirei, sim. Tudo, tudo. Anés, relógio. Paul examinou as mãos. Seu relógio continuava no poço. Volte lá e guarde o relógio no armário. Quando voltou, os dois recomeçaram sua caminhada pelo corredor. Desta vez o portão permaneceu aberto e não houve alarma. Isso também é automático? É sim. Detecta qualquer objeto estranho. Quando o instalamos, ficamos um... Pouco preocupados, pois sabíamos que detectaria óculos, marca-passos cardíacos, dentaduras postiças, enfim qualquer coisa. Felizmente nenhum dos participantes do projeto tem dessas coisas. E as obturações? O dispositivo está programado para ignorá-las. E como é o funcionamento? Para falar a verdade, não sei bem. É algo relativo ao fenômeno da capacitância. Passaram por uma placa com os seguintes deezers. Você está agora entrando no nível I. Prossiga diretamente para o controle de imunização. Paul notou que todas as paredes eram vermelhas. Comentou o fato com Leavitt. É isso mesmo. Cada um dos níveis tem uma cor diferente. O nível I é vermelho, o segundo, amarelo, o terceiro, branco, o quarto, verde e o V, azul. Alguma razão especial orientou essa escolha. Aparentemente, a marinha subvencionou há tempos um estudo sobre os efeitos psicológicos dos ambientes coloridos. Os resultados desses estudos foram aplicados aqui. Tinham chegado à imunização. Uma porta correu, revelando quatro cabinas de vidro. Vá sentar-se numa delas, ordenou Leavitt. Imagino que também isso é automático, não? Claro. Paul entrou numa das cabinas, fechando a porta atrás de si. Lá dentro, havia um divã, além de um variado e complexo equipamento. Diante do divã, estava colocada uma tela de televisão exibindo diversos pontos luminosos. Sente-se, ordenou uma voz mecânica e monótona. Sente-se, sente-se. Paul obedeceu, sentando-se no divã. Observe a tela que tem diante de si. Agora acomode o corpo no divã de forma a obliterar todos os pontos. Paul olhou para a tela, percebendo que os pontos estavam dispostos de forma a esboçar o contorno de um corpo humano. Foi mudando sucessivamente a posição do corpo até que um por um os pontos desaparecessem. Muito bem, continuou a voz. Agora podemos continuar. Diga o seu nome para confronto com os registros. O último nome primeiro, o primeiro nome por último. Mark Hall Diga o seu nome para confronto com os registros. O último nome primeiro, o primeiro nome por último. Simultaneamente, as seguintes palavras surgiram na tela. Paul, Mark Obrigado por sua colaboração, disse então a voz. Agora, por favor, queira recitar Mary Reda Little Lambie. Você deve estar brincando, protestou Hall. Uma pausa e em seguida o ruído característico de Relays e circuitos em funcionamento. E depois novamente as palavras na tela. Queira recitar, insistiu a voz. Paul sentiu-se um tanto ridículo, entretanto obedeceu e recitou, Mary Reda Little Lambie, Her fleece was white as snow, And everywhere that Mary went, the Lambie was short of God. Nova pausa e em seguida a voz. Obrigado por sua colaboração. Na tela, aparecerão as seguintes palavras. Queira, por favor, ouvir com atenção, pediu a voz mecânica. Deverá responder às perguntas seguintes com um sim ou com um não. Não forneça qualquer outro tipo de resposta. Nesta, nestes últimos 12 meses recebeu vacina de varíola. Sim. Defteria. Sim. Tifo e paratifo, A e B. Sim. Toxoid tetânico. Sim. Febre amarela. Sim, 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 eu tomei tudo. Limite-se responder o que é perguntado. Elementos que não colaboram apenas contribuem para o desperdício do precioso tempo do computador. Sim, disse Hall, vencido. Ao ingressar na equipe Wildfire fora imunizado contra todas as moléstias possíveis e imagináveis, até mesmo peste e cólera, e essas eram compulsoriamente renovadas a cada seis meses, isso além das injeções de gama globulina contra infecções de vírus. Alguma vez contraiu tuberculose ou outra moléstia microbacteriana, ou já teve algum teste intradérmico positivo? Não? Alguma vez contraiu sífilis ou outra espiroquetose, ou já teve algum teste serológico positivo? Não? No decorrer do último ano, teve qualquer infecção bacteriana grão-positiva, como estreptococo, estafilococo ou pneumococo? Não? Alguma infecção grão-negativa, como gonococo, meningococo, prúteos, pseudomona ou salmonela? Não? Alguma infecção por fungo, recente ou passada, inclusive blastomicose, estoplasmose ou coxidiomicose, ou já teve algum teste dérmico positivo para doenças fúgicas? Não? Teve recentemente alguma infecção de vírus, incluindo poliomielite, mononucleose, cachumba, sarampo, catapora ou herpes? Não? Tem alguma verruga? Não? Tem alguma alergia comprovada? Tenho sim, ao pólen da erva de Santiago. Uma pausa, seguida do aparecimento na tela de uma confusão incompreensível composta por sílabas de sua última resposta. Por fim as palavras. Por favor, queira repetir lentamente para registro em nossas células de memória. Paul repetiu lenta e claramente. pólen de erva de Santiago. imediatamente surgiram na tela as palavras. Tem alergia à albumina? Prosseguiu a voz. Não? Com isso, encerramos as perguntas formais. queira agora despir-se e, em seguida, voltar ao divã, na mesma posição, obliterando os pontos. Paul seguiu as instruções. Logo em seguida, uma lâmpada ultravioleta, presa a um longo braço, aproximou-se de seu corpo. Junto à lâmpada uma unidade visual, uma espécie de óleo perscrutador. Olhando para a tela, Paul pôde ver a impressão computada da área sob exame, começando pelos seus pés. Este é um exame para fungos, esclareceu a voz. Decorridos alguns minutos, Paul recebeu ordem de deitar-se de bruxos e a operação foi repetida. Depois lhe ordenarão que se deitasse novamente de costas, alinhando-se de acordo com os pontos. Agora procederemos à medição dos parâmetros físicos, anunciou a voz. Queira, por obsequio, permanecer deitado, quieto, durante o exame. Uma série de dutos e cabos aproximou-se do seu corpo, sendo os mesmos ajustados por mãos mecânicas. Paul identificava alguns deles, uma meia dúzia deles ajustada ao seu peito procederia ao eletrocardiograma, enquanto outros vinte e um em sua cabeça destinavam-se ao eletroencefalograma. Entretanto, havia inúmeros outros aplicados ao seu estômago, braços e pernas. Queira levantar sua mão esquerda, pediu a voz. Paul obedeceu. De algum ponto acima dele, surgiu uma mão mecânica, com um olho elétrico de cada lado. A mão mecânica examinou-a de Paul. Coloque sua mão sobre a placa à sua esquerda. Não se mova agora. Sentirá uma ligeira picada correspondente à inserção da agulha intravenosa. Paul olhou para a tela. Ela mostrava uma imagem colorida da sua mão, com as veias constituindo um desenho verde sobre um fundo azul. Obviamente, o funcionamento da máquina baseava-se em calor. Estava prestes a protestar quando sentiu uma rápida espetadela. Olhou novamente. A agulha já estava no lugar. Agora trate de ficar deitado quieto e descontraído. Durante uns 15 segundos, a máquina emitiu mais ruídos e estalidos. Em seguida, os cabos foram todos removidos. As mãos mecânicas colocaram um band-eye limpo no local da picada. Com isto ficam concluídos os seus parâmetros físicos. Posso me vestir agora? Por favor, queira sentar-se com o ombro direito voltado para a tela de televisão. Receberá injeções pneumáticas. De uma das paredes surgiu uma pistola presa a um cabo grosso. Pressionou a pele de seu ombro e disparou. Ouviu-se um chiado e Paul sentiu uma ligeira dor. Agora pode vestir-se. Fique ciente de que poderá eventualmente ser acometido de tonteiras nas próximas horas. Recebeu imunizações de reforço e gama globulina. No caso de tonteira, procure sentar-se. Se sentir outros efeitos orgânicos, tais como nauseias, vômitos ou febre, queira apresentar-se imediatamente ao controle do nível. Entendido. Sim. A saída fica à sua direita. Obrigado por sua colaboração. Esta gravação termina aqui. Paul acompanhou Levita ao longo de um corredor vermelho. Seu braço doía no local da injeção. Aquela máquina. Disse ele. E melhor não deixar que a ama fique sabendo da sua existência. Pode deixar, nós não vamos permitir que isso aconteça. Na realidade, aquele analisador eletrônico do corpo fora aperfeiçoado pelas indústrias Sandeman, em 1965, sob um contrato do governo e com a finalidade de produzir maneters físicos para os astronautas no espaço. Na época, o governo era de opinião que tal dispositivo, se bem que muito dispendioso, 87 mil dólares cada, poderia substituir um médico humano na elaboração do diagnóstico. As dificuldades de ajustamento à máquina, tanto por parte do médico quanto do paciente, eram reconhecidas por todos. O governo não pretendia liberar tais analisadores até 1971, e mesmo então exclusivamente para certas instalações hospitalares de vulto. Enquanto caminhavam pelo corredor, Paul percebeu que as paredes eram ligeiramente curvas. Onde estamos agora? No perímetro do nível I. À nossa esquerda, situam-se os laboratórios. À direita, não há nada além de rocha sólida. Havia diversas pessoas andando pelo corredor. Todas elas trajavam macacões cor-de-rosa e pareciam sérias e atarefadas. E onde estão os outros da equipe? Perguntou Hall. Aqui mesmo, respondeu Levitt, abrindo uma porta com os Dizars Conferência 7, e entrando numa sala ampla com uma grande mesa de carvalho. Stoney encontrava-se na sala. Estava em pé, ereto e alerta, parecendo alguém acabado de sair de um chuveiro frio. Ao seu lado estava Burton, o patologista, com o seu aspecto desleixado e confuso e uma espécie de medo fatigado em seu olhar. Todos trocaram saudações e sentaram-se. Stoney meteu a mão no bolso e retirou duas chaves. Uma delas era prateada e a outra, vermelha. A chave vermelha estava presa a uma corrente. Stoney entregou-a a Hall. Põe-a em seu pescoço. Hall olhou para a chave. O que é isso? Levitt interferiu. Creio que Mark não esteja ainda a par do homem só. Pensei que ele teria lido a respeito no avião. A pasta dele foi expurgada. Compreendo, disse Stoney, voltando-se para Hall. Não sabe nada a respeito do homem só. Nada, confirmou Hall, continuando a examinar a chave. Ninguém jamais lhe disse que o fator decisivo da sua seleção para integrar a equipe foi o fato de você ser solteiro. E qual é a relação disso com? O fato é, interrompeu Stoney, que você é o homem só. Você é literalmente a chave para tudo isso. Dizendo isso, Stoney pegou a sua chave e dirigiu-se para um dos cantos da sala. Apertou um botão oculto, e uma parte do revestimento de madeira deslizou para o lado, revelando um console metálico polido. Stoney inseriu a chave numa fechadura e virou-a. Imediatamente surgiu uma luz verde no console. Ele deu um passo para trás e o revestimento retornou ao seu lugar. No nível mais baixo deste laboratório, há um dispositivo automático de autodestruição nuclear. É controlado de dentro do laboratório. Colocando a minha chave eu armei o mecanismo. Assim, o dispositivo está pronto para detonar. A chave deste nível não pode ser removida, pois agora está presa no lugar. A sua chave, porém, pode ser, inserida e removida novamente. Há uma demora de três minutos entre a confirmação da detonação e o disparo da bomba. Este período de tempo destinasse a lhe permitir pensar e talvez cancelar a ordem. Paul continuava com o senho franzido. Mas por que eu? Por que solteiro? Era preciso que tivéssemos um homem que não fosse casado. Stoney abriu uma maleta, e do seu interior retirou uma pasta, entregando-a a Hall. Leia isto. Era uma pasta do Projeto Wildfire. Veja a página 255. Hall foliou até encontrá-la. Projeto, Wildfire. Alterações. Um filtro jumilipori, inserção no sistema de ventilação. Filtros inicialmente especificados com uma única camada de esterilene, com eficiência máxima de retenção de 97,4%. Substituído em 1966, quando a UPCU aperfeiçoou filtros capazes de reter organismos de tamanhos inferiores a um micron. Retenção com eficiência de 90% por camada, obrigando ao uso de camada tripla com resultado de 99,9%. O remanescente de 0,1%. O remanescente de 0,1% demasiado baixo para causar efeitos nocivos. O fator despesa resultante da utilização de 4 ou 5 camadas que aumentariam a eficiência em 0,001% considerado proibitivo em vista da reduzida vantagem adicional. Parâmetro de tolerância de 1,1% considerado satisfatório. Instalação concluída em 812-66. 2. Dispositivo de autodestruição atômica, modificação nos reguladores do tempo de detonação. Ver pasta DEF AS-77-120918 3. Dispositivo de autodestruição atômica, revisão das escalas de manutenção para técnicos K, ver AS-Worberg, pasta 77-14-0004. 4. Dispositivo de autodestruição atômica, modificação na decisão, final de comando. Ver pasta AS-DF 77-14-0023 Sumário anexo Sumário da hipótese do homem só, inicialmente examinada como hipótese nula pelo Comitê Consultivo do Projeto Wildfire. Originária dos testes levados a cabo pela USAF, NORAD, viçando-a determinar o índice de confiança a ser depositado em comandantes nas questões envolvendo decisões de vida ou morte. Os testes incluíram decisões em circunstâncias diversas, com alternativas pré-estruturadas e delineadas pela Divisão Psiquiátrica de Walter Reed, após análises feitas pela Unidade Bioestatística de NIH, BAFESDA. Foram submetidos aos testes os pilotos e o pessoal de terra da SAC, trabalhadores da NORAD e outros possivelmente envolvidos em necessidade de decisões ou com capacidade ativa positiva. O Instituto Hudson elaborou 10 situações, os elementos deveriam tomar decisão sim barra não em cada um dos casos. Essas decisões sempre diziam respeito à destruição termonuclear ou quimio-biológica de alvos inimigos. Foram coletados dados referentes a 7.420 elementos testados pelo Programa H1-H2 para análise multifatorial de variância, último teste feito por intermédio do Programa ANOVAR, discriminação final através do Programa CLASSIF. A Unidade Bioestatística do NIH resume o programa da forma seguinte. É finalidade deste programa determinar a eficiência na designação de indivíduos pertencentes a grupos distintos com base em escolhas que poderão ser estabelecidos quantitativamente. O programa estabelece os limites do grupo e a probabilidade de classificação de indivíduos como um controle de dados. O programa registra, contagem média para grupos, limites de confiança genéricos e contagem para elementos submetidos a teste individual. K. G. Borgrand, PHDNIH Resultados do estudo do homem só, através deste estudo, chegou-se à conclusão de que os indivíduos casados reagiam de forma diversa daquela observada em indivíduos solteiros em diferentes fases do teste. O Instituto Hudson forneceu respostas médias, isto é, decisões teoricamente acertadas, feitas por um computador com base em dados fornecidos para determinada circunstância. A comparação dos estudos por grupo através dessas respostas certas resultou num índice de eficiência, ou seja, uma medida do alcance da correção das decisões. Os dados indicam que os homens casados apontarão a decisão acertada somente uma vez em cada três, enquanto os solteiros acertam quatro em cada cinco vezes. Em seguida, o grupo dos homens solteiros foi novamente desdobrado, em busca de sugrupos mais apurados dentro dessa classificação. Estes resultados, correspondentes à capacidade relativa na tomada de decisões por parte dos indivíduos, não deverão ser interpretados precipitadamente. Por mais que possa parecer que os serventes sejam melhores do que os generais quando se trata de uma decisão, o fato é que a realidade é extremamente mais complexa. Os números impressos representam somas de testes e variações individuais. Os dados devem ser interpretados tendo-se isso em mente. Deixar de fazê-lo poderá levar a conclusões erroneas e perigosas. A aplicação desse estudo ao pessoal de chefia do projeto Wildfire foi levada a efeito a pedido da Comissão de Energia Atômica por ocasião da instalação da capacidade de autodestruição nuclear, o teste foi aplicado a todo o pessoal da equipe Wildfire e os resultados estão arquivados sob classificação, pessoal geral. Ver referência 77-14-0023 Os resultados dos testes especiais confirmam a hipótese do homem só, segundo a qual um homem solteiro deverá ser o encarregado de tomar as decisões de comando referentes a contextos de destruição termonuclear ou quimiobiológica. Isto é uma loucura, disse Hall, ao terminar a leitura. Entretanto, foi a única maneira pela qual conseguimos que o governo colocasse o controle da arma em nossas mãos, explicou Stoney. Vocês realmente esperam que eu coloque a minha chave e faça disparar aquela coisa? Parece que você não compreendeu. O mecanismo de detonação é automático. Se houver ruptura do isolamento em que se encontre o organismo, com a consequente contaminação de todo o nível V, a detonação se fará em três minutos, a menos que você coloque a sua chave na fechadura e a cancele. Ah! Murmurou Hall, baixinho. 11. Descontaminação Ouviu-se uma campainha tocar em algum ponto do nível. Stoney lançou um olhar rápido para o relógio de parede. Era tarde. Começou a fornecer as instruções, falando rapidamente, enquanto andava de um lado para outro da sala, com suas mãos em constante movimento. Conforme sabem, encontramos-nos no mais alto nível de uma estrutura subterrânea de cinco pavimentos. De acordo com o protocolo, levaremos 24 horas até alcançar o nível inferior, passando por processos de esterilização e descontaminação. É preciso, portanto, que comecemos imediatamente. A cápsula já está a caminho. Apertou um botão num painel existente na cabeceira da mesa, e uma tela de televisão iluminou-se instantaneamente, mostrando o satélite de formato cônico, dentro de um saco plástico, fazendo sua descida. Sua manipulação era feita por mãos mecânicas. O núcleo central deste edifício circular abriga os elevadores e as unidades de manutenção como canoes, fios e outros itens desse gênero. E por aí que estão vendo a cápsula passar. Logo será depositada num local no nível mais baixo e em condições de esterilidade máxima. Stoney continuou com as suas explicações, revelando que tinha trazido mais duas surpresas de Piedmont. A imagem da tela revelou Peter Jackson deitado numa maca, com tubos intravenosos aplicados aos seus dois braços. Este homem aparentemente sobreviveu à noite. Era ele quem andava de um lado para o outro na ocasião em que os aviões sobrevoaram a cidade e era o único ainda vivo esta manhã. E qual é o seu estado agora? — Incerto, informou Stoney. Está inconsciente e vomitou sangue hoje cedo. Começamos a aplicar-lhe dextrose na veia, a fim de mantê-lo alimentado e hidratado até que possamos chegar lá embaixo. Stoney apertou um botão e a tela apresentou nova imagem, mostrando o bebê, que gritava, preso a um leito diminuto. — Recebia soro por uma veia em sua cabeça. — Este pequenino indivíduo também sobreviveu à última noite, disse Stoney. — De modo que nós o trouxemos. Não poderíamos deixá-lo uma vez que o esquema 712 estava sendo convocado. A cidade já está agora destruída por uma explosão nuclear. Além disso, ele e Jackson são as pistas vivas que poderão nos auxiliar a desvendar essa confusão. Em seguida, para melhor compreensão de Hall e Leavitt, os dois homens relataram o que haviam visto e apreendido em Piedmont. — Fizeram uma revisão das mortes rápidas, dos suicídios estranhos, das artérias solidificadas e da ausência de sangramento. Hall escutava, aturdido. Leavitt sacudia a cabeça. — Alguma pergunta? Indagou Stoney ao concluir a narrativa. — Nada que valha a pena, disse Leavitt. — Então, mãos à obra. Começaram o seu trajeto junto a uma porta com os seguintes dizzards em letras brancas e simples, para o nível segundo. Era um aviso simples, inócuo e direto. Paul imaginará algo mais, talvez um guarda compenetrado, munido de metralhadora, ou uma sentinela para verificar os peces. — Não havia, porém, nada disso, e ele observou que ninguém ostentava distintivos ou possuía cartões de qualquer espécie. Comentou esse fato com Stoney. — É isso mesmo, respondeu Stoney. — Decidimos abolir os distintivos há tempos. — São de fácil contaminação e difíceis de esterilizar. — Geralmente são de plástico e a temperatura elevada utilizada na sua esterilização os derrete. — Os quatro homens transpuseram a porta, que bateu pesadamente às suas costas, seguida por um silvo ao ser selada. Era hermética. Paul viu-se numa sala azulejada, onde havia apenas um grande depósito com os deezars, roupas. Abriu o seu macacão e jogou-o no depósito. Seguiu-se um rápido clarão enquanto a roupa era incinerada. Então, olhando para trás, viu que a porta por onde tinha entrado ostentava uma placa com os deezars, — Não é possível o retorno ao nível e por este caminho. Deu de ombros. Os outros homens já se encaminhavam para uma segunda porta com um aviso simples, saída. Seguiu-os, mergulhando em nuvens de vapor. O odor era característico, cheirando a bosque, e ele adivinhou que se tratava de desinfetante perfumado. Sentou-se num banco, descansando, deixando que o vapor o envolvesse. Era bem fácil imaginar a finalidade daquela sala de vapor, o calor abria os poros e o vapor era inalado pelos pulmões. Os quatro homens esperaram, falando pouco, até que seus corpos ficassem recobertos por umidade lustrosa. Então penetraram na sala seguinte. — O que lhe parece isso? — Perguntou Levita Hall. — Parece um maldito banho romano. A sala seguinte continha uma banheira rasa, emergir apenas os pés, e um chuveiro, não engolir a solução do chuveiro. Evitar exposição indevida dos óleos e das mucosas. Tudo aquilo era muito assustador. Hall tentou identificar as soluções pelo cheiro, mas não o conseguiu, o chuveiro, porém, era escorregadio, o que indicava que se tratava de solução alcalina. Perguntou a Levita, e este respondeu que se tratava de solução alfaclorofina num pH 7.7. Levita informou ainda que, sempre que possível, alternavam soluções ácidas e alcalinas. Pensando bem, você verá que nos defrontamos aqui com graves problemas de planejamento. Por exemplo, como desinfetar o corpo humano, uma das mais sujas coisas do universo, sem ao mesmo tempo matar o indivíduo. É interessante. Levita afastou-se. Hall, que saíra do chuveiro pingando, olhou ao redor à procura de uma toalha. Não encontrou nada. Entrou na sala seguinte, onde secadores instalados no teto emitiam ar quente. Dos lados da sala surgiram lâmpadas UV, banhando o ambiente em luz vermelha intensa. Ficou parado ali, aguardando, até que uma campainha tocou e os secadores foram desligados. Sentiam um ligeiro formigamento na pele ao entrar na última sala que continha roupas. Desta vez não eram macacões, assemelhando-se mais a uniformes cirúrgicos, de cor amarelo claro, compostos de blusão frouxo com gola em V e mangas curtas, calças com elástico, sapatos com solas finas de borracha, muito confortáveis, como se fossem sapatilhas. De balé. O tecido era macio, um sintético qualquer. Vestiu-se e saiu com os outros por uma porta indicando saída para o nível segundo. Entrou no elevador, aguardando sua descida. Deixando o elevador, viu-se num corredor. Aqui as paredes eram amarelas e não vermelhas como as do nível I. O pessoal trajava uniformes amarelos. Junto ao elevador, havia uma enfermeira que informou. São 14 horas e 47, senhores. Poderão continuar a descer dentro de uma hora. Entraram num pequeno aposento identificado como confinamento intermediário. Em seu interior, havia meia dúzia de divãs, recobertos com plástico substituível. É melhor descansarem, disse Stoney. Durmam se puderem. Vamos precisar de todas as nossas energias ao chegarmos ao nível V. E dirigindo-se a Hall. Que tal achou o processo de descontaminação? Interessante. Vocês poderiam vendê-lo aos suecos e ganhar uma fortuna? Confesso que no fundo esperava algo mais rigoroso. Espere só, que vai piorar. Haverá exames médicos nos níveis terceiro e quarta. Depois disso, teremos uma breve conferência. Stoney deitou-se num dos divãs e adormeceu instantaneamente. Essa sua capacidade era um truque que aprenderá anos antes, na época em que fazia experiências noite e dia. Aprenderá a dormir uma hora aqui, duas ali. Era um bom expediente. O segundo processo de descontaminação era igual ao primeiro. As roupas de Hall, apesar de usadas apenas por uma hora, foram incineradas. Isso não será um desperdício? Perguntou Hall a Burton. Burton deu de ombros. É papel. Papel. Esse tecido é papel. Burton confirmou. Não é tecido. É papel mesmo. Um novo processo. Entraram no primeiro tanque de imersão total. As instruções afixadas na parede ordenaram que Hall mantivesse os olhos abertos por baixo da água. Logo descobriria que a imersão total era garantida pela ligação entre a primeira sala e a segunda, sob a forma de passagem subaquática. Nadando através dessa passagem, sentiu os olhos arderem ligeiramente, mas nada de insuportável. A segunda sala continha uma fileira de seis cabinas com paredes de vidro, semelhantes a cabinas telefônicas. Hall aproximou-se de uma delas, avistando uma placa com os deezers, entre e feche os dois olhos. Mantenha os braços ligeiramente afastados do corpo e os pés distantes 30 centímetros um do outro. Não abra os olhos até o soar de uma cigarra. A exposição prolongada à irradiação por ondas longas poderá resultar em cegueira. Seguiu as instruções, sentindo uma estranha modalidade de calor envolvendo seu corpo. Teria darado talvez uns cinco minutos, quando então soou a cigarra e ele abriu os olhos. Seu corpo estava seco. Seguiu os outros em direção a um corredor composto de quatro chuveiros consecutivos. Desta forma, passou por baixo de cada chuveiro uma vez. No final, havia sopradores, que o secaram, e roupas. Desta feita as roupas eram brancas. Os quatro homens vestiram-se e tomaram o elevador que descia para o nível terceiro. Encontraram quatro enfermeiras à sua espera. Uma delas conduziu Hall para uma sala de exame. Nesse local, foi submetido a um exame médico de duas horas, feito dessa vez não por uma máquina, mas sim por um jovem eficiente de fisionomia inexpressiva. Hall sentia-se aborrecido e pensava com os seus botões que afinal a máquina era melhor. O médico fez um exame minucioso, incluindo uma anamnese completa, nascimento, educação, viagens, condições familiares, hospitalizações e doenças passadas. Hall ficou zangado. Aquilo tudo era absolutamente desnecessário. O médico, porém, informou-lhe em tom inabalável que aquilo era simples rotina. Decorridas duas horas, juntou-se ao resto do grupo e seguiu em direção ao nível quarto. Quatro banhos de imersão total, três séries de ultravioleta e infravermelho, duas de ultrassom e, por fim, algo totalmente espantoso, um cubículo com paredes de aço, contendo um capacete preso a um suporte. As instruções esclareciam, trata-se de um aparelho ultraluminoso. Para proteger os cabelos da cabeça e os pelos faciais, coloque o aparelho sobre a cabeça apertando em seguida o botão situado abaixo. Hall jamais ouvirá falar naquele tipo de aparelho e, portanto, seguiu as instruções, ignorando o que o esperava. Colocou o capacete na cabeça e apertou o botão. Seguiu-se uma única e breve explosão de luz ofuscante, seguida por uma onda de calor que encheu o cubículo. Hall sentiu uma dor muito rápida, tão rápida que não conseguiu sequer identificá-la antes que terminasse. Retirou cuidadosamente o capacete e examinou o corpo. Sua pele estava recoberta por uma fina cinza branca. Compreendeu então que aquela cinza era a sua pele, ou melhor, tinha sido a sua pele. A máquina incinerará as camadas epiteliais externas. Seguiu para um chuveiro, retirando a cinza. Quando finalmente chegou à sala de vestir, encontrou uniformes verdes. Outro exame médico. Desta vez, foram exigidas amostras de tudo, escarro, sangue, urina, fezes. Hall submeteu-se passivamente aos testes, exames, perguntas. Estava cansado e começava a sentir-se desorientado. As repetições, as novas experiências, as cores das paredes, a mesma luz artificial suave. Finalmente foi levado de volta para a companhia de Stony e dos outros. Ficaremos seis horas neste nível, informou Stony. Isso é previsto pelo protocolo. Temos que esperar, enquanto eles fazem os nossos exames de laboratório. Poderíamos muito bem aproveitar para dormir. No fim do corredor, há quartos com os seus nomes nas portas. Mais adiante encontrasse o bar. Vamos nos encontrar lá, dentro de cinco horas, para uma conferência. Está certo? Hall encontrou o seu quarto, com uma placa de plástico na porta. Ficou surpreso ao entrar e verificar que o aposento era bastante espaçoso. Esperava dar com algo do tamanho de uma cabina de trem, mas na verdade o quarto era grande e bem mobiliado. Havia uma cama, uma cadeira, uma pequena mesa, e um console de computador com um aparelho de TV embutido. O computador despertou sua curiosidade, contudo sentia-se por demais cansado. Deitou-se na cama e adormeceu rapidamente. Burton não conseguia dormir. Estava deitado em sua cama no nível quarto, olhando para o teto e pensando. Não podia afastar de sua mente a visão daquela cidade, com aqueles corpos espalhados pela rua, sem sangramento. Burton não era hematologista, mas em seu trabalho tinha contato com alguns estudos referentes ao sangue. Não ignorava a existência de uma grande variedade de bactérias com efeitos sobre o sangue. Em suas próprias pesquisas com os estafilococos chegará à conclusão de que esses organismos produziam duas enzimas que alteravam o sangue. Uma delas, denominada exotoxina, destruía a pele e dissolvia os glóbulos vermelhos. A outra, um coagulase, revestia as bactérias com proteína, vissando-a impedir sua destruição pelos glóbulos brancos. Era possível, portanto, que bactérias alterassem o sangue. E poderiam fazê-lo de muitas maneiras diferentes, o estreptococo produzia uma enzima, estreptocinase, que dissolvia o plasma coagulado. Clostridios e pneumococos produziam uma variedade de hemolisinas, que destruíam glóbulos vermelhos. A malária e as amebas também destruíam os glóbulos vermelhos, devorando-os como se fossem alimento. Diversos outros parasitas faziam o mesmo. Portanto era possível. Isso, porém, não o ajudava a deslindar o funcionamento do organismo trazido pelo scope. Burton tentou rememorar a sequência do processo de coagulação do sangue. Lembrou-se de que podia ser comparado a uma catarata, uma enzima liberada e ativada, agindo sobre outra enzima, que então agia sobre uma terceira, e essa sobre uma quarta e assim por diante, por doze ou treze estágios até a final coagulação do sangue. Então recordou vagamente tudo o mais, os detalhes, todos os estágios intermediários, as enzimas necessárias, os metais, íons, condições locais etc. Tratava-se de algo terrivelmente complexo. Sacudiu a cabeça e tentou dormir. Levitt, o microbiologista clínico, meditava sobre os estágios de isolamento e identificação do organismo causador. Já tinha imaginado antes essa possibilidade, era um dos fundadores do grupo, um dos homens responsáveis pela elaboração do protocolo de análise da vida. Agora, entretanto, no limiar da efetivação do plano, sentia dúvidas. Dois anos antes, aquilo parecerá maravilhoso ao ser discutido, em tese, depois do almoço. Tratava-se, então, de um jogo intelectual divertido, uma espécie de teste abstrato das destrezas individuais. Mas agora, face a face com a realidade, diante do agente causador de mortes reais e estranhas, não sabia se todos os seus planos se mostrariam tão eficientes e completos quanto havia imaginado. As etapas iniciais seriam bastante simples. Examinariam a cápsula minuciosamente e colocariam tudo em meio de cultura. Nutririam então a furiosa esperança de deparar com um organismo com o qual pudessem trabalhar, submetendo-o a experiências e identificando-o. Depois, então, seria o momento de procurar descobrir o seu mecanismo de ataque. Existia já a suposição de que matava por coagulação do sangue, caso essa suposição fosse comprovada, teriam um bom ponto de partida. Mas, em caso contrário, teriam perdido um tempo precioso seguindo essa pista errada. O caso da cólera veio à sua mente. Os homens sabiam há séculos que a cólera era uma moléstia fatal, ocasionando diarreia grave, chegando a produzir por vezes, até 28 litros de fluido por dia. Isso era fato sabido, mas de certa forma não se admitia que os efeitos letais da moléstia tivessem relação com a diarreia, buscando-se descobrir algo além disso, um antídoto, uma droga, uma maneira de debelar o organismo. Foi somente nos tempos modernos que se constatou ser a cólera uma moléstia que matava basicamente por desidratação. Havendo a possibilidade de reposição rápida das perdas de líquidos sofridas pela vítima, esta conseguiria sobreviver à infecção sem outras drogas ou tratamentos. Curar a moléstia curando os sintomas Mas, no caso do Organismos do Scoop, pensava Leavitt, seria possível curar a moléstia curando-se a coagulação do sangue? Ou seria a coagulação apenas um detalhe secundário num contexto geral de problemas mais sérios? Leavitt neutria mais outra preocupação, um temor desagradável que o vinha acompanhando desde os tempos que remontavam aos estágios iniciais do planejamento do projeto Wildfire. Naquelas primeiras reuniões, Leavitt argumentara que a equipe Wildfire poderia estar cometendo o assassinato extraterrestre. Defenderá a tese de que todos os homens, por mais cientificamente objetivos, nutriam diversos preconceitos ao discutirem os problemas da vida. Um deles era a suposição de que a vida complexa era maior do que a vida simples. Isso, evidentemente, aplicava-se como verdadeiro em relação à Terra. Ao se tornarem mais inteligentes, os organismos cresciam, deixando o estágio unicelular, para se transformarem em criaturas multicelulares e posteriormente em animais de células diferenciadas, trabalhando em grupos denominados órgãos. Na Terra, a tendência desenvolverá-se no sentido de animais maiores e mais complexos. Entretanto, o mesmo poderia não se aplicar a outras partes do Universo. Em outros planetas, a vida poderia progredir em sentido inverso, em direção a formas cada vez menores. Assim como a moderna tecnologia humana aprenderá a fazer coisas cada vez menores, talvez existissem pressões evolutivas super avançadas conduzindo a formas de vida menores. Haveria indubitáveis vantagens nessas formas menores, menor consumo de matérias-primas, viagens espaciais menos dispendiosas, menores problemas de alimentação. Talvez a forma de vida mais inteligente num planeta distante não fosse maior do que uma pulga. Talvez até mesmo não fosse maior do que uma bactéria. Nesse caso, o projeto Wildfire poderia estar envolvido e engajado na destruição de uma forma de vida altamente desenvolvida, sem sequer perceber o que estava fazendo. Esse conceito não era exclusivamente de Leavitt. Fora igualmente proposto por Merton, em Harvard, e por Chalmers, em Oxford. Chalmers, um homem possuidor de um senso de humor muito ferino, definirá a coisa dando o exemplo de um indivíduo examinando uma lâmina ao microscópio e percebendo as bactérias dispostas de maneira a formar a frase, Leve-nos ao seu chefe Todos acharam a ideia de Chalmers extremamente divertida. Leavitt, porém, não conseguia tirá-la da cabeça. Pois poderia revelar-se verdadeira. Antes de adormecer, Stone ficou pensando sobre a conferência que se aproximava. E o caso do meteorito? Imaginou o que diriam Neig, ou Carp, se soubessem a respeito do meteorito? Provavelmente isso os levaria à loucura, pensou. Provavelmente nos levará todos à loucura. E então adormeceu. O setor Delta era a designação para as três salas localizadas no nível I e que abrigavam todo o equipamento de comunicação utilizado pela instalação Wildfire. Todos os circuitos de interfones e comunicação visual passavam por ali, o mesmo acontecendo com os cabos telefônicos e de teletipo vindos do exterior. Os tracos de ligação com a biblioteca e a unidade central de armazenagem também eram regulados pelo setor Delta. Basicamente, o seu funcionamento assemelhava-se ao de uma central telefônica gigantesca, totalmente controlada por computador. As três salas que compunham o setor Delta eram quietas, só se ouvia o zumbido suave dos tambores magnéticos e o estalar dos relês. Havia uma única pessoa trabalhando no local, um único homem sentado junto ao console, rodeado pelas luzes cintilantes do computador. Não havia propriamente necessidade de sua presença ali, já que não desempenhava qualquer função concreta. Os computadores eram autorreguláveis, construídos de forma a realizar correções automáticas de seus circuitos de 12 em 12 minutos. No caso de alguma leitura anormal, os computadores eram automaticamente desligados. De acordo com o protocolo, a função do homem era controlar a chegada das comunicações MCN, quais eram assinaladas por um toque de campainha na teleimpressora. Ao tocar essa campainha, ele notificava os centros de comando de cada um dos níveis, quanto ao recebimento da transmissão. caberia a ele, igualmente, comunicar qualquer ocorrência de disfunção do computador ao comando do nível I, caso se registrasse esse acontecimento tão pouco provável. Dia 3 barra Wildfire 12 A Conferência É hora de acordar, senhor. Mark Hall abriu os olhos. O quarto estava iluminado por uma luz fluorescente, pálida e uniforme. Piscou e virou, deitando sobre o estômago. É hora de acordar, senhor. Era uma bela voz feminina, suave e sedutora. Paul sentou-se na cama e examinou o quarto, estava sozinho. Alô? É hora de acordar, senhor. Quem é você? É hora de acordar, senhor. Paul esticou o braço e apertou um botão na mesa de cabeceira junto à sua cama. Uma luz apagou-se. Ficou aguardando nova manifestação da voz, ela, porém, não voltou a falar. Que maneira diabolicamente eficiente para acordar um homem, pensou Hall. Enquanto se vestia, ficou imaginando como seria o seu funcionamento. Não se tratava de simples fita, pois aparentemente reagia a alguma espécie de estímulo. A mensagem só era repetida quando Hall falava. Desejando testar a sua teoria apertou novamente o botão. Deseja alguma coisa, senhor? Indagou a voz, suavemente. Gostaria de saber o seu nome, por favor. É só isso, senhor? Sim, creio que sim. E só isso, senhor? Ficou esperando. A luz apagou-se. Enfiou os sapatos e estava prestes a sair, quando soou uma voz masculina dizendo. Aqui fala o supervisor do serviço de respostas. Doutor Hall. Gostaria que tratasse o projeto com maior seriedade. Hall riu. Isso queria dizer, portanto, que a voz reagia aos comentários e gravava suas respostas. Era, sem dúvida, um sistema inteligente. Sinto muito. Eu não estava certo quanto ao funcionamento dessa coisa. E a voz é verdadeiramente deliciosa. Essa voz pertence à senhorita. Gladys Stevens, que tem 63 anos. Ela reside em Omaha e faz as gravações de mensagens para as tripulações do SAC e para outros sistemas vocais de informação. A voz do supervisor parecia grave. Compreendo. Hall deixou o seu quarto e caminhou pelo corredor em direção ao bar. A caminho, começou a entender a razão pela qual os desenhistas de submarinos haviam sido contratados para planejar as instalações Wildfire. Sem o seu relógio de pulso, não tinha a menor ideia das horas, não sabendo sequer se era dia ou noite. Estaria o bar cheio. Seria hora do jantar ou do café da manhã. Ao chegar, verificou que o bar estava quase vazio. Levito esperava. Informou que os demais já se encontravam na sala de conferências. Empurrou em direção a Hall um copo contendo um líquido marrom escuro, sugerindo que tomasse o seu desjejum. O que é isto? Alimento 42-5 Contém tudo o que é necessário para o sustento por 18 horas de um homem de 70 quilos, em média. Hall bebeu o líquido que era charoposo e aromatizado artificialmente, fazendo com que o seu gosto se assemelhasse ao de suco de laranja. Beber suco de laranja marrom era uma sensação estranha, sem ser desagradável, uma vez passado o primeiro choque. Levito explicou que aquilo fora aperfeiçoado para a alimentação de astronautas e que continha tudo, excetuadas as vitaminas aerossolúveis. E para isso você tem que tomar esta pílula. Hall engoliu a pílula e serviu-se de uma xícara de café da máquina que havia num dos cantos. Tem açúcar. Nada de açúcar por aqui. Não utilizamos nada que possa constituir meio de cultura para bactérias. Daqui por diante, receberemos dietas ricas em proteínas. O organismo produzirá o açúcar necessário através da decomposição das proteínas. Mas nada de meter açúcar nas entranhas. Aliás, justamente o oposto. Dizendo isso, meteu a mão no bolso. Oh, não? Protestou Hall. Sim, insistiu Levitt, entregando-lhe uma pequena cápsula acondicionada em alumínio. Não, continuou Hall. Todos recebem. É de amplo espectro. Vá até o seu quarto e coloque-o antes de partirmos para os processos finais de descontaminação. Não me incomodo de me meter em todos esses banhos imundos. Não me incomodo com as irradiações todas. Mas quero ser. Escute, interrompeu Levitt. A intenção disso é fazer com que esteja o mais estéreo possível ao chegarmos ao nível V. Esterilizamos sua pele e as mucosas do trato respiratório o melhor possível. Mas até agora nada tinha sido feito quanto ao trato gastrointestinal. Está certo, concordou Hall. Mas por que supositórios? Vai se acostumar. Todos temos que usá-los nos quatro primeiros dias. Isso ainda não quer dizer que adiante, disse ele, com aquela sua expressão pessimista e estranha com a qual Hall já se familiarizará. Levantou-se. Vamos para a sala de conferências. Stony deseja falar sobre Karp. Sobre quem? Karp, Rudolf Karp. Rudolf Karp era um bioquímico nascido na Hungria e que chegará aos Estados Unidos em 1951, proveniente da Inglaterra. Obtivera um posto na Universidade de Michigan e trabalhará metódica e silenciosamente por cinco anos. Então, por sugestão de colegas do Observatório de Ann Arbor, Karp começara a estudar meteoritos, viçando-a determinar se os mesmos abrigavam alguma espécie de vida ou se havia indícios de o terem feito no passado. Levava o assunto muito a sério, sem publicar nada a respeito, trabalhando com afinco, até o início da década de 60, quando Calvin, Von, Neig e outros começaram a publicar trabalhos explosivos sobre assuntos similares. Os argumentos e contra-argumentos eram complexos, levando todos, porém, a um único substrato, toda a vez que alguém relatasse ter encontrado um fóssil ou um carboidrato proteico, ou qualquer outro indício de vida num meteorito, os críticos logo alegavam técnica laboratorial displicente e contaminação por matéria e organismos da Terra. Karp, com seus métodos lentos e cuidadosos, estava decidido a encerrar essa discussão de uma vez por todas. Anunciou que tinha tomado cuidados extremos para evitar contaminação, cada meteorito por ele examinado fora lavado em 12 soluções, inclusive peróxido, iodo, solução salina hipertônica e ácidos diluídos. Em seguida, era exposto à luz ultravioleta intensa durante um período de 12 dias. Finalmente era submerso em solução germicida e colocado em câmara de isolamento estéreo, livre de germes. Todo o trabalho subsequente era desenvolvido no interior dessa câmara. Karp, ao fragmentar os meteoritos, encontrara e isolara bactérias. Descobrira que se tratava de organismos com formato anular, capazes de crescer e de multiplicar-se. Alegava que, sendo essencialmente similares em sua estrutura as bactérias terrestres, baseados em proteína, carboidratos e lipídios, não dispunham, contudo, de núcleo celular, sendo assim a sua forma de propagação um mistério. Karp apresentara essa sua informação da maneira discreta e desprovida de sensacionalismo que lhe era peculiar, esperando obter boa receptividade. Entretanto, não foi isso o que aconteceu, foi ridicularizado pela sétima Conferência de Astrofísica e Geofísica reunida em Londres em 1961. Sentindo-se desencorajado, deixou de lado o seu trabalho referente aos meteoritos, os organismos acabaram sendo destruídos, numa explosão acidental do laboratório, na noite de 27 de junho de 1963. A experiência de Karp era quase idêntica às de Neig e outros. Entretanto, os cientistas da década de 60 não estavam interessados em acolher noções sobre a existência de vida em meteoritos. Desse modo, todas as provas apresentadas nesse sentido eram menosprezadas, afastadas e ignoradas. Restou, porém, um reduzido número de pessoas, espalhadas por uma dúzia de países, que continuavam intrigadas com o problema. Um deles era Jerem Stoney, o outro, Peter Levitt. Fora Levitt que, alguns anos antes, formulará a regra dos 48, esta funcionava como um lembrete jocoso para os cientistas e referia-se à maciça literatura reunida nos fins das décadas de 40 e 50 com relação ao número de cromossomos humanos. Durante anos e anos, afirmava-se que os seres humanos possuíam 48 cromossomos em suas células, havia fotografias para prová-la e um extenso número de cuidadosos estudos. Em 1953, um grupo de pesquisadores americanos anunciou ao mundo que o número de cromossomos humanos era 46. Mais uma vez, foram apresentadas fotos para prová-lo e estudos para confirmá-lo. E esses pesquisadores deram-se ao trabalho de reexaminar as velhas fotos e os antigos estudos, nos quais encontraram tão somente 46 cromossomos e não 48. A regra dos 48, formulada por Levitt, rezava simplesmente, todos os cientistas são cegos. E Levitt invocará a sua regra ao ver a receptividade encontrada por Karp e outros. Levitt reviu os relatórios e os trabalhos, não encontrando qualquer razão para rejeitar os estudos referentes aos meteoritos, muitas das experiências eram cuidadosas, bem encadeadas e constrangedoras. Ele lembrará-se disso ao elaborar, junto com os demais planejadores do projeto Wildfire, o estudo conhecido como Vetor 3. Junto com o Tóxico 5, esse estudo constituía uma das firmes bases teóricas do programa Wildfire. O Vetor 3 era um relatório que tratava de uma indagação crucial, caso uma bactéria invadisse a Terra, causando uma nova moléstia, de onde viria essa bactéria. Depois de consultas feitas a astrônomos e a teorias evolucionárias, a equipe Wildfire acabou por concluir que as bactérias poderiam originar-se de três fontes, a saber. A primeira e também a mais óbvia, seria um organismo de outro planeta ou galáxia, tendo a necessária proteção para resistir às temperaturas extremas e ao vácuo existente no espaço. Quanto à capacidade de sobrevivência dos organismos, não havia dúvida, existia, por exemplo, uma espécie de bactéria conhecida como termofílica que visejava sob calor extremo, multiplicando-se entusiasticamente em temperaturas que chegavam a 700 graus C. Além disso, era notória a recuperação de bactérias em Sepulotar as Egipcias, onde elas haviam permanecido seladas por milhares de anos. Essas bactérias continuavam a apresentar perfeitas condições de vida. O segredo residia na habilidade das bactérias em formarem esporos, moldando uma casca calcificada e dura em seu redor. Essa casca permitia a sobrevivência do organismo em condições de congelamento ou fervura, e, se necessário, sem alimentação milhares de anos. Combinava ainda todas as vantagens de um traje espacial com as de morte aparente. Não havia dúvidas de que um esporo poderia viajar através do espaço. Mas seria um outro planeta ou galáxia a fonte mais provável de contaminação para a Terra? Aqui a resposta era não. A fonte mais provável era justamente a fonte mais próxima, a própria Terra. O relatório sugeria a possibilidade de as bactérias terem deixado à superfície terrestre muitas iras antes, na época em que a vida começava a emergir dos oceanos e dos continentes quentes, crestados. Tais bactérias teriam partido antes do aparecimento dos peixes, dos mamíferos primitivos, muito antes do primeiro homem macaco. Elas teriam se erguido no ar, acendendo lentamente até ficar literalmente no espaço. Uma vez lá chegadas, poderiam ter evoluído em formas incomuns, chegando talvez, até mesmo a aprender como obter diretamente do Sol as energias necessárias à sua sobrevivência, sem precisar recorrer a alimentos como fonte de energia. Tais organismos poderiam igualmente ser capazes da conversão direta de energia em matéria. O próprio Leavitt lembrará a analogia existente entre as camadas superiores da atmosfera e as profundezas dos mares, ambos os meios igualmente inóspitos e igualmente viáveis. Sabia-se da existência de formas de vida em abundância nas mais profundas e negras regiões dos oceanos, onde a oxigenação é pobre e onde a luz não chega jamais. Porque o mesmo não poderia ocorrer nas regiões longínquas da atmosfera. Era verdade que o oxigênio era pobre. Era verdade também que os alimentos não existiam. Mas havendo criaturas capazes de viver quilômetros abaixo da superfície, por que não poderiam também viver quilômetros acima dela? E se realmente houvesse organismos nessa região, e se tivessem deixado a crosta terrestre muito antes do aparecimento dos primeiros homens, esses organismos seriam estranhos ao homem? Não teria sido desenvolvida qualquer imunidade, adaptação ou produção de anticorpos. Seriam seres primitivos, estranhos ao homem moderno, assim como o tubarão, um peixe primitivo que permanecerá imutável por centenas de milhares de anos, era estranho e perigoso ao homem moderno, invadindo o oceano pela primeira vez. A terceira fonte de contaminação, o terceiro dos vetores, era ao mesmo tempo o mais provável e também o mais problemático. Seriam organismos terrestres contemporâneos, levados ao espaço por espaçonave inadequadamente esterilizada. Uma vez chegados ao espaço, esses organismos seriam expostos a forte radiação, imponderabilidade e outros fatores do meio ambiente, os quais poderiam exercer um efeito mutagênico, alterando a natureza desses organismos. E assim, ao retomarem a Terra, eles seriam diferentes. Pegue-se uma bactéria inofensiva, por exemplo, o organismo responsável pelo aparecimento de espinhas ou pela dor de garganta, e faça-se com que ele assuma nova forma, virulenta e inesperada. É possível que não faça nada. É possível, porém, que demonstre uma preferência especial pelo humor aquoso interno e que invada o globo ocular. Poderá também visejar nas secreções ácidas do estômago. Ou ainda multiplicar-se sob a ação de ligeiras descargas elétricas fornecidas pelo próprio cérebro humano, ocasionando a loucura. Aos olhos da equipe Wildfire, toda essa hipótese de bactérias transformadas afigurava-se como algo forçado e improvável. É irônico que tenha sido essa a sua atitude, principalmente considerando-se o que aconteceu com a espécie Andrômeda. Mas a equipe Wildfire não dera atenção aos resultados de suas próprias experiências, à transformação rápida e radical das bactérias, e nem às provas apresentadas pelos testes feitos pelo biosatélite, em que uma série de formas terrestres fora levada ao espaço e posteriormente recuperada. O biosatélite segundo continha, entre outras coisas, diversas espécies de bactérias. Mais tarde, foi divulgado que as bactérias tinham se reproduzido numa proporção de 20 a 30 vezes maior do que o normal. As razões para tal eram ainda desconhecidas, mas os resultados eram inequívocos, o espaço era capaz de afetar a reprodução e o crescimento. E no entanto, apesar disso tudo, ninguém em Wildfire prestará atenção ao fato, até que fosse demasiado tarde. Stoney repassou rapidamente as informações, entregando em seguida a cada um do grupo uma pasta de papelão. Estas pastas, esclareceu ele, contém uma transcrição dos registros cronográficos de toda a viagem do Scoop 7. O nosso propósito ao rever essa transcrição é determinar, se possível, o que sucedeu ao satélite, enquanto ele se encontrava em órbita. E aconteceu alguma coisa com ele. Indagou Hall. Levitt forneceu as necessárias explicações. O satélite foi programado para uma órbita de seis dias, uma vez que a probabilidade de coleta de organismos é proporcional ao tempo de permanência em órbita. Após o lançamento, ele penetrou em órbita estável. E então, no segundo dia de viagem, escapou da órbita. Hall anuiu. Comecem pela primeira página, recomendou Stoney. Hall abriu a sua pasta. Não adianta perdermos mais tempo com esses detalhes. Trata-se aqui do relato de um lançamento perfeito. Na realidade, não há nada, absolutamente nada, nas primeiras 96 horas de voo, que indique qualquer problema a bordo da espaçonave. Agora queiram pular para a página 10. Todos eles viraram as páginas. E quanto às comunicações verbais durante o período crítico? Houve comunicações com Sidney, Kennedy e Grand Bahama, todas elas encaminhadas através de Houston. Houston tinha também o grande computador, mas nesse caso estava apenas auxiliando. Todas as decisões estavam sendo tomadas pelo controle da missão Scoop, em Vandenberg. Temos a transcrição das comunicações verbais no fim da pasta. Aliás, elas são bastante esclarecedoras. E quanto àquelas passagens que foram suprimidas? Perguntou Hall. O Major Manchek, de Vandenberg, informou que se referiam a um engenho russo o S encontrava naquela área. As duas estações acabaram chegando à conclusão e os russos não tinham provocado a descida do satélite Scoop, proposital ou acidentalmente o E fosse. Não houve qualquer voz discordante. Todos concordaram. É fascinante, comentou Stoney. A Força Aérea mantém uma instalação de vigia localizada no Kentucky, que rastreia todos os satélites em órbita da Terra. Tem a dupla unção de seguir os velhos satélites, cuja existência em órbita é conhecida, e rastrear S novos. Há, no momento, em órbita, doze satélites que não foram identificados. Em outras palavras, não são nossos, e seu lançamento não foi divulgado pelos soviéticos. Dizem que alguns deles deverão ser satélites de navegação para submarinos soviéticos. Os demais são considerados satélites espiões. Mas o que importa é que, russos ou não, há um bocado de satélites lá em cima. Na última sexta-feira, a Força Aérea informou que existem 587 corpos em órbita da Terra. Esse número inclui alguns velhos satélites, que já não funcionam mais, da série americana Explorer e da série russa Sputnik. que inclui igualmente os propulsores e estágios finais, enfim, qualquer coisa que esteja em órbita estável e que tenha o volume suficiente para refletir um feixe de ondas radar. É um bocado de coisa. Sim, e provavelmente deve haver muito mais ainda. A Força Aérea acha que há um monte de lixo lá por cima, porcas, parafusos, pedaços de metal, tudo isso em órbita mais ou menos estável. Não havendo correções periódicas, qualquer satélite acabará por entrar em declive e em espiral de retorno à Terra, queimando-se na atmosfera. Entretanto, até que isso aconteça, poderão escoar-se anos, e até mesmo décadas, do seu lançamento. De qualquer forma, a Força Aérea calcula que o número total de objetos em órbita individual poderia situar-se em torno dos 75 mil. Portanto, é bem possível a ocorrência de uma colisão com um desses detritos. Sim, é possível. E quanto a um meteoro? E outra possibilidade, e aliás aquela que Vendumbar parece preferir. Teria sido um acontecimento imprevisto, provavelmente choque com um meteoro. Foram registradas chuvas nesses últimos dias? Aparentemente não. Mas isso ainda não exclui a possibilidade de colisão com um meteoro. Levit Pigarril Há outra possibilidade ainda. Stony franziu o sobrolho. Conhecia a capacidade imaginativa de Levit e sabia que essa sua característica era, ao mesmo tempo, uma qualidade e um defeito. Por vezes, suas ideias eram espantosas e excitantes. Em outras ocasiões, porém, tornava-se apenas irritante. Seria um tanto forçado, disse Stony, pressupor a possibilidade de fragmentos provenientes de alguma fonte extra-galáctica, que não fosse. Concordo, interrompeu Levit. Isso é realmente muito forçado e não há qualquer prova nesse sentido. Entretanto, não creio que possamos nos dar ao luxo de desprezar totalmente essa hipótese. Nesse instante, soou um gongo suave. Em seguida, ouviu-se uma voz deliciosamente feminina, que Hall identificou como sendo a de Gladys Stevens, de Omaha, informando suavemente. Podem prosseguir para o nível seguinte, senhores. 13 Nível V O nível V era pintado de um azul suave, e todos os homens trajavam uniformes azuis. Burton mostrou o local a Hall. Este pavimento, informou ele, tem a mesma disposição dos demais. É circular, arranjado numa série de círculos concêntricos. Encontramos-nos agora no perímetro externo que é onde vivemos e trabalhamos. O bar, os dormitórios, tudo isto fica por aqui. Mais para dentro, há um anel formado pelos laboratórios. E no interior dele, hermeticamente separado de nós, encontra-se o núcleo central. E lá que estão agora o satélite e dois sobreviventes? Quer dizer que eles estão separados de nós? Isso mesmo. E como é que teremos acesso a eles? Alguma vez já usou uma caixa de luvas? Hall sacudiu a cabeça. Burton explicou-lhe então que as caixas de luvas eram caixas plásticas grandes e claras, utilizadas para a manipulação de materiais estéreis. As caixas dispunham de orifícios abertos dos lados com luvas presas aos orifícios por intermédio de junções absolutamente herméticas. Para manipular o conteúdo das caixas, as mãos eram colocadas no interior das luvas, permitindo assim movimentação livre. Dessa forma, apenas as luvas tocavam o material, sem qualquer contato com os dedos. Nós aperfeiçoamos a coisa um pouco mais e fomos mais longe. Informou Burton. Temos salas inteiras que na realidade não são nada mais que enormes caixas de luvas. Só que em vez de uma luva para cada mão, há um traje plástico completo envolvendo o seu corpo inteiro. Vendo, você compreenderá. Percorreram um corredor curvo e chegaram a uma sala com os Deezers, controle central. Leve e Testone encontravam-se no aposento, trabalhando em silêncio. O controle central era um aposento apertado, cheio de equipamento eletrônico. Uma das paredes era de vidro, permitindo que seus ocupantes pudessem olhar para a interior da sala contígua. Através do vidro, Paul pôde avistar as mãos mecânicas levando a cápsula até uma mesa e colocando-a sobre a mesma. Paul, que até então nunca vira uma cápsula, olhava com interesse. Era menor do que ele imaginara, não tendo mais de um metro de comprimento, uma das suas extremidades estava queimada e enegrecida em consequência do calor da reentrada. As mãos mecânicas, sob o comando de Testone, abriram o pequeno orifício arredondado num ponto da superfície da cápsula, a fim de exibir o seu interior. Aí está, disse Testone, retirando as mãos dos controles. Os controles tinham o aspecto de um par de articulações de bronze, o operador colocava suas próprias mãos em seu interior, onde as movimentava exatamente como desejava que as mãos mecânicas procedessem. A nossa próxima etapa será determinar se há dentro da cápsula, alguma coisa que seja biologicamente ativa. Alguma sugestão? Um rato, disse Levitt. Do tipo preto da Noruega. O rato preto da Noruega não era absolutamente preto. O nome servia tão somente para designar uma determinada espécie de animal de laboratório, talvez a mais conhecida. É evidente que em certa época ele fora tanto preto quanto norueguês, mas gerações e mais gerações incontáveis o haviam transformado num animal branco, pequeno e dócil. A explosão biológica criará uma demanda por animais geneticamente uniformes. Nos últimos 30 anos, tinham sido desenvolvidas artificialmente mais de mil espécies de animais puros. No caso de rato preto da Noruega, qualquer cientista, em qualquer parte do mundo, poderia agora utilizar esse animal em suas experiências na certeza de que outros cientistas, em outras partes, poderiam repetir ou aperfeiçoar o seu trabalho, utilizando organismos virtualmente idênticos. Em seguida, utilize um risos, acrescentou Burton. Mais cedo ou mais tarde vamos querer chegar aos primatas. Os demais do grupo concordaram. O laboratório Wildfire estava preparado para conduzir experiências com macacos de grande e pequeno porte, bem como utilizando animais menores e mais baratos. O trabalho com macacos era extremamente difícil, os pequenos primatas eram hostis, rápidos e inteligentes. Os cientistas consideravam o macaco do novo mundo, com seu rabo preto, especialmente penoso. Muitos cientistas, depois de terem convocado três ou quatro ajudantes de laboratório para segurar um macaco, enquanto lhe administravam uma injeção, viam o seu rabo preencio erguer-se de repente para agarrar a seringa e atirá-la longe. A teoria por trás das experiências com os primatas era de que esses animais eram os mais próximos biologicamente ao homem. Durante a década de 50, inúmeros laboratórios chegaram a utilizar gorilas em suas experiências, apesar das dificuldades e das despesas elevadas, por serem esses animais aparentemente mais humanos. Entretanto, por volta de 1960, ficou provado que, dentre os macacos, o chimpanzé e não o gorila era o que bioquimicamente mais se assemelhava ao homem. Levando-se em conta a semelhança com o homem, a escolha de animais de laboratório é frequentemente surpreendente. O críceto, por exemplo, é o preferido para os estudos imunológicos e do câncer, uma vez que nesses setores suas reações são extremamente semelhantes às do homem. Por outro lado, no estudo do coração e da circulação, o preferido é o porco, por serem esses seus sistemas considerados os mais semelhantes aos do homem. Stoney recolocou as mãos nos controles, fazendo movimentos lentos. Através do vidro, puderam ver os dedos de metal escuro que se deslocavam em direção à parede da sala contígua, onde eram guardados diversos animais de laboratório, colocados em cubículos separados do aposento por portas fechadas a vácuo. As mãos mecânicas abriram uma das portas e retiraram um rato, junto com a sua gaiola, colocando-a no centro da sala, nas proximidades da cápsula. O rato olhou ao redor do aposento, cheirou o ar e fez alguns movimentos como que para esticar o pescoço. Um instante depois, caiu de lado, esperneou uma vez e logo ficou imóvel. Tudo aconteceu com incrível rapidez. Paul mal podia crer no que seus olhos haviam presenciado. Meu Deus! Murmurou Stoney, que rapidez! Isso vai dificultar as coisas, comentou Leavitt. Podemos tentar traçadores, sugeriu Burton. Sim, vamos ter que recorrer aos traçadores, concordou Stoney. Que velocidade podemos obter? Milissegundos, caso seja necessário. Será necessário. Faça a experiência com o Rizus, disse Burton. De qualquer maneira, vai depois precisar dessa referência. Stoney voltou a acomodar as mãos mecânicas, dirigindo-as para a parede, abrindo outra porta e retirando uma gaiola que continha um macaco Rizus adulto, grande e marrom. O macaco soltou um guincho ao ser levantado, batendo de encontro às grades. E logo em seguida morreu, depois de colocar uma das mãos sobre o peito, com um olhar de surpresa e espanto. Stoney meneou a cabeça. Bem, pelo menos já sabemos que a coisa está biologicamente ativa. O que quer que seja que tenha sido responsável pela morte de todos em Piedmand, continua ali, mantendo-se tão potente quanto antes. Se é que potente é a palavra adequada, concluiu Stoney com um suspiro. E melhor procedermos ao exame da cápsula, disse Leavitt. Vou pegar os animais mortos e iniciar os estudos vetoriais. Depois, então, vou autopsiá-los, disse Burton. Stoney utilizou mais uma vez as mãos mecânicas. Apanhou as gaiolas contendo o rato e o macaco, colocando-as sobre uma esteira mecânica no fundo do aposento. Em seguida, apertou o botão no painel de controle, correspondente à palavra autópsia. A esteira rolante entrou logo em funcionamento. Burton afastou-se, caminhando pelo corredor rumo à sala de autópsia, sabendo que a esteira, projetada para deslocar os materiais de um laboratório para outro, teria automaticamente feito a entrega das gaiolas. Stoney voltou-se para Hall. Você é o único entre nós que exerce a medicina. Creio que tem diante de si um trabalho bastante árduo. De pediatra e geriatra. Exatamente. Veja o que pode fazer por eles. Os dois se encontraram agora na nossa sala de diversos, construída especialmente para enfrentar circunstâncias especiais e extraordinárias como esta. Lá existe uma unidade de computador que poderá ajudá-lo, a técnica lhe explicará o seu funcionamento. 14 Diversos Paul abriu a porta da sala de diversos imaginando que iria defrontar-se com tarefas realmente diversas, tratar da sobrevivência de um velho e de um bebezinho. Ambos eram vitais ao projeto e seriam, indubitavelmente, casos problemáticos. Viu-se no interior de uma pequena sala semelhante àquela que acabara de deixar. Também esta tinha uma janela voltada para uma sala interna central. Nessa sala, havia duas quemas e sobre elas estavam Peter Jackson e o bebê. Mas a coisa mais incrível eram os trajes, na sala, em pé, eretos, havia quatro trajes plásticos inflados com o formato do corpo de um homem. De cada traje partia um túnel em direção à parede. Obviamente seria preciso arrastar-se através desse túnel para então pôr-se de pé no interior do traje. Com isso, poder-se-ia trabalhar junto aos doentes dentro da sala. A moça que seria sua assistente estava ocupada, trabalhando na sala, debruçada sobre o console do computador. Ao ver Hall apresentou-se, dizendo chamar-se Karen Hanson, e em seguida explicou-lhe o funcionamento do computador. Isto aqui é apenas uma subestação do computador Wildfire que se encontra no primeiro nível. Há trinta subestações espalhadas por todo o laboratório, todas elas ligadas ao computador central. Há possibilidade de trinta poderem usá-los simultaneamente. Paul Anuil, o conceito de utilização simultânea no tempo era coisa do seu conhecimento. Sabia que até mesmo duzentas pessoas poderiam utilizar o mesmo computador ao mesmo tempo, essa possibilidade era regida pelo princípio de que os computadores trabalham extraordinariamente rápido, em frações de segundo, enquanto as pessoas operam lentamente, em segundos e minutos. Uma só pessoa a utilizar um computador era ineficiente, pois levava diversos minutos para programar instruções, tempo durante o qual o computador permanecia ocioso, aguardando. Uma vez programadas as instruções, o computador era capaz de responder quase instantaneamente. Isso queria dizer que o computador raramente trabalhava na realidade, e, assim, possibilitando a diversas pessoas utilizá-los simultaneamente, manter-se-ia a máquina mais continuamente operante. Caso o computador esteja realmente sobrecarregado, informou a técnica, poderá haver uma demora de um ou dois segundos até que receba a resposta pedida. Geralmente, entretanto, ela é imediata, aqui estamos utilizando o programa Medicom. O senhor o conhece? Paul meneou a cabeça. Trata-se de um analisador de dados médicos, explicou ela. A pessoa fornece as informações e ele responde em seguida, indicando o tratamento a fazer ou confirmando o diagnóstico. Isso me parece muito conveniente. Sobretudo rápido. Todos os exames de laboratórios são processados automaticamente. Dessa forma, é possível obter-se diagnósticos complexos, em questão de minutos. Paul olhou através do vidro para os seus dois pacientes. O que foi feito por eles até agora? Nada. No nível I, começaram a administrar-lhes infusões intravenosas, plasma para Peter Jackson e dextrose e água para o bebê. Ambos parecem agora bem hidratados e sem qualquer desconforto, Jackson continua inconsciente. Não tem sinais pupilares, mas não ri e de parece anêmico. O nosso laboratório é capaz de executar todos os exames. Absolutamente tudo. Até mesmo ensaios de hormônios da suprarenal e coisas como o tempo de tromboplastina parcial. Enfim, qualquer teste médico conhecido. Muito bem, acho bom começarmos. A moça ligou o computador. Vou lhe mostrar como se processam os exames de laboratório. Use esta lanterna e marque os exames que lhe interessarem. Basta tocar a tela com a lanterna no item desejado. Dizendo isso, passou-lhe uma pequena lanterna e apertou o botão de partida. A tela iluminou-se, surgindo os deezers. Paul ficou olhando detidamente para toda aquela lista. Em seguida, marcou os exames que desejava com a lanterna, os nomes desapareceram da tela. Encomendou uns quinze ou vinte e em seguida afastou-se. A tela ficou apagada por um instante, aparecendo em seguida as seguintes palavras. Vou tirar o sangue, se quiser começar os exames clínicos dos pacientes, disse a sua ajudante. Já entrou numa dessas salas? Paul respondeu que não. Na realidade, a coisa é bem simples. E só arrastar-se através do túnel até a roupa. Em seguida, o túnel é selado atrás da gente. Selado. Para quê? Para o caso de acontecer alguma coisa. Por exemplo, ruptura do revestimento do traje, perda da integridade de sua superfície, para utilizar a terminologia oficial. Nesse caso, as bactérias poderiam disseminar-se, indo atingir o exterior através do túnel. Quer dizer que ficamos hermeticamente fechados? Isso mesmo. O ar necessário nos é fornecido por sistemas independentes. Lá estão os dutos. Em essência, uma vez dentro do traje, a pessoa fica totalmente isolada de tudo. Mas creio que não haja razão para preocupar-se. A única possibilidade de ruptura do traje seria um corte com um bisturi, e assim mesmo as luvas têm espessura tripla já prevendo esse tipo de acidentes. A moça mostrou-lhe como deveria arrastar-se, e Paul, imitando-a, percoreu o caminho até pôr-se de pé no interior do traje plástico. Sentia-se como uma espécie de réptil gigantesco, com movimentos desajeitados, arrastando o túnel atrás de si como se fosse um rabo grosso. Decorrido um instante, ouviu um silvo, seu traje estava sendo selado. Em seguida, outro chiado, indicando a ligação da alimentação de oxigênio, tomando-se mais frio o ar ao seu redor. A assistente entregou-lhe os instrumentos de exame. Enquanto ela tirava o sangue da criança, de uma veia do seu crânio, Paul voltou a sua atenção para Peter Jackson. Um homem velho e pálido, anemia. Magro também, primeira ideia, câncer. Ideias subsequentes, tuberculose, alcoolismo, ou algum outro processo crônico. E inconsciente, Paul repassou mentalmente as possibilidades, da epilepsia ao choque hipoglicêmico e derrame cerebral. Mais tarde, Paul relataria que se sentiu tolo ao receber do computador a contagem diferencial, com todas as probabilidades de diagnóstico. Na ocasião, não conhecia a extensão da qualidade do seu programa e de sua habilidade. Verificou a pressão arterial de Jackson. Estava baixa, 85 barra 50. Pulso rápido, 110. Temperatura, 36. Respiração, 30 movimentos profundos. Examinou todo o corpo, metodicamente, começando pela cabeça e descendo. Ao provocar dor, pressionado o nervo logo abaixo da sobrancelha, o homem fez uma careta, seguida de um gesto como que para afastar Paul. Talvez, afinal, não estivesse inconsciente. Talvez apenas atordoado. Paul sacudiu-o. Senhor! Jackson! Senhor! Jackson! A princípio, o homem não reagiu. Depois, lentamente, pareceu retomar a vida. Paul gritava o seu nome ao seu ouvido, sacudindo-o vigorosamente. Peter Jackson abriu os olhos por um breve instante, balbuciando. Vá, embora! Paul continuou a sacudí-lo, mas o corpo de Jackson tornará a descontrair-se, ficando flácido e recaindo no estado de total indiferença. Paul desistiu, retomando o exame. Os pulmões estavam limpos e o funcionamento do coração parecia normal. Percebeu uma certa tensão abdominal, e Jackson teve uma ameaça de vômito, surgindo em seus lábios um pouco de matéria sanguinolenta e espumosa. Paul fez rapidamente um teste basilítico para sangue, resultado positivo. Fez um exame retal e testou as fezes. Também estas apresentaram resultado positivo quanto à presença de sangue. Virou-se para a assistente que já concluirá a retirada do sangue e colocava agora os tubos no aparelho de análise situado num dos cantos do computador. — Temos aqui um sujeito com problemas de sangramento no aparelho gastrointestinal, disse ele. — Quando é que vamos receber os resultados dos exames? A moça indicou uma tela de TV colocada junto ao teto. Os resultados dos exames de laboratório são projetados ali, assim que sejam concluídos. São também fornecidos através do console lá da outra sala. — Os mais simples vêm primeiro. — Dentro de uns dois minutos, deveremos receber o hematócrito. Paul ficou aguardando. Daí a pouco, a tela foi iluminada, surgindo o seguinte. — Bem abaixo do normal, comentou Paul. Colocou uma máscara de oxigênio sobre o rosto de Jackson e ajustou as tiras, dizendo. — Vamos precisar pelo menos de quatro unidades. — Mais duas de plasma. — Vou encomendá-las. — Para começarmos o mais rápido possível. A assistente afastou-se indo telefonar para o banco de sangue situado no nível segundo. Solicitou que o pedido fosse atendido com urgência. Enquanto isso, Paul voltava a sua atenção para a criança. — Já se passara muito tempo desde que examinaram um lactente pela última vez, e tinha esquecido como essa tarefa poderia ser difícil. Cada vez que tentava examinar seus olhos, a criança os fechava com força. Cada vez que procurava olhar sua garganta, a criança fechava a boca. Cada vez que tentava ouvir seu coração, a criança começava a gritar, mascarando os batimentos cardíacos. Paul entretanto insistiu, recordando as palavras de Stoney. Aquelas duas pessoas, apesar de totalmente diversas, representavam, porém, os dois únicos sobreviventes de Piedmont. De alguma forma misteriosa, haviam conseguido resistir à moléstia. Deveria haver algum ponto de contato entre os dois, entre o velho murcho que vomitava sangue e o bebê rosado, que chorava e berrava. À primeira vista, parecia não haver qualquer semelhança entre os dois. Aparentemente encontravam-se nas extremidades opostas do espectro, sem nada em comum. E no entanto deveria haver algo ligando os dois casos. Paul levou meia hora até completar o exame da criança. Findo o mesmo, foi obrigado a concluir que, conforme pudera observar, a criança estava perfeitamente normal. Absolutamente normal. Não apresentava nada de estranho, por mais insignificante que fosse. Exceto o fato de ter conseguido, de alguma forma, sobreviver. 15. Controle central Stoney estava sentado na sala de controle central, em companhia de Leavitt, olhando para a sala interna onde se encontrava a cápsula. Apesar de sua área reduzida, o controle central continha equipamento complexo e dispendioso. Custara 2 milhões de dólares, sendo o setor mais caro de toda a instalação Wildfire, e sua existência era vital para o funcionamento de todo o laboratório. O controle central constituía a primeira etapa para o exame científico da cápsula. Sua função principal era a detecção, a sala estava equipada para detectar e isolar micro-organismos. Segundo o protocolo de análise da vida, havia três etapas principais dentro do programa Wildfire, detecção, caracterização e controle. Primeiramente, o organismo deveria ser encontrado. Em seguida, seria estudado e compreendido. Somente depois de conhecidas suas características é que se poderia procurar controlá-lo. A função do controle central era a de encontrar o organismo. Stoney e Leavitt sentavam-se lado a lado diante dos controles e mostradores. Stoney manipulava as mãos mecânicas, enquanto Leavitt se ocupava dos aparelhos de microscopia. Naturalmente não era possível entrar na sala que abrigava a cápsula para examiná-la diretamente. Havia microscópios com controle remoto, com telas dispostas dentro da sala de controle. Esses aparelhos é que iriam fazer o serviço por eles. Na fase de planejamento, surgira o problema da dúvida se se deveria recorrer à televisão ou se seria preferível algum tipo de conexão visual direta. A televisão era mais barata e de instalação mais simples, os intensificadores da imagem de TV já estavam em uso nos microscópios eletrônicos, nos aparelhos de raio-x e em outros dispositivos. Entretanto, a equipe Wildfire acabará chegando à conclusão de que uma tela de TV seria demasiado imprecisa nesse caso. Até mesmo uma câmara de dupla potência, que transmitisse o dobro das linhas de uma televisão convencional, ainda assim forneceria uma imagem de precisão insuficiente para as necessidades. Por fim, a equipe acabou optando por um sistema óptico em que a imagem luminosa era transmitida diretamente através de um feixe de fibras de vidro em forma de serpente e em seguida exibida nos visors. Desta forma, a imagem obtida apresentava-se nítida e clara. Stoney colocou a cápsula em posição conveniente e manipulou os controles respectivos. Uma caixa negra desceu do teto, passando a perscrutar a superfície da cápsula. Os dois homens olhavam para as telas dos visors. Comece aumentando cinco vezes, disse Stoney. Levitt ajustou os controles. Ficaram olhando para o dispositivo óptico que se deslocava automaticamente em torno da cápsula, focalizando a sua superfície metálica. Fizeram uma visada completa e em seguida passaram ao exame com um aumento de vinte vezes. Desta vez, o exame levou mais tempo, pois o campo visual era mais reduzido. Ainda assim, não puderam perceber nada na superfície, não havia qualquer perfuração visível, nem depressão, nada que se identificasse como uma pequena protuberância. Vamos passar para cem, pediu Stoney. Levitt ajustou os controles e recostou-se. Estavam começando o que, segundo sabiam, seria uma busca demorada e cansativa. Provavelmente não encontrariam nada. Logo passariam para o exame do interior da cápsula. Lá dentro, talvez encontrassem alguma coisa ou talvez não. De qualquer modo, porém, retirariam amostras para exame, fazendo lâminas e semeando os raspados e esfregaços num meio de cultura. Levitt desviou o olhar dos visars para observar diretamente o interior da sala. O dispositivo óptico, suspenso do teto por meio de um conjunto de cabos e tirantes, deslocava-se automaticamente em círculos lentos ao redor da cápsula. Voltou o olhar para as telas. Havia Três telas no controle central, todas elas exibindo exatamente o mesmo campo visual, teoricamente poderiam utilizar três dispositivos, projetando três imagens diversas em três telas, cobrindo assim a cápsula na terça parte do tempo. Não queriam, porém, proceder dessa forma. Pelo menos por enquanto. Ambos sabiam perfeitamente que o seu interesse e a sua atenção seriam prejudicados pela fadiga com o correr do dia. Por mais que se esforçassem, não conseguiriam manter-se alerta o tempo todo. Portanto, se dois homens vigiassem a mesma imagem haveria menos probabilidade de que deixassem passar algum detalhe importante. A área total da cápsula cônica, que tinha 94 centímetros de altura e 30 de diâmetro na base, media pouco mais de um metro e meio quadrado. Três visadas, com aumentos de 5, 20 e 100 vezes, levaram pouco mais de duas horas. Ao fim da terceira visada, Stone sugeriu que recorressem também ao aumento de 440. Mas? Mas, o quê? Perguntou Leavitt. Estou tentado a começar o exame do interior. Se não acharmos nada, poderemos voltar ao exterior e fazer um exame a 440. De acordo. Muito bem. Então comece com 5 na parte interna. Agora Leavitt operaria os controles. Desta vez, isso não poderia ser feito automaticamente, já que o dispositivo estava programado para acompanhar os contornos de qualquer objeto de forma regular, como um cubo, uma esfera ou um cone. O interior da cápsula, entretanto, não poderia ser examinado sem o controle humano. Leavitt ajustou as lentes para o aumento de 5 vezes e passou o dispositivo para controle manual. Então encaminhou-o em direção à abertura na cápsula. Mais luz, pediu Stone que estava com o olhar fixo na tela. Leavitt fez os ajustes. 5 luzes adicionais desceram do teto, sendo ligadas e passando a iluminar a abertura. Está melhor assim. Está ótimo. Leavitt começou a operar o dispositivo ótico, enquanto olhava para a tela. Passaram-se alguns minutos até que conseguisse fazê-lo suavemente, a coordenação era difícil, do mesmo modo, que tentar escrever olhando num espelho. Logo, porém, conseguiu fazer a visada suavemente. O exame utilizando o aumento de 5 vezes levou 20 minutos. Não descobriram nada além de uma pequena depressão do tamanho de uma ponta de lápis. Por sugestão de Stone, ao passarem para o aumento de 20 vezes, começaram logo por essa depressão. Avistaram-na imediatamente. Era uma pequena partícula negra de material recortado, cujo tamanho não seria maior do que de um grão de areia. Pareceu-lhes haver porções verdes misturadas ao preto. Nenhum dos dois demonstrou qualquer reação, se bem que mais tarde Leavitt recorda-se ter tremido de agitação. Eu não podia deixar de pensar se era realmente aquilo realmente algo novo, alguma nova forma de vida. Diria ele. Na ocasião, contudo, seu comentário foi lacônico. Interessante. É melhor completarmos o exame nessa potência, disse Stone. Esforçava-se por manter a voz calma, sendo porém evidente que também ele estava extremamente agitado. Leavitt ansiava por examinar aquela porção de material com um aumento maior imediatamente. Compreendeu, entretanto, o ponto de vista de Stone. Não podiam dar-se ao luxo de conclusões precipitadas, quaisquer que elas fossem. Só podiam esperar algo de concreto se procedessem meticulosa e metodicamente para ter certeza absoluta de não haver qualquer detalhe esquecido ou passado despercebido, se não poderiam tomar um rumo em suas investigações, insistindo por horas e dias, para finalmente chegarem à conclusão de que a pista seguida não dava em nada e que haviam cometido um erro, superestimando certos detalhes, desprezando possíveis provas e perdendo tempo precioso. Assim sendo, Leavitt continuou com o exame do interior, com aumento de vinte vezes, até completá-lo. Deteve-se por uma ou duas vezes, quando imaginaram ter avistado outras manchas verdes, determinando suas coordenadas para que pudessem encontrar as mesmas áreas quando da maior potência. Escoou-se mais meia hora até que Stone se desse por satisfeito. Fizeram uma pausa para a cafeína, engolindo duas pílulas com água. A equipe concordara em que não deveriam usar anfetaminas a não ser em caso de emergência. Elas se encontravam estocadas na farmácia do nível V, mas como rotina dava-se preferência à cafeína. Leavitt sentia um gosto amargo deixado em sua boca pela cafeína, enquanto ajustava as lentes para o aumento de cem vezes e começava a terceira visada. Como da vez anterior, começaram pela depressão e pela pequena porção preta antes percebida. Ficaram desapontados, com aquele aumento, a coisa não parecia diferente do que das outras vezes, apenas maior. Puderam notar, entretanto, que era um pedaço de material de forma irregular, inerte, assemelhando-se a uma porção de rocha. E puderam perceber também que, sem sombra de dúvida, havia porções verdes misturadas à superfície e material. — Que lhe parece? — Perguntou Stoney. — Se for esse o objeto com que a cápsula colidiu, ou o mesmo se deslocava em grande velocidade ou então era muito pesado. — Pois não é suficientemente grande para desviar o satélite de sua órbita. — Concordo. — Contudo não fez uma depressão muito profunda. — O que quer dizer? — Quero dizer que ou não foi isso o responsável pela alteração orbital, ou que possui propriedades elásticas que ainda desconhecemos. — E o que é que você acha das porções verdes? — Stoney sorriu. — Espere aí. — Não vou me arriscar ainda. — Estou apenas curioso. — Levitt deu uma risada e continuou com o exame. — Os dois homens agora sentiam-se estimulados e intimamente seguros de terem feito uma descoberta. — Examinaram as demais áreas onde haviam percebido a cor verde e confirmaram a existência das manchas. — Entretanto, essas outras manchas diferiam do verde na porção de rocha. — Eram maiores e de certa forma pareciam mais luminosas. — Por outro lado, seus contornos pareciam regulares e arredondados. — Parecem pequenas gotas de tinta verde espalhadas pelo interior da cápsula, comentou Stoney. — Espero que não seja isso. — Poderíamos examinar. — Vamos esperar o resultado do exame A440. — Stoney concordou. — Já haviam decorrido quatro horas desde o início do exame da cápsula, entretanto não se sentiam fatigados. — Ficaram atentos, enquanto as telas eram obscurecidas momentaneamente com a mudança das lentes. — Quando a imagem voltou ao foco, depararam com a depressão, a porção preta e as áreas verdes. — Ampliada assim, a superfície da rocha apresentava irregularidades espantosas, parecia um planeta em miniatura, com picos recortados e vales pronunciados. — Levitt imaginou que talvez fosse exatamente isso o que tinham diante de seus olhos, um planeta minúsculo porém completo, com suas formas de vida intatas. — Sacudiu a cabeça para afastar essa ideia impossível. — Se isso é um meteoro, o seu aspecto é muito esquisito, disse Stoney. — Alguma coisa que lhe chame atenção. — Aquele ponto ali na extremidade à esquerda, Stoney apontava para a tela. — A superfície da pedra, se é que isso é pedra, é áspera por toda a parte, exceto ali onde se apresenta lisa e um tanto plana. — Como se fosse uma superfície artificial. — Stoney suspirou. — Se eu continuar olhando, pode ser que comece a pensar assim. — Vamos dar uma olhada nas outras manchas verdes. Levitt ajustou as coordenadas e focalizou a imagem. Algo de novo surgiu nas telas. Desta vez, tratava-se de um close-up de uma das manchas verdes. Ampliadas assim, suas bordas podiam ser claramente distinguidas. — Não eram lisas e sim ligeiramente denteadas, assemelhando-se quase a uma engrenagem de relógio. — Macacos me mordam! — Exclamou Levitt. — Não é tinta. O denteado é por demais regular. Foi então, enquanto olhavam, que a coisa aconteceu. Por uma fração de segundo, mais rápida que o piscar de um olho, a mancha verde tornou-se escarlate, voltando imediatamente a ficar verde. — Você viu isso? — Vi. — Você não fez qualquer alteração na iluminação. — Não? — Nem Maxi nela. — Decorrido um instante, o fenômeno repetiu-se, verde, um lampejo de escarlate e verde novamente. — Espantoso. — Isto pode ser. Então, enquanto continuavam conjeturando, o ponto tornou-se escarlate e assim permaneceu. O denteado desapareceu, a mancha aumentou ligeiramente, ocupando toda a abertura em forma de V. — Era agora um círculo completo. Depois voltou a tomar a coloração verde. — Está crescendo, observou Stoney. Trabalharam rapidamente. Foram descidas as câmaras de filmagem, registrando a imagem de cinco ângulos diferentes a uma velocidade de 96 quadros por segundo. Outra máquina intermitente registrava quadros a intervalos de meio segundo. Levitt fez descer ainda outras duas câmaras de controle remoto e as dispus em ângulos diferentes da principal. No controle central, as três telas exibiam agora aspectos diferentes da mancha verde. Será que poderíamos obter maior aumento? Indagou Stoney. — Não? — Lembre-se que decidimos que o limite seria 440. Stoney praguejou. Desejando maior aumento, seriam obrigados a dirigir-se para uma outra sala ou então recorrer aos microscópios eletrônicos. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, haveria perda de tempo. — Será que devemos começar a cultura e o isolamento? — Perguntou Levitt. — Sim, acho que poderíamos. Levitt diminuiu a potência do dispositivo ótico para aumento de 20 vezes. Agora podiam verificar que existiam quatro áreas de interesse, três manchas verdes isoladas e a rocha com a sua depressão. Apertou o botão de cultura existente no console, surgindo logo uma bandeja, numa das extremidades da sala. Sobre a bandeja, uma pilha de placas de petri-cerque-alars cobertas com plástico. Dentro de cada placa havia uma fina camada de caldo de cultura. O projeto Wildfire utilizava quase todos os meios de cultura conhecidos. Esses meios eram compostos gelatinosos, contendo diversas substâncias nas quais as bactérias poderiam alimentar-se e multiplicar-se. Além dos materiais habitualmente utilizados em laboratório, agar sanguíneo de cavalo e carneiro, agar de chocolate, simplex, meios saborados, havia ainda outros 30 meios de diagnóstico, contendo variados açúcares e minerais. Além disso, 43 meios de cultura especializada, incluindo aqueles visando ao crescimento de bacilos da tuberculose e fungos especiais, bem como os meios altamente especializados, designados pelos números, Mi-997, Mi-423, Mi-A12, e assim por diante. Junto com a bandeja, foi fornecida uma pilha de métias de algodão estéreo. Utilizando as mãos mecânicas, Stoney apanhava as métias, uma por uma, tocando com elas a superfície da cápsula e, em seguida, colocando-as no meio de cultura. Levitt, simultaneamente, fornecia dados ao computador, para que mais tarde soubessem o destino de cada uma das métias. Esfregaram assim toda a superfície exterior da cápsula, dirigindo-se em seguida para o seu interior. Muito cautelosamente, empregando visars de maior potência, Stoney apanhou porções das manchas verdes, transferindo-as para os diferentes meios. Por fim, utilizando forceps delicados, pegou a rocha e colocou-a intacta sobre um prato de vidro limpo. Todo o processo levou aproximadamente duas horas. Uma vez concluído, Levitt ligou o computador para o programa Mascout. Este programa instruiria a máquina automaticamente na manipulação das centenas de placas de Petri que haviam coletado. Algumas delas seriam depositadas em temperatura e pressão ambiente, com atmosfera terrestre normal. Outras seriam submetidas a calor e frio, pressão alta e vácuo, níveis de oxigênio baixos e elevados, luz e escuridão. A distribuição dessas placas nas diversas câmaras de cultura era um trabalho que um homem levaria dias para concluir. O computador, porém, era capaz de fazê-lo em questão de segundos. Uma vez o programa iniciado, Stoney colocou as pilhas de placas na esteira rolante. Os dois homens ficaram contemplando as placas que se afastavam rumo às câmaras de cultura. Não havia nada mais que pudessem fazer, exceto aguardar de 24 a 48 horas para então examinar os resultados. Enquanto isso, poderíamos começar a análise deste pedaço de rocha, se é que se trata de rocha. — Que tal você está na manipulação de um mi? — Meio enferrujado, disse Leavitt. Na realidade, não utilizava um microscópio eletrônico havia quase um ano. — Nesse caso, eu vou preparar a lâmina. Vamos também precisar fazer espectrometria de massa. Tudo isso está computado. Mas antes disso é preciso ter um acréscimo. Qual é o maior aumento que podemos conseguir na morfologia? Mil diâmetros. Vamos então começar por aí. Envie a rocha para a morfologia. Leavitt olhou para o painel e então apertou o botão referente à morfologia. As mãos mecânicas, sob o comando de Stoney, colocaram o prato de vidro com a rocha sobre a esteira rolante. Olharam para o relógio de parede que tinham atrás de si. Ele marcava 11 H00. Estavam trabalhando por 11 horas seguidas. — Por enquanto tudo corre bem, comentou Stoney. Leavitt sorriu, cruzando os dedos. 16. Autópsia. Burton estava trabalhando na sala de autópsia. Sentia-se nervoso e tenso, perturbado ainda por suas lembranças de Piedmont. Semanas mais tarde, rememorando seu trabalho e seus pensamentos durante a permanência no nível V, lamentaria sua incapacidade em concentrar-se. Isso porque na série inicial de suas experiências, Burton cometeu diversos erros. De acordo com o protocolo, ele deveria executar as autópsias dos animais mortos, sendo também encarregado das experiências vetoriais preliminares. Com toda a justiça, Burton não era o homem indicado para executar essa tarefa, Leavitt seria mais apropriado para tal. Entretanto, fora decidido que Leavitt seria mais útil trabalhando no isolamento e identificação preliminares. Assim, as experiências vetoriais recaíram sobre Burton. Essas experiências eram razoavelmente simples e diretas, vissando-a determinar a forma pela qual a moléstia era transmitida. Burton começou com uma série de gaiolas, dispostas em fila. Cada uma delas dispunha de fornecimento de ar independente, e esses fornecimentos poderiam ser interligados de formas variadas. Burton colocou o cadáver do rato morto dentro de uma gaiola fechada a vácuo, junto de outra gaiola contendo um rato vivo. Pressionou botões, permitindo que o ar passasse livremente de uma gaiola para outra. Ato contínuo, o rato vivo caiu de costas e morreu. Interessante, pensou ele. Disseminação através do ar? Pegou outra gaiola com um rato vivo, colocando porém um filtro milipuri entre as duas gaiolas. Esse filtro tinha perfurações de 100 angstroms de diâmetro, ou seja do tamanho de um vírus pequeno. Abriu a passagem entre as duas gaiolas. O rato continuou vivo. Ficou olhando por alguns instantes, até dar-se por, satisfeito. Fosse qual fosse o agente transmissor da moléstia, indubitavelmente o seu tamanho era superior ao de um vírus. Trocou, então, o filtro, substituindo-o por um maior, e depois por um maior ainda. Continuou aumentando sempre os filtros, até que o rato morresse. O último filtro permitirá a passagem do agente. Burton verificou o, dois microns de diâmetro, o tamanho aproximado de uma pequena célula. Pensou consigo mesmo que tinha acabado de descobrir algo realmente importante, o tamanho do agente infeccioso. Isso era importante, pois numa só experiência simples ele afastará a possibilidade de uma proteína ou uma molécula química ser a causadora do mal. Em Piedmont, ele e Stony haviam pensado na possibilidade de ser um gás, possivelmente um gás desprendido de um organismo vivo. Agora, porém, era evidente que o responsável não era nenhum gás. A moléstia seria transmitida por algum agente do tamanho de uma célula que era muito maior do que uma molécula ou uma gotinha de gás. A etapa seguinte era igualmente simples, determinar se os animais mortos eram potencialmente infecciosos. Pegou um dos ratos mortos e bombeou o ar para fora de sua gaiola. Esperou até que o ar fosse totalmente evacuado. Com a queda de pressão, o rato rompeu-se, ficando aberto, rasgado. Burton não deu importância ao fato. Tendo-se certificado de que todo o ar fora removido, substituiu-o por ar fresco, limpo e filtrado. Então fez a ligação dessa gaiola com uma que continha um animal vivo. Não aconteceu nada. Interessante, pensou. Utilizando um bisturi de controle remoto, abriu mais ainda o animal morto para ter certeza de que quaisquer organismos, por ventura existentes no interior de sua carcaça, pudessem ser liberados saindo para a atmosfera. Não aconteceu nada. O rato vivo continuava a saltar alegremente em sua gaiola. Os resultados eram bem claros, os animais mortos não eram infecciosos. Por isso, pensou ele, os abutres haviam comido as vítimas de Piedmann sem que lhes acontecesse nada. Os cadáveres não podiam transmitir a moléstia, somente os próprios micróbios, levados pelo ar, eram capazes de fazê-lo. Micróbios no ar eram letais. Micróbios nos cadáveres eram inocuos. Isso de certa forma era previsível. Relacionava-se com as teorias de acomodação e adaptação mútua entre as bactérias e o homem. Burton se interessara longamente por esse problema, tendo inclusive pronunciado conferências a respeito na Escola de Medicina de Baylor. A maioria das pessoas quando pensa em bactérias pensa automaticamente em moléstias. Na verdade, contudo, apenas 3% das bactérias ocasionam moléstias humanas, as demais são inofensivas ou até mesmo benéficas. No intestino humano, por exemplo, há uma grande variedade de bactérias que são auxiliares do processo digestivo. O homem precisa delas e depende delas. Na realidade, o homem vive em meio a um oceano de bactérias. Elas se encontram por toda parte, em sua pele, seus ouvidos e sua boca, dentro dos seus pulmões e no seu estômago. Tudo o que ele possui, toca ou respira, está impregnado de bactérias. As bactérias são onipresentes. A maior parte do tempo, a pessoa não se dá conta do fato. E há uma boa razão para tal. Tanto o homem quanto as bactérias habituaram-se um ao outro, desenvolvendo uma espécie de imunidade mútua. Cada qual adaptou-se ao outro. E também por trás disso há uma razão. Segundo um princípio da biologia, a evolução foi dirigida no sentido da potencialidade reprodutiva. Um homem facilmente destrutível por bactérias seria mal adaptado, não vivendo o suficiente para reproduzir-se. Uma bactéria que destrua o seu hospedeiro também não está bem adaptada. Pois qualquer parasita que mate o seu hospedeiro é um fracasso. Deverá morrer com a morte do hospedeiro. Os parasitas bem-sucedidos são os capazes de viver do hospedeiro sem destruí-lo. E os hospedeiros mais bem-sucedidos são os capazes de tolerar os parasitas e até mesmo tirar vantagens deles, fazendo-os trabalhar em seu proveito. As bactérias mais bem adaptadas, costumava dizer Burton, são as inofensivas ou que causam molestias insignificantes. Um indivíduo pode ser o portador em seu corpo de um célula strep viridians por 60 ou 70 anos. Durante esse período, o indivíduo cresce, e reproduz-se o mesmo acontecendo com o strep. Uma pessoa pode ser portadora de um stafaureus, levando-o por toda a parte, pagando o preço de alguma acne ou espinha esporádica. Pode, igualmente, ser portadora da tuberculose durante décadas e da sífilis por toda a vida. Não se pode dizer que essas sejam molestias insignificantes, entretanto são bem menos graves do que já o foram em certa época, pois o homem e o organismo adaptaram-se um ao outro. Era fato notório, por exemplo, que a sífilis tinha sido moléstia altamente virulenta por centenas de anos, responsável por enormes feridas supuradas por todo o corpo e frequentemente matando o seu portador em questão de semanas. Através dos séculos, porém, o homem e os espiroquetas haviam aprendido a tolerar-se mutuamente. Tais considerações não eram tão abstratas e acadêmicas como poderiam parecer à primeira vista. Nos primórdios do projeto Wildfire, Stone observara que 40% de todas as doenças humanas eram causadas por micro-organismos. Burton protestara, alegando que apenas 3% de todos os micro-organismos causavam doenças. Obviamente, apesar de poder-se atribuir boa parte das desgraças humanas às bactérias, as possibilidades de uma bactéria especial ser perigosa para o homem eram bem pequenas. E isto era devido ao fato do processo de adaptação do homem à bactéria ser muito complexo. A maioria das bactérias, observara Burton, simplesmente são incapazes de sobreviver dentro de um homem o tempo suficiente para poder causar-lhe qualquer dano. De uma forma ou de outra, as condições são geralmente desfavoráveis. O corpo ou é quente demais ou demasiado frio, ácido demais ou demasiado alcalino, o oxigênio é excessivo ou insuficiente. O corpo do homem é tão hostil para as bactérias quanto à Antártica. Isto significava que as probabilidades de um organismo vindo do espaço ser danoso ao homem eram bem poucas. Todos concordavam, achando ainda assim que o projeto Wildfire deveria ser levado a efeito de qualquer maneira. Burton certamente concordara, mas com um estranho sentimento de que suas profecias se haviam concretizado. Era evidente que o organismo encontrado era capaz de matar os homens. Não estava, porém, propriamente adaptado já que o matava morrendo ele próprio junto com a vítima. Não havia possibilidade de transmissão de cadáver para cadáver. Sobrevivia por um segundo ou dois em seu hospedeiro e em seguida morria com ele. Intelectualmente satisfatório, pensou Burton. Na prática, porém, seria necessário isolá-lo, compreendê-lo e descobrir a cura. Burton já sabia alguma coisa a respeito da transmissão e também alguma coisa referente ao mecanismo da morte, por coagulação do sangue. Restava, todavia, a indagação, de que forma os organismos penetravam no corpo. Pelo fato de a transmissão ser aparentemente feita pelo ar, seria provável o contato com a pele e com os pulmões. Os organismos poderiam abrir caminho através da pele. Ou poderiam ser inalados. Ou talvez ainda as duas coisas conjugadas. Como determiná-lo? Pensou em recobrir com uma proteção o corpo todo de um animal de laboratório, deixando exposta apenas a boca. Isso seria possível, mas levaria muito tempo. Sentou-se e ficou pensando no assunto por uma hora, muito preocupado. Finalmente decidiu-se por um expediente mais viável. Sabia que o organismo matava por coagulação do sangue. Possivelmente a coagulação seria iniciada no ponto de penetração no corpo. Se a entrada fosse pela pele, a coagulação começaria próximo à superfície. No caso dos pulmões, seria iniciada pelo peito, irradiando-se dali pelo resto do corpo. Isso era algo que poderia determinar. Usando proteínas sanguíneas carregadas de radioatividade e então examinando os animais com dispositivos cintilométricos, poderia determinar o ponto do corpo em que a coagulação era iniciada. Preparou um animal adequado, decidindo-se por um macaco rizos devido à semelhança de sua anatomia com a do homem, injetou-lhe a substância radioativa, um isótopo de magnésio, e ajustou o aparelho. Em seguida, prendeu o macaco e posicionou o aparelho acima do seu corpo. Agora estava pronto para começar. O dispositivo faria com que os resultados fossem marcados numa série de representações gráficas sobre contornos de um corpo humano. Ajustou o programa do computador e em seguida expôs o rizos ao ar contendo o micro-organismo letal. Imediatamente ouviu-se a impressora do computador começar a exibir os resultados. Em três segundos estava tudo terminado. A impressão fornecer ali a informação de que precisava, a coagulação iniciava-se nos pulmões, espalhando-se em seguida através do resto do corpo. Além dessa, fora obtida mais uma informação adicional. Burton diria mais tarde. Eu estava preocupado com o fato de que talvez a morte e a coagulação não coincidissem, ou pelo menos não coincidissem exatamente. Parecia-me impossível que a morte pudesse ocorrer em apenas três segundos, sendo porém mais improvável ainda que o volume total do sangue, quase cinco litros, pudesse solidificar-se num espaço de tempo tão curto. Estava curioso por descobrir se haveria a possibilidade da formação de um só coágulo crucial no cérebro, desencadeando-se pelo resto do corpo um processo mais lento. Burton já se preocupava com o cérebro nesse estágio inicial de suas experiências. É frustrante verificar, em retrospecto, que ele não tenha prosseguido nessa linha de raciocínio até chegar à sua conclusão lógica. Deixara de fazê-lo em virtude dos resultados obtidos, segundo os quais a coagulação principiava pelos pulmões, prosseguindo então para as carótidas e o cérebro um ou dois segundos depois. Assim sendo, Burton desviou o seu interesse imediato do cérebro. E o seu erro foi consolidado em sua experiência subsequente. E o seu erro foi consolidado em sua experiência.